Sim, eu vou reviver um dos dinossauros herbívoros mais perigosos do Minecraft. Eu fiz até uma jaula bem segura pra caso ele queira escapar. Eu só não sei se vai dar certo, vamos testar. Pela primeira vez na série, cara, eu começo o vídeo com inventário organizado com tudo que eu vou utilizar apenas no episódio. E bom, antes de eu começar esse episódio, eu dei uma organizada geral no parque, comecei a colocar algumas tochas pra estar iluminando e também eu lotei o alimentador dos nossos dinossauros. Porque graças a Deus não tem mais nenhum problema no parque inteiro. Todos! Ah... Eu acho que eu falei cedo demais sobre o nosso parque que tá tranquilo. Por alguma forma, o nosso estegossauro, ele tá fora da jaula dele. Eu não sei como que isso aconteceu, mas ele tá fora. E cadê o parasolófos? Ai, 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 a boca suja. Só foi eu falar que tudo tava tranquilo, que dois dinossauros fugiram. Ai, ai, brincadeira. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o estegossauro de volta pra jaula dele? Acho que esse tamanho tá bom. Vem cá, estegossauro, seu safado. Não fucha mais, hein? Ah, tô de olho no C. Entra aí, devagarzinho. Pronto, fica aí dentro quietinho, um bom garoto. Mano, por que que ele fugiu? Ele tá triste ou ele tá feliz? Qual que é o sentido dele ter fugido da jaula, então? E como que ele fugiu? A jaula tava tampada. Eu acho que deve ter sido algum bug do servidor, porque não tem explicação, cara. Tudo fechado e o dinossauro conseguiu fugir. Ah, é, falando nisso, eu tenho que terminar essa jaula do nosso parasolófos. Eu nem terminei ela, esqueci. Eu vou precisar pegar algumas cobaystone e vidro eu já tenho. Então, vamos só pegar a cobaystone, que aí a gente já dá um ponto final na nossa jaula e já termina tudo. E é esse aqui que a gente vai fazer hoje, cara. Esse é um dos mais brabos pra mim, vocês vão ver. Da série DinoCraft. Ah, começando por o quê? Eu vou ter que pegar aqui algumas cobaystone pra gente tampar a parte de volta lá do nosso parasolófos. E outra coisa, como hoje eu vou reviver alguns dinossauros, que eu não consegui reviver do último. A comida herbívoro vai ser a que eu mais vou estar utilizando. Então, vamos tirar essas bunny meal daqui, porque tá lotada de bunny meal no inventário. Olha isso, mano, a quantidade de bunny meal que a gente tem. Cê tá doido. É bunny meal que não acaba mais. Ó, tanto, tanto. Tá doido, véi. O item que mais rende pra gente aqui nessa farm é a bunny meal. E eu ainda tô indignado como o nosso Cegostauro fugiu. Mas acontece. O parasolófos deve estar dentro aqui de alguma coisa, véi. Ou ele escapou e fugiu. Mas ele deve estar perto do parque. É só olhar aqui e saber onde ele foi. Vamos terminar a jaula dele primeiro? Aí a gente tem que fazer essa cobaystone. Qual que é essa mesmo? Não lembro. É Small Tiles. Vamos transformar aqui, então. Small Tiles. Aqui, Small Tiles. Belezura. Será que eu tampo o teto da jaula do parasolófos, gente? O que vocês acham? Não sei, cara. Porque ele, querendo ou não, ele é herbívoro. E mesmo assim, ele pode pular aqui pra cara. Vamos tampar pra segurança? Nossa, que susto, cara. Eu olhei pra ele. Aí eu achei que era uma aranha gigante. Mas não. É a parte do rabo do nosso Rafa os Rex, véi. Caraca, que susto que me deu agora. Na moral, agonia de aranha gigante, hein? Quem faz parte desse time também de agonia de aranha. Bate aqui. Prontinho. Teto super tampado. Show de bola. Agora sim tá tudo tranquilo no nosso pai. Tirando isso, eu acho que tá tudo certo, cara. Vamos dar só uma revisada aqui de longe. Pinteranodontalê. Megalodonus. Açauros. Indoraptor. Indominus. Ali no fundo também tá tranquilo. É. É isso. Tá de boa. A gente pode começar a fazer as jaulas novas. Ontem eu coloquei pra fazer nascer vários dinossauros. E eu vou tá usando algum deles. Eu vou começar com o Triceratops e o nosso Teresinosauros. O único triste é que eu não tenho mais jaula sobrando. Vou ter que fazer nova, meus caros. Essa é a realidade nua e crua. Vamos ter que começar a criar novas jaulas. E ó, o que que pega? Se a gente olhar aqui no nosso mapa, tá muito bonito o parque. Tá legal. E aqui embaixo a gente tem um dinossauro. Ó, eu nem mostrei pra vocês, mas olha como é que ficou aqui bonitinho, cara. O nosso dinossauro no parque ficou muito lindo. Mas, olhando daqui de cima, tá tudo bonito. Os únicos lugares que realmente tá feio do nosso parque é nessa parte aqui do canto, aonde tem o T-Rex, e aqui pra cá. Porém, eu acho que se eu mexer um pouquinho nessa parte e continuar mexendo aqui na montanha de cima, vai ficar muito bonito. Resumido, eu quero fazer uma jaula nessa parte daqui. Porque eu acho que vai ficar muito bonito e também vai tirar essa feioura que tá nessa jaula do T-Rex. Vamos só tirar esses vidros, que já faz alguns episódios que eu falei que ia tirar e não tirei até agora, né? É, relaxado, né, gente? É assim mesmo, acontece. Me desculpa por ser assim, cara. Um dia eu mudo, eu prometo. Tá pego o tamanho do slime ali em cima. Tô de boa, hein, senhor do slime? Quero atento com ninguém, não. Não, fiz por esse! Eu quebrei a jaula do T-Rex? Nossa, eu quebrei sem querer, velho. Nem me toquei nisso. Ainda bem que eu trouxe uma cama, cara. Que aí eu não preciso preocupar. Nossa, eu coloquei algumas coboi-stone aqui na parte de cima e já deu outra cara pra jaula do T-Rex. Por que saiu as partículas verdes dele? Será que ele cresceu? Ué, do nada, meu irmão. Aí, pronto. Vai ser assim a jaula do T-Rex, meus caros. Nova jaula. Depois eu volto pra cá com algumas coboi-stone e termino de arrumar. Só tem que tirar essa parte daqui, ó, porque isso aqui é perigosíssimo. Não consegue escapar pra esse lugar. Ih, já descarregou. É bom que eu vou lá e busco coboi-stone. Ah, qual que eu me esqueço? Agora a gente tem a nossa coboi-stone, que dá pra teleportar. E é bom também que eu passo aqui no meu laboratório e consigo limpar meu inventário com umas coisas que eu não vou utilizar agora, pelo menos. Mano, eu vim dar uma olhada na nossa Indominus fêmea. E olha só, galera, ela tá crescendo muito. E o Alossauro também, véi. Vamos fazer uma competição? Vamos ver qual desses aqui vai crescer mais? Eu volto no Alossauro. Quem é que você acha que vai crescer mais dos dois? Tem também o nosso Brachiosauro. Cadê ele? Que é o Brachiosaurus. Já começou a mostrar o crescimento que eu falei, hein? Ó, ó, vamos ver. Nove dias. Com nove dias ele tá assim já. Ei, belezura. Ô, e lembra, né, aqui tinha Bonemil. Então quer dizer que ele também se alimenta do chão. Vamos sempre plantar, pra ele tá conseguindo se alimentar aqui pra cá. Então quer dizer que dos Brachiosauros, os dinossauros herbívoros no caso, ele se alimenta das folhas das árvores e também do chão. Isso é bom. É uma boa ideia, dá pra gente saber. Deixa eu só pegar a minha picareta rapidinho, porque eu vou usar ela. Aí carregou tudo, maravilha. Ah, gente, e teve um certo episódio que eu coloquei o Brachiosaurus pra nascer. E falei pra vocês que era um dos dinossauros mais altos. E não. O nosso Raptor, Marcos Antônio, ele falou que o dinossauro mais alto é o Argentinosauro. E eu lembro que tinha até um amigo meu, o Luiz, pra quem não conhece. Ele falou isso também, que o dinossauro mais rápido é o Argentinosauro. Mas bora. Ontem no último episódio, a gente fez esse desenho de dinossauro que ficou muito lindo, cara. Olhando aqui no mapa, olha que legal. O único ranker ficou de cabeça pra baixo, né? Eu deveria ter feito invertido. Mas ficou muito bonitinho. E aí a gente tem que usar a nossa arena de dinossauros, hein? A gente não usou até agora. Mas, o que eu quero fazer? Agora que a gente já fez um desenho ali em cima, eu quero começar a utilizar essa parte aqui atrás do parque. Pra começar a expansão e ter mais lugares aqui com coisas, hein? Entendeu? Com quatro ações, com coisas assim. Então a gente vai começar fazendo o nosso primeiro, que é o Teresinossauro, que eu falei pra vocês. Ele é um dos herbívoros que eu mais gosto, cara. Eu vou deixar passando umas imagens aí. Porque o Teresinossauro é aquele herbívoro que tem umas garrinhas muito zica. Eu quero muito fazer ele. E o bom é que a gente não precisa fazer uma jaula gigantesca, né? Pra deixar ele ficar... É, eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Só vou aterrar alguns lugares aqui pra ficar certinho a terra pro nosso herbívoro. Mano, eu acho que eu vou colocar um do lado do outro, hein, galera? O que vocês acham? O Teresinossauro e o Triceratops do Reborn também. Um pertinho do outro. É, tá um espaço massa já. Não tem pra aqui ficar mexendo tanto, senão que você já conhece o erro que dá quando a gente mexe muito. Vamos lá, fazer então a primeira marcação da jaula, que vai ser a do Teresinossauro. Não precisa ser uma jaula enorme, lembrando. Então esse tamanho aqui tá perfeito já. Ó, eu aumentei só um pouquinho, só pra segurança, por medo. Vai aqui, não vai ficar muito boa a jaula. Aí tá ótimo esse pedaço. Aê, beleza, maravilha. Aproveita, galera, se inscreve no canal se você quer novo, deixa o like e comenta o emojizinho de camisa de novo. Porque pra quem perdeu, ontem lançou as camisetas do canal. Que tá passando o ladinho aqui pra vocês. Não perde tempo, corre no link que tá na descrição e já compra a sua camiseta. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 de altura, porque o Teresinossauro, querendo ou não, ele cresce muito, cara. Vocês vão ver o tamanho que ele fica. Ainda mais aquelas garras que ele tem gigantescas. Nossa senhora, que medo aquelas garras. Beleza, essa daqui vai ser a jaula do nosso Teresinossauro. E eu queria fazer uma outra aqui perto. Eu acho que eu vou aterrar esse lugar aqui, ó. E eu vou fazer o Teresinatops, o que vocês acham? Ou é uma boa, hein? Dá pra fazer uma bem aqui, ó. Beleza, eu vou fazer isso mesmo. Vamos gastar o resto da energia que tá nessa picarita aqui? Vai ficar muito show, cara. Na moral, uma jaula perto da outra. Vai ficar muito bonito, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa aqui mais pra baixo. Ainda bem que eu trouxe todos os recursos já, hein? Eu vou ter que ir lá buscar mais essa parte de baixo. Eu esqueci de trazer mais dela. E eu acho que eu já vou até aproveitar, gente, e colocar uma Waystone aqui, hein, ó. Colocá-la bem no centro. E vou colocar aqui, ó. Teresinossauro e Triceratops. Beleza. Nossa, ô, descarregou tudo as minhas coisas. A Jetpack e a Atomic Dissembler também. Vamos lá continuar os trabalhos. Eu acho que eu trouxe tudo que a gente vai precisar. Então, talvez dê certinho a quantidade pra criar jaulas. Nossa! Ah, é, não? Eu já trouxe. Nossa, eu fiquei com medo aqui agora, gente. Eu achei que eu tinha esquecido de alguma coisa. Mas não, eu trouxe aqui, ó. As Headstones pra ativar a jaula. Porque senão as belezuras, as belezuras do dinossauro escapam, né? Esses safados. Já do Triceratops, gente, eu acho que eu vou fazer ela de quatro pra cima, hein, ó. Um, dois, três... Ah, não, acho que quatro, cinco. Tô em dúvida. Não, eu acho que pro Triceratops, quatro tá ótimo, tá? Dois, três, quatro. Sabe por quê? Porque ele não é tão grande e também não é tão perigoso, não. Por isso que eu amo o Triceratops, velho. Ele é um dinossauro que não dá trabalho. Se você colocar ele ali, ele fica felizinho, vários anos. Agora, a parte mais chata aqui, eu acho que até vocês odeiam, também odeio. Colocar as cercas. Não, demora muito fazer isso. E eu não sei por quê, mano. Tá louco, a gente tem que fazer várias jaulas e sempre usar isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar as jaulas e já vou colocando o dinossauro pra nascer. Que daí eu não perco tanto tempo. E eu também tenho que mostrar pra vocês que eu já arrumei a jaula do Smirloodon. Lembra que a gente fez o nosso dente de sabre? Então, a jaula dele tá pronta já. Temos a primeira parte do corredor pronta. Agora a gente pode começar a mexer com o outro lado. Meus caras. Ih, já ia falar que tava pronta, mas falta esse lado aqui ainda. Foi fake, fake news, fake news. E aqui a gente coloca o alimentador dele. Vou até lotar de comida que eu trouxe aqui, uma quantidade bacaninha. É, só tem que ser um pouquinho pra ele, depois eu venho que loto. Ih, faltou a água, hein. Um acidente esquisito aí. Tá, os baldes eu peguei já. Ah, tem água aqui do lado, velho. Tô preocupando à toa. Vamos fazer uma fonte infinita aí, depois a gente sai compartilhando. Prontinho. E agora, é só vir aqui e colocar o nosso Triceratops. Oh, na moral, o bicho é lindo demais, galera. Isso porque ele tá pequenininho ainda, tá? E eu escolhi colocar a versão fêmea do Triceratops, porque eu acho muito bonitinho. Já que a gente tá aqui já, vamos colocar as Banemil aqui no chão, porque igual vocês viram. O nosso Brachiosaurus, ele se alimentou da Banemil. E eu vou ter que começar a colocar algumas árvores também dentro da jaula. Porque esses herbívoros, eles costumam comer flores, né? A parte das árvores, assim, as folhas, no caso. Então tá muito certo a gente fazer isso. E agora, vamos fazer o rei do dia. O título do vídeo. O Terezinossauro. Cara, que é de longe um dos herbívoros do Reborn, que eu mais gosto. Gente, eu acho ele muito lindo, de verdade. Eu acho que ele é um dos dinossauros herbívoros mais bonitos pra mim, pelo menos. De coração mesmo, eu acho ele muito lindo. Ih, vamos ter que fazer a água dele aqui também. Qual que eu esqueci? Água pronta, comida pronta. A parte mais chata agora. Ai, meu Deus. Me desejem sorte, hein, galera? Porque isso aqui demora pra fazer. Dá uma atenção aqui, véi. O quanto que tá começando a ficar mais bonito ainda no nosso parque. Ah, eu tô feliz, meu irmão. Tô muito feliz. Sim, é Minecraft, mas eu tô feliz com isso. Mas é o quê, né? Eu gosto de jogar o jogo, cara. Só fazer uma coisinha rápida aqui, que eu esqueci de fazer. E eu não vou adiar mais, não, porque tá muito feio. Pronto, agora sim. Muito melhor já a aula do nosso Truex, véi. Ô, por que tá saindo essas partículas dele? Alguém me explica? Será que ele tá crescendo mais? Ah, e acabou. Deixa eu ver se eu tô com mais iron. Nossa, mano, não veio muito iron, não, galera. Veio só cinco packs. Véi, lascou. Eu não tô com tanto iron mais. Gastei tudo naquele vídeo lá que eu fiz pra vocês. Mas, ó, lado bom da história. Ficou bonito, né? Ficou pelo menos o dinossaurinho lá. Não dá, bom, é isso. Isso que importa. Vamos fazer aqui vários packs. Depois a gente vai mais atrás de área, danadrão. Tem a Quarry também. Tô chorando aqui à toa. Fora que a gente tem um multiplicador de minérios. É, besteira ficar chorando por isso. Vamos aqui, Teresinosauro. Olha lá o Uragossauro. Uragossauro não, o Tristeratops. Bonitinho, né? E vambora, fica. Tem que terminar essa jaula aqui logo pra colocar o Teresinosauro. Ô, gente, já pararam pra pensar a quantidade de minério que a gente gastou nessa série? Foi tipo assim, limpar uma caverna inteira. Uma cratera inteira só de minério. Porque olha o tanto que gasta pra fazer essas jaulas aqui. E olha a quantidade que a gente já fez na série. Olha lá, já foi dois packs já. Eu acabei de captar. E com grande felicidade, eu falo pra vocês que acabei de terminar a jaula do nosso Teresinosauro. E eu posso só vir aqui e colocar essa belezura. Ops. No chão. Cadê ele, véi? Eu quero ver. Ah, ele entrou no mato. Aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, pequitico, fica parado rapidinho, véi. Calma aí. Meu Deus, cadê esse bichinho, véi? Ele é muito pequeno. Nem parece que ele vai ficar gigantesco, né? Praga. Ah, não, galera. Vou dar um sapecão na cabeça dele. Mano, o bicho não para aqui é tu. Ah, vamos deixar ele aqui quietinho na dele até ele crescer. Porque tá complicado falar com ele por enquanto. Vamos só iluminar essa jaula aqui, porque tá muito escura. E dê as boas vidas, gente. Porque agora temos mais dois herbívoros no nosso parque. O Teresinosauro, que eu tenho que lotar o alimentador dele. E o nosso Teresinosauro, que eu tenho que também aumentar o alimentador dele, porque tá pouco. Agora eu posso voltar pra minha casa e deitar. E o objetivo de hoje foi concluído com sucesso. E o nosso parque tá ficando melhor. Olha isso agora. Melhor a cada dia, véi. Vamos ver a vida do esquadrão Raptor no Minecraft. Pra quem não conhece, são os quatro raptores. Blue, Charlie, Echo e Delta. E hoje a gente vai tentar rever todos eles crescer e fazer uma jaula perfeita. Vamos lá, gente. Começar hoje da melhor forma possível. Já vou até usar aqui o nosso novo sistema pra gente ir lá nos nossos novos herbívoros. Ontem a gente conseguiu criar o nosso Teresinosauros e ele já cresceu. Dá uma olhada no tamanho que ele tá ficando. Gente, eu tô com medo, porque tipo assim, ele vai crescer muito mais do que essa jaula tá. Vocês vão ver, ele vai ficar muito gigante. E o nosso Triceratops, a mesma coisa. Ele tá ficando muito grande. E o bom que ele tá alimentado. Como é que eu posso dizer? Ele tá bem alimentado e não tá com sede. Isso é ótimo. Deixa eu ver o Teresinosauro também pra ver como é que ele tá. Também tá ótimo. Eu quero só esperar agora, pra ver com o tempo, como eles vão ficar quando eles crescerem. Vai ficar muito zica. E eu também quero dar uma olhadinha no meu Brachiosauros. Porque eu quero ver muito quando ele crescer, galera. Até quando ele pode chegar. Ó, já cresceu mais um pouquinho, tá? Ele não tava desse tamanho no último vídeo. Vamos ver. 14 dias de vida. 14 dias de vida ele tá assim. Imagina quando esse cara chegar nos 50. Ó, o nosso Diganotossauro também começou a crescer ali já. Não é isso, rapazes? Bom, vamos começar os trabalhos? Hoje eu vou vir aqui embaixo porque a gente vai mexer com o nosso Squad dos Draptors. Porque eu já falei pra vocês várias vezes, eu fiquei só enrolando, enrolando, enrolando. E a gente acabou que não criou até hoje o Squad, o Squadron dos Raptors. E ficou faltando a Blue. A gente tem o Echo, Delta, Charlie. Só que a Blue, ela morreu ou sumiu. Uma dessas duas suposições aconteceu com ela. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque a gente tava colocando a água no canto das jaulas. E isso dá muito errado, véi. Eu fiz a troca ali já pra eles, ó. E agora tá tudo certinho. Inclusive, deixa eu ver o nosso Anquilosauro do Reborn. Ele tá com sede. Mas já, já ele vem aqui e bebe, não? Comida pra ele tá tranquilo. É, tá tudo de boa. Caraca! Olha o tamanho da nossa Indominus ali atrás. Colossauro também. Meus amigos! E o nosso Dorator. Quanto de vida que ele tá já? Deve tá velhão. 66. É. Os bichos aqui na série tão ficando muito velhos. Mas vamos lá. Pra começar, eu já vou começar o episódio certo carregando a minha picareta. Porque a gente vai ter um trabalho da peste pra criar o Squadron dos Raptors. No Junocraft. E é aquele mesmo esquema, que você já sabe. Já fiz 500 mil vezes isso. E o tempo que vai demorar pra tá chocando aqui vai ser o tempo que eu vou tá colocando eles, esses três, na jaula. Cara, e eu tava até pensando. Mano, olha que legal. Eu separei aqui um baú que no próximo episódio, finalmente, a gente vai tá utilizando a nossa arena de guerra. Que é essa daqui. Nesse lugar, eu vou travar as melhores batalhas e as melhores guerras existentes pra descobrir qual é o dinossauro mais forte. E eu já até separei os primeiros que a gente vai tá utilizando. Já fiz também algumas seringas pra gente crescer eles, ó. A gente vai usar a Indominus contra o Indoraptor. A batalha que eu mais quero saber quem sai como vencedor. Já comenta aí, cara. Quem que ganha essa batalha? E quem que você acha que ganha? Aí, carregou a nossa picareta? Agora tem que carregar a mochila. Enquanto isso, você que tá curtindo a série, aproveita agora pra se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o emojinho de camiseta. Pra você que tá perdido aí, caldo do céu. O canal lançou oficialmente as camisetas do canal e tá passando aqui no cantinho pra vocês algumas que talvez te interesse. Link na descrição, beleza? Pronto, carregamos tudo. Só vamos dar uma dormidinha antes, né? Porque fazer a noite, você já sabe o que dá. Dá muito erro. Ah, eu sou muito burro. Eu esqueci. Não. Ah, cara, eu poderia ter deixado esse tempo todo que eu tava parado aqui já chocando. Porque demora muito pra chocar. Que ódio. Agora eu vou ter que esperar uma eternidade pra chocar esse negócio. Vamos lá, Blue. Pronto. Já deixei tudo organizado porque eu vou ter que criar muita jaula hoje. E dessa vez eu vou deixar as cercas dentro da minha mochila. Porque sempre a gente precisa e nunca tem. É incrível isso. Ficou bolado comigo. Eu esqueço da parte mais importante. Beleza, agora que a Blue tá sendo chocada, dá pra começar o projeto, galera. E bom, eu não sei se vocês concordam comigo, mas praticamente esse lado do nosso parque tá totalmente completo. Uma parte que eu acho que eu deveria começar a investir é essa parte daqui de trás. Por quê? Porque o nosso parque tem que ser bonito de todos os cantos do mapa. E só tá bonito na frente, sacou? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui perto da jaula do Truex, que é essa. E a gente vai começar a utilizar essa parte aqui de trás. Porque olha aqui, ó. Só tem floresta. É uma parte muito feia. Dá pra transformar essa parte em um lugar muito bonito pros dinossauros. Nossa, ficou complicado que eu vou gastar muito minha picareta pra fazer isso, olha. Olha só, já limpei uma boa parte daqui. E olha só a diferença que já tá no nosso mapa, cara. As árvores são uns negócios muito bonitos. Mas também tem hora que deixa o mapa feio. Essa é a realidade. Aí, ó. Dá pra gente fazer a paradinha dos raptores aqui. Porque tá um espaço grande. E dá pra colocar o dos quatro. Os quatro velociraptors. E, gente, lembra que eu tava conversando com vocês sobre a parada da seringa? O nosso raptor, na tambarbosa, ele falou que sabe por que os nossos ginos tão sumindo. A seringa do Reborn envelhece os dinossauros. E, com isso, eles ficam tristes e mais velhos. E, com isso, eles vão morrendo. Resumindo, ele meio que recomendou pra mim não utilizar mais a seringa. Que a gente não vai usar mais. Só quando a gente usar pra batalha. Porque aí vai valer a pena usar, entendeu? E olha só, o nosso megalodó... Ai, não! Nossa, peraí, fiz uma cagada, galera. Deixa eu ver como é que tá a felicidade dele. Olha lá, ele tá bravo. Tá, ele é carnívoro. Sabe por que ele tá bravo? Eu esqueci de trazer as coisas dele, véi. O alimento dele, a bolinha. Sai! Vou ter que deixar ele aqui. Nossa senhora! Eu vou ter que correr aqui no meu laboratório e pegar tudo. Eu esqueci total de trazer as coisas dele. Cadê? Não tem nada aqui. Nossa, esqueci. Eu fiz só a jaula. Eu esqueci de trazer os brinquedos. Tá, o alimentador. E vamos levar direto pra ele. Caraca, meu irmão. Eu esqueci total do nosso dente de sabre. Como é que eu fiz isso? Ó, olha como é que foi bonito agora, gente. O nosso corredor de criaturas pré-históricas. Calmou, calmou, calmou. Ó, comida, 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 comida. Ai, meu Deus, calma. Bolinha, precisa brincar. Brinca aí, vai, brinca. Ele quer ir morder eu. Come aí, véi. Para de me atacar. Ah, mano, ele vai ficar com raiva de mim por um bom tempo. Sai, véi. Ele vai matar. Deixa ele ir pro alimentador. Ele vai. Tá, eu vou deixar ele me matar. Que aí a raiva dele passa. Vamos matar, vai. Boa. Olha lá. Passou a raiva, tá vendo? Agora ele vai tá brincando, provavelmente. E vai tá feliz, eu acho. Vamos colocar mais comida pra ele? Vamos ver. Ah lá, já não tá mais triste. Não tá mais com raiva. Deu certo, maravilha. Nossa, eu vacilei também. Eu ia esquecer total de deixar as coisas pra ele aqui, véi. Olha pra vocês terem noção. Eu coloquei ele há tanto tempo que ele tá com seis dias de vida já. Tá brincando? Ih, agora tá tudo certo. Beleza, brincou, tá certo. Beleza, gente. Já meio que analisei como é que vai ser as jaulas. Vamos começar o trabalho. Eu vou começar marcando a área primeiro, beleza? Meio que já arrumei tudo essa parte. E eu vou seguir a dica de vocês. Não é pra deixar a jaula dos raptors muito rápido. Tá, eu acho que esse tamanho aqui é o ideal, gente. Porque não pode ser muito grande, cara. A gente perde o dinossauro se ficar grande a jaula. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar esse espaço daqui. Já vou criar uma jaula meio que tortinha aqui, tá ligado? Olha lá, ó. Ficou meio assim. Beleza, duas jaulas prontas. Agora vamos criar a terceira. Beleza, três jaulas prontas. E a última vai ser aqui no centro. Hum, tivemos um pequeno imprevisto. Acabou a base. É até bom que a gente vai aterrando aqui primeiro, ó. Aí, ó. Nossa, ficou bem legal, cara. Ficou uma parada diferenciada, eu achei. Vamos só voltar ali pra casa pra gente dormir. E pegar mais da base que é preciso. Aí, vamos dar uma olhadinha aqui antes. E a delta... A delta. A blue também já tá pronta. Vamos lá, filho. Tô feliz. Aí a gente vai terminar isso agora. Já vou até levar aqui, ó. Uma wheystone que eu vou colocar lá. Esquadrão Raptor. Ó, eu vou te falar, hein. Essas jaulas ficou diferenciadas demais, cara. É bom a gente não fazer a mesma coisa sempre na série. Vamos colocar aqui atrás, ó. Esquadrão Raptor. Aí eu sempre vou saber que é aqui. É onde tá os quatro. Os quatro velociraptors. Vamos fazer uma jaula menorzinho? Se eu fizer uma de três, tem perigo deles escalar ou conseguir pular ela. Vai ter que ser quatro de altura a jaula. Aí sim não tem perigo deles fugirem. Aí, ó. Já comecei a subir aqui a parte da energia. E nessa parte, eu vou fechar aqui já. Porque eu não posso fazer muito grande. Agora que eu lembrei, eu tava fazendo grande demais. E eu tenho que lembrar, eu não posso ficar colocando a água no canto. Porque isso estraga a jaula. Eu tenho que colocar água no meio ou, sei lá, em qualquer lugar. Menos no canto. Graças a Deus hoje, galera. A gente não vai ter problema na questão das cercas. Porque eu tô com muita no inventário. Vamos colocar aqui os alimentadores. O inca da jaula. Tá bem que eu já trouxe tudo certinho. E o problema maior é a água. Porque eu tô com os dois baldes. Mas eu não peguei a água que a gente vai estar usando. Mas já a gente vê isso. Vamos focar primeiro aqui na paradinha da cerca. Eu quero pelo menos colocar um já, véi. Finalmente eles vão ficar vivos. Eles vão morrer agora. Eu não sei se vocês perceberam. Mas desde quando eu comecei a fazer as coisas certas na série. Os nossos dinossauros não estão morrendo. Óbvio que eles vão morrer envelhecendo. Isso é óbvio. Mas, tirando isso, eles não vão morrer de sumir mais da jaula. Não vão morrer de fome mais. Nem outras coisas. Só pela idade, entendeu? Vai ser a única forma que eles vão morrer na série. Só que até eles morrerem, dá tempo da gente ver o crescimento. E depois colocar outro. Então dá tudo certo. Primeira jaula feita. Vamos pra segunda. Ah, eu tô vendo que não vai dar certo a cerca dos caras. Eu vou precisar de mais. Nossa senhora, eu preciso de muito iron. Segura jaula feita. Vamos pra terceira. Ah, é? E tem muita pessoa que pediu pra mim fazer todos eles juntos. Mas tem um negócio. Já até testaram esse negócio. Se você coloca os quatro raptores juntos. Meio que eles se matam. O mod programou pra ser isso, entendeu? Eu não sei se é verdade. Mas o inscrito falou que ele criou o mapa. E colocou os quatro juntos. Eles se mataram, eles se atacaram, entendeu? Se isso for realmente verdadeiro, a gente não pode colocar o esquadrão raptor junto. Foi até por isso que eu fiz quatro jaulas. Uma totalmente separada da outra. Pra já não ter esse risco aí deles brigarem. Nó. Eu tava contando vitória, achando que as cercas iam dar certo, né? Então, eu só tenho 50 cercas e ainda falta outra jaula inteira. Eu vou ter que gastar mais iron. Ai, finalmente. Última jaula. Trabalho, hein, galera. Dá um trabalhão fazer isso aqui. Acabou. Vamos ter que voltar lá em casa e fazer mais algumas cercas. Porque essa aqui, fi, já foi tudo. Quantos packs eu utilizei? Eu acho que eu usei uns oito packs, sem zoeira. Ou pra mais. Porque a gente gastou muito iron pra fazer. Nossa, eu tenho que começar a dar uma economizada de iron, velho. Daqui a pouco na série eu não vou ter mais iron nenhum. Eu tô falando sério, galera. Meu iron vai acabar acabando. Tá, vamos guardar esses outros que a gente não vai utilizar mais. Porque a última coisa que eu quero é deixar a minha inventária mais lotada ainda. Eu acho que só mais uns três packs tá bom já. Vamos terminar isso logo, cara. Não vejo a hora de ver isso pronto. Demora da peste. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa, olha que legal que ficou, galera, no mapa. Ó, ficou muito da hora, na moral. Ficou muito top. Eu quero terminar isso aqui logo. Vamos terminar. Pronto. E aí, cara? Estão preparados pra isso? Porque eu tô, eu tô muito feliz, mano. Na moral, oficialmente eu vou conseguir reviver o esquadrão Raptor. E agora nem é mentira. Eles não vão morrer dessa vez. Já vamos só, ó, separar aqui já o alimento deles. Vou deixar uns quatro packs em cada um. Nossa, minhas carnes tudo indo embora. Tristeza. Vai, quatro packs em cada alimentador. Tudo isso pra deixar os dinossauros felizes. Eu vou ter que deixar dois nesse, dois nesse aqui. Depois eu volto pra buscar mais. Vamos lá. E agora a gente vai ter que colocar o sistema da água. Ó, primeiro que a jala tem que ser daquele jeito que eu falei pra vocês, hein. A água não pode tampar onde eles estão andando. Então assim tá perfeito. E a gente já pode te colocar primeiro. A blue. Ah, é, eu esqueci de uma coisa. Nossa senhora. A coisa mais importante eu esqueci. Pera aí. Quase que eu me esqueço, galera. Ela tenta escapar e eu tenho que ativar aqui. Ficar de olho nela é porque ela pode escapar ainda. Tem que deixar a jala ativa, senão ela foge, véi. Ela já fugiu várias vezes, na verdade. Aí, tudo certinho agora. Maravilha. Próxima jala. Vamos ativar tudo aqui primeiro antes, né? Porque é perigoso demais os dinossauros fugirem. Pronto. Mais uma jala perfeita. E vamos colocar a água aqui. Beleza. Quem que vai ser agora? Eco. Olha como é que é bonitinho o Eco, véi. Vamos lá. Terceiro dinossauro. Beleza. E vamos colocar Delta. Nossa senhora. Tô nem crendo que isso tá acontecendo, véi. Nossa, a minha Atomic December acabou na hora errada. Na hora que eu não queria que ela acabasse, ela acabou. Eu vou usar a mão mesmo. Eu quero terminar isso aqui logo. Beleza. E vamos para o último. Rator. Charlie. Ai, meu Deus. Não pula não, Charlie. Pera aí. Pera aí que faltou a água dele. Esqueci da água. Pronto, gente. Acabou, cara. E agora eu posso falar para vocês que oficialmente revivemos o esquadrão Raptor no Minecraft. O Blue, Charlie e Delta estão oficialmente no meu mapa do DinoCraft. Faltou só arrumar aqui, ó. E o que nos resta agora é esperar para ver o crescimento dessas tão belezuras. E também sempre colocar mais comida no alimentador. Porque isso pode dar muito errado. Ai, ai. Vamos voltar? Porque eu tô com uma saudadezinha de criar uns híbridos. O que vocês acham? E a gente vai usar também aqui a arena. Vou juntar todos os dinossauros e criar um híbrido. Ou melhor dizendo, o menor híbrido do Minecraft. Falar para vocês. Eu tenho que agradecer muito o Big, porque ele tá na lua nesse exato momento do Minecraft. E ele deixou eu pegar emprestado alguns CDs dele. Um de Smilodon 100%, um de Dodô e um de Microlaptor. Para quem não sabe, ele tava me explicando. Ele é como se fosse a junção de um DNA de corvo com Velociraptor. Alguma coisa assim. Eu não sei explicar muito bem. Mas a gente vai tá criando esses três dinossauros, mas o que a gente ficou faltando de criar no último vídeo, beleza? Já coloquei todos eles pra chocar, pra não perder tempo, porque demora muito pra chocar eles. E eu quero começar esse episódio dando uma olhadinha, porque eu crafitei mais algumas waystones que eu deixei ali embaixo, pra colocar nas novas jaulas que a gente fez. Falar a verdade pra vocês, hein? Essas waystones tá saindo caro. O barato sai caro. Vem cá, o desenho é dinossauro. Mano, eu vou iluminar isso aqui agora, na moral. Ai, eu não tô segurando a stone. Eu tenho que iluminar a jaula dele ali também. Gente, mano, não, 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 não. Pera aí, pera aí. Alguém me explica o que tá acontecendo? Por que tem dois spinoraptor? De novo esse bug, velho? Eu coloquei só um. Deixa eu ver o negócio. Um dia e um dia. Gente, o que aconteceu, velho? Por que tem dois spinoraptor aqui? Não era pra ter dois, era pra ter um só. Cara, de verdade. Isso aqui tá muito estranho. Não era pra ter dois spinoraptor. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo. Tá, vamos colocar aqui a waystone. Spinoraptor. Deixa eu sair e voltar. Vai que é bug visual. Vamos lá ver de novo o spinoraptor. Não é bug visual. Realmente tem dois spinoraptor dentro da jaula. Cara, eu vou deixar ele por enquanto. Depois a gente volta pra ver o que aconteceu real. Pelo menos são duas fêmeas, né? Creio eu que eles não vão brigar. Ou vão. Aqui embaixo a gente tem o nosso Teresinossauros e o nosso Tesseratops também. E por último, o que é o mais que eu quero ver, o nosso Esquadrão dos Draptores. Rapaz, tão crescendo, hein? Tão ficando grandes. Eu não vou usar seringa nenhuma, eu vou deixar eles crescerem normal. E eu tenho que iluminar aqui também falando isso. E por último, ele que tá ficando gigantesco também. Mas tá bom, vocês já estão cientes disso? Vamos lotar nesse inventário de pegar nossas coisas. E vamos continuar a evolução no DinoCraft. Ó, galera, eu queria começar esse episódio agradecendo a vocês novamente pelos 500 mil inscritos. E também por todo mundo que está comprando na loja. O link tá na descrição em todo vídeo. É só você ir lá e começar a comprar com a gente. E também agradecer a todos vocês que estão comprando as camisetas do canal. Pra quem não sabe, essa daqui que eu tô usando é uma das camisetas que tá lá no canal. Que tá passando aqui no canto direito, pra vocês verem. E aproveita agora pra se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o emojizinho de camisa. Porque eu tô numa fase que eu tô muito feliz, cara. Eu tô rindo à toa. É uma coisa muito surreal pra mim ainda. Eu não tô acreditando que eu tenha uma loja de camisas, véi. Eu não sei o que dizer pra vocês a minha emoção do momento. É uma coisa inexplicável. Essa é a verdade. Eu não sei como explicar pra vocês o que eu tô sentindo. Mas vamos lá que eu tenho que focar nos objetivos, né. Não é só ficar feliz e agradecendo, agradecendo toda hora, não. Ó, para só o López aqui. Lê o Pluridon aqui. E vamos lá, porque olha a quantidade de dinossauros que eu tenho que fazer hoje. Hoje vai ser tenso. Mas o melhorzinho deles que eu vou fazer vai ser o menorzinho. O Microraptor. Já vou até aproveitar. Já cancetei algumas coisas. Eu vou lotar minha mochila com isso. Vamos pegar você também, que a gente sempre usa. As carnes depois eu pego. Vamos lá começar o projeto. Ah, o Drydeck tá no server. Eu acho que vou lá falar com ele. Faz um tempinho na série que eu não falo com ele. Ele tá no parque dele? Só vou passar aqui na jaula rapidinho do nosso Parasolófus que sumiu. E vou colocar pra nascer de novo. Agora eu não tenho nem como ele escapar mais. Tá fechada a jaula. Vamos lá falar com ele agora. Agora é encontrar onde ele tá aqui. E o parque dele é gigante, véi. Caraca, meu irmão. E todo fechado também, hein, parquezinho dele. Eita, olha o que ele fez aqui atrás. Tá, vamos ativar aqui o Journey Map. E ele tá pra essa direção. Ele deve tá mexendo com algum dinossauro, com certeza. Ah, ele ali, ó. Caraca, ele fez uma casinha de médico. Até o cibuluzinho tá aqui, véi. Que bonitinho que ficou. E aí, rapaz, tudo bom com você? Opa, e aí, mano? De boa? O que você tá rindo sozinho aí? Você é boba alegre? Eu levei um susto. Mano, eu tô. Eu já levei um quinto aqui quase aí da cadeira, véi. Mas e aí, como que tá? De boa? Véi, eu tô bem. Você tá muito sumindo, hein, Droid? Ah, nem fala, mano. É que eu tava em Narnia aqui. Tava complicado. Mano, meu Deus, tira essa coisa da mão, por favor. Que negócio? Que coisa? Esse... Ah, tá. Carita, rapidinho. Por quê? Não, pera aí. Do nada começou a trevar, não. Mas agora... Do nada, velho. Pode falar. O que aconteceu aí, mano? O que você tem de bom? Só passei aqui pra te dar um alô e ver teu pai como é que tá. E te dar um presente também. Fiquei sabendo. Eita, pica. O que que foi? Não tira o nosso Aurorex. Não, não, não. Nossa, o bichão tá escapando. Meu Deus. Tira ele dali logo, cara. Ele vai morrer. Calma, calma, calma. Aí. Ah, o que que aconteceu? Foi que deu hit, né? Ele bugou o vidro e passou pelo vidro. Meu Deus do céu, mano. Não é possível isso. Pera aí, deixa eu... Pera aí, ó. Eu tenho uma solução pra isso. Aqui. Pera aí, pera aí. Se você quiser, eu coloco um bloco pra ajudar, hein? Aqui, ó. Foi. Ah, pra que bom? O cara conhece. Quando o cara conhece, é outra coisa, filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Daquele jeito, daquele jeito. Mas fala aí, Alexei. Ó, eu... Sim, eu tive sumido, né? Como você falou. Mas eu deixei um presentinho pra ti lá na tua... Eu vi, velho. Então, pode, você viu? Inclusive, eu já coloquei ele. Você já tinha ele? Não, eu já coloquei ele. Pra nascer, eu não tinha ele ainda. Ah, o anquilosauro, você não tinha? Não, do Reborn, não. Eu tinha do fóssil só. O logo, que bacana, então. Ah, então eu fiz certo, então. Fiz, ó. Ó, eu vou falar um negócio. Tô com um dinossauro na mão esquerda e outro na direita. Pra você olhando, são iguais. Mas você vai ter que escolher um dos dois pra você de presente. Esquerda ou direita? Ai, meu Deus do céu. Esquerda, direita, direita. Direita? Isso. Escolheu bem, escolheu bem, escolheu bem. É um aquático. É um reptil aquático. É, ele é bonitinho, você vai curtir. Que bonito. Ele já tá pronto aqui ou tem que fazer alguma coisa? Não, ele tá literalmente pronto. É só você clicar no chão que ele vai nascer automático. Correndo aqui na nossa frente. É, então. Ô, 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 Alexei, aqui, será que tem algum problema? Você consegue voar? Você tem um jetpack aí? Consigo, consigo. Ó, aqui será que tem algum problema de colocar ele junto com esse dinossauro aqui? Véi, é porque o... É o Liplerodon, isso aqui, não é? É, aham. Foi o almozassauro. É o Liplerodon... Eu não sei falar direito, cara. É Liplerodon? É porque o Liplerodon, ele é carnívoro. Aí eu não sei se eles iam se atacar. Ah, entendi. Não sei, dá pra você testar, velho. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer outro aquário pra ele, né? É, por segurança é melhor, né? Vai saber. É, tem espaço também pra fazer. Tem espaço de sobra. Agora eu comecei a mexer com o mod Reborn também, ô, Alexei. Ô, falando nisso, tem o Mine Jurassic pra gente começar a mexer. Jurassic? Mine Jurassic? Mine Jurassic. São três mods. Fossem Archeólogy, o Reborn Mod e o Mine Jurassic. Caraca, isso aí eu não sabia não, velho. É, o Mine Jurassic, droga, pra você ter noção, eu acho que é um dos mods que mais tem dinossauro híbrido. Sério? É, tem até um livrinho que dá pra gente fazer depois. Eu acho que eu vou começar a mexer com ele depois. E aí eu dou pra vocês algumas informações, pra vocês verem quanto que é a dica. Ó, fechou. Eu quero fazer também, então, desse Mine Jurassic pra ver como que é, mano. Mano, olha o tanto de híbrido que tem, cara. Vai ser surreal a gente fazendo todos esses. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma arroba pra pesquisar aqui? Tem, é arroba Mine Jurassic. Deixa eu ver. Nossa! Achei a paradinha aqui, é, dá pra gente craftar. Um ambar, um couro. Agora eu não vou fazer, eu faço depois, aí eu te mostro. Ah, fechou, fechou. Tem computador do Mine Jurassic, tem um monte de coisa pra fazer, olha só. Tem muita coisa, véi. Essa série aqui vai ser infinita. Nossa, agora, nossa, agora a minha cabeça quase explodiu, mano, de tanta informação. Então, véi. Nossa, tem muita coisa. Ó, mas depois dá uma passada no meu parque lá, Droy, pra você ver como é que tá. Ô, então, Alexei, é sobre isso que eu queria te falar. É. Da última vez que eu fui lá no teu parque, deu uma lagada gigantesca. Sério? Aham. Mas eu vou lá, eu vou lá sim visitar depois. Depois você passa lá, eu acho que você vai tá lagando, mas não. Fechou, fechou, vou lá dar uma olhada. Mas obrigado pelo presente e pela visita também, mano. Eu que agradeço, cara. Teu parque tá muito bonito, viu? Mais ou menos, mas a gente vai melhorar isso aqui. Tá legal, pô. Tá legal, tá legal. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ô, de verdade, o parque do Droy tá bonito também, meu irmão. Vocês perceberam que cada parque tem um diferencial? O meu é um estilo mais aberto, com jaulas mais perto. O do Big é um estilo com jaulas mais uma longe da outra. O do Droy já tá todo fechado. Tem o da Besão também, o do Romano. O do Romano é numa ilha, pra vocês terem noção. Então tá tudo diferente, cara. Tá muito legal. Eu só vou fazer uma visitinha rápida ali atrás. Eu quero ver a nossa Indominus. Como é que ela tá? A nossa fêmea, tá ligado? Quero ver ela como é que ela tá. Rapaz, negócio que tá bom. Tá bonzinho de se ver. Vamos ver como é que tá a felicidade dela. Felicidade não. Se ela tá com fome. Tomara que ela não me ataca. Ah, não, meu irmão. Ô, velho, por que só a fêmea que me ataca? Nenhum macho me ataca. A fêmea me ataca e me morde. Tô sem voz e ela faz eu gritar ainda. Ah, não. Minha voz não volta logo também. Tô bolado com isso. O Alossau, olha lá como é que o bicho tá. Brabão. Eu nem vou arriscar entrar na jaula dele, porque eu tenho certeza que ele vai me atacar. Mas é muito bom ver meu parque totalmente certo, cara. Sem nenhum erro. É uma maravilha ver isso. Tá, eu só tô incomodado com isso daqui aqui atrás. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ô, velho. Alguém me fala o que tá acontecendo com o meu parque? Tinha um espinossauro pra começar. Aí eu entrei e tinha dois. E agora tem um de novo. Qual que é o sentido que tá acontecendo, velho? Tá muito bugado. Acho que é porque o parque tá começando a ter muito dinossauro. E aí começa a bugar o negócio. Tá, vamos lá. Hoje eu quero começar fazendo o nosso Microraptor, que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu tô preparadinho pra fazer as coisas. Feater. Só não tem a carne, né? Vamos pegar a carne. Galera, eu limpei tudo que eu tinha de carne. Comida coisa tem, agora a carne. Lascou. As que eu tinha, eu peguei tudo agora. Não tenho mais. Literalmente, acabou as minhas carnes. Eu tô lascado pra fazer outras. Primeiro, vamos ver em que lugar que dá pra criar a jaula do nosso Microraptor, que é um dinossauro muito pequeno. Aqui atrás, né, daria pra fazer perto do squad dos Raptors. O que vocês acham? Complicado é se um deles escapar, né? Mas eu acho que isso não pode acontecer, não. Por segurança, a gente coloca ele bem aqui, ó. Fraga, bem escondidinho mesmo. Vamos só tirar essas árvores? Porque o Microraptor deve ser bem micro. Até por isso que o nome dele é Microraptor. Ele deve ser um anão, filho. E falando em Raptor, a Michelle Santos, na verdade é o Michael, ele falou pra mim colocar um sistema de funil conectado junto com as máquinas. E aí o Dino, que a gente coloca lá em cima, vai mandando direto e a gente faz o sistema automático. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ah, ele tá dando a ideia pra gente criar um sistema automático, então. Hum, boa ideia, Michelle. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Fazer um sistema automático com o Reborn Mod. Será que é possível a gente criar isso? Meu irmão, eu fiz tanta jaula que nada mais é impossível pra mim nessa série. A gente vai fazer, Michelle, você vai ver. Tá, com o Microraptor, ele é bem pequenininho. Eu vou fazer uma jaula bem pequena, mas não tão pequena. Vou fazer uma mediana, sacou? E por segurança, eu já vou até deixar ela ativa, porque vai saber se eles pulam alto. Segurança em primeiro lugar, porque os dinossauros são perigosos. Ah não, vai construir na chuva, é a pior coisa que tem. Já já vou dormir, vai passar essa chuva, fica vendo. Faltou uma tocha de stone, mas dá pra carfetar aqui. Uma só tá ótimo. Beleza. Tá, pra começar, lascou, porque o filho dele vai ter que ser bem aqui, véi. Vamos colocar um packzinho aqui de carne, dois packzinhos. A água, vamos ter que colocar bem pequenininha também. E a jaula eu vou ter que fazer de três, véi. Acho que três tá ótimo. Pelo que me falaram, ele é muito pequenininho, então tá de boa. Depois que eu terminar essa jaula, eu vou lá lotar meu inventário de glowstone. Pra gente conseguir iluminar hoje todos os lugares que estão escuros. E também vai tentar fazer aquele negócio que o Michel deu a ideia. De criar um sistema automático do Reborn Mod. Com tudo isso pronto, eu posso vir aqui e pegar o nosso Microraptor. E colocar ele no nosso parque. Ah, eu lembro qual que é ele, galera. Eu já fiz ele uma vez, vocês lembram? Só que eu acho que ele voa, não voa? Nossa, eu não pensei nisso. Se ele voa, isso é um grandinho problema. Lascou? Tá, vamos colocar uma wheystone aqui já. Tenho oito ainda, dá pra usar. Microraptor. E vamos dormir, porque ninguém aguenta essa chuva. Haja paciência pra aguentar. Tá louco, cara. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Porque não sei, mano. Não sei se o Microraptor voa. Se ele voar, é um grandinho problema, porque a jaula dele não tá feita pra isso. Ô, gente, eu acabei de dar uma pesquisa rápida. E parece que o Microraptor, ele plana, mas não voa. Então, se a gente jogar ele de um prédio de 30 metros, ele vai planar pra não morrer. Agora, voar ele não consegue. Ele é pique uma galinha, sabe a galinha? Galinha, ela não voa, ela plana também. Então, parece que a gente tá bem tranquilo em deixar ele assim. Deixa eu matar esse mini esqueleto aqui. E ele é bonitinho, né, cara? Olha lá. Aí, o bichinho, olha que ele é lindo. Abri na asa dele. Eu espero de verdade que ele não voa, porque senão lascou todo o meu plano. Só eu perdi ele, meu dinossauro, do nada. Ih, genossauro, tô de oi, não sei, hein. Aproveitando que a gente tá aqui, vamos dar mais uma olhada no nosso Brachiosaurus. Eu quero ver ele logo crescendo, mas eu não quero essa seringa nele. Olha lá, ó. Ó o pescoço, a gente tá batendo já. Tá quase passando a jaula. Falei pra vocês, mano. Esse dinossauro, ele vai passar tudo. Beleza, acabamos de terminar. A nossa outra jaula ficou muito bonita. Agora, a gente vai ter que criar a nossa do Galimimus. E eu queria já tentar usar esse lado daqui, ó, da esquerda, atrás do nosso desenho. Por quê? Porque a do Galimimus eu vou fazer um pouquinho grande. Porque eu não vou colocar apenas um, mas eu vou colocar vários dinossauros, entende? Então, tecnicamente, eu vou ter que fazer a jaula dele um pouco grande, um pouco maior do que as outras. Pra colocar mais de um. O triste é que eu tô lascada pra quebrar essa montanha e fazê-la reta. Já acabou a energia. Ei, lasqueira. É, vamos ter que limpar essa montanha, gente. Sem preguiça, tá? Gente, eu tô cansado já, velho, na moral. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que limpar a montanha. Beleza. E como eu tava sem terra, eu tive que pegar as próprias terras do chão. E eu só tô com um espaço no meu inventário. Resumindo, eu tive que ficar pegando, voltando, pegando e voltando. E agora sobrou só essas terras, eu tô lascado. Podia ganhar XP pra quebrar terra, né? Porque, pelo amor de Deus, não ganha nada quebrando terra, hein? É, cabrinha. Olha aqui. Nossa, eu fiz tudo cagado aqui, né? Só pra terminar mais rápido. Nossa, eu fui um relaxo aqui mesmo, gente. Eu vou arrumar isso aqui, não vou deixar assim não, tá muito feio. Eu queria terminar logo a paradinha do desenho do dinossauro, mas eu fiz tudo cagado. Não, 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 não. Travergioso, não sou assim não. Prometo, não sou assim não, velho. Já terminou de carregar. Belezura. O bom é que aqui vai ser bem simples de limpar, né? É só colocar esse estendente. Nossa, perca, eu demorei pra caramba pra colocar isso aqui. Vou tirar agora, como se não fosse nada. É, acho que eu exagerei um pouquinho. Mas é bom que dá pra fazer uma jaula aqui atrás, ó. Aí, ó, bem melhor do que eu tava antes. Tá cagado, mas ele vai arrumar isso aqui. Tá, vamos continuar, porque aqui vai ser o espaço da jaula do galimimos. Dois galimimos. Acho que tá bom. Exagerei um pouquinho demais. Vamos colocar já aqui uma wheystone. E eu já vou colocar eles pra chocar. Tomara que não venha um fêmea e uma macho, senão eu tô lascado. Enquanto eles tão chocando, eu vou começar a fazer a jaula. Vamos lá, a gente tem que pensar um bloco diferente agora pra dar uma mudada na série. Ó, esse Thales aqui é bonito, gostei. Já acabou o Thales, mano. Caraca, ainda bem que eu trouxe o cobblestone certinho aqui pra gente usar. Bora, Thales. Parece o nome de pessoa, né? Thales. Alguém tem o nome de Thales? Eu fiz um espacinho um pouquinho grande, porque os galimimos, eles costumam andar sempre junto. Ou seja, se a gente faz uma jaula bonita com eles, a chance deles ficarem mais felizes é maior ainda. Porque eles vão ter espaço pra correr junto. Eu acho que vai mais dois packs de vidro. Nossa senhora, nunca mais. Na hora certinha, quando eu acabei a jaula, mano, eles começaram a nascer. Vamos lá então, ó. Já vou colocar aqui os alimentadores. Ai, não trouxe comida. Pera aí, vamos ver primeiro. Se vai vir uma fêmea ou um macho. Por favor, vem macho. Beleza. Fêmea e nunca mais. Dois galimimos fêmea. Nossa, eu sou muito sortudo. Beleza, cara. Agora a gente coloca a bolinha pra eles brincarem aqui dentro. E eles são o quê? Acho que é herbívoro, não é? São herbívoros. Maravilha. Só a gente trocar agora todas essas pedras aqui do chão e colocar a terra. Porque herbívoros a gente pode plantar com banemil, vocês sabem, né? Mano, não creio que a gente cagou desse jeito. Certinho que eu precisava. Tá, primeiro vamos limpar aqui o nosso inventário. Vamos pegar as batatas, um pack de banemil e um pack de terra. E vamos só lá finalizar a jaula, porque eu quero no próximo vídeo terminar esses outros aqui. Beleza, vamos colocar aqui os alimentos pra ele. Vem cá se alimentar aqui, ó. Comida aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sabe o que eu acho que seria bom? Eu vou colocar dois alimentadores pra eles. Outro aqui, ó. A gente lota de batata. Um pra cada. Aí, gente, ó. Ficou faltando apenas essas pedras pra trocar. Mas a gente pega aqui um pouquinho de terra só pra finalizar e terminar a jaula oficial dos galemimos. Ô, e lembra que eu falei pra vocês, aquele sistema deles? Que eles ficam meio que andando junto. Se um vai pra um lugar e o outro vai. Olha que bacana como é que funciona. Realmente é assim, cara. Eles ficam seguindo o outro. É muito bonito de ver isso. Enquanto a grama não cresce, vamos colocar aqui essa banemil nesse lugar. Quando eu crescer a grama, a gente coloca em tudo. E pronto. A nossa jaula do galemimos está pronta. E aí, o que vocês acham? Eu tampo essa jaula, o teto dela? Ou eu deixo da forma que tá? Eu acho que eu vou subir só mais um de altura, por segurança. Pra, né? Vai que eles pulam igual garça. Aí tem perigo deles escaparem. Mas eu acho que não vai escapar, não. Tá de boa, assim, por enquanto. E agora ficou faltando eu fazer o Leopoldodon, o Dodô e o T-Rex. Que tá no meu inventário. Eu vou fazer... Eu vou arrumar um lugarzinho certinho, aonde eu vou colocar eles. Pra deixar o nosso parque cada vez mais lindo. Indoraptor ou Indominus? Quem será o dinossauro mais forte? Hoje, na nossa arena de guerra do Minecraft, fizemos a nossa primeira batalha estreando com o Indominus versus o Indoraptor. Quem irá vencer essa batalha? Oh, de verdade. Tá tudo separado já. Já coloquei os ovitos chocados da Indoraptor e da Indominus. Coloquei uma seringa que vai fazer eles crescerem. Então, tá tudo pronto pra fazer a nossa primeira batalha. Já chamei até o Big, porque ele vai me ajudar. E agora depende de vocês. Quem vocês acham que vence essa batalha? Indominus ou Indoraptor? Não sei, cara. Eu tô meio que em dúvida, porque os dois são muito ricos. Olha lá, ó. Aquele ali é o Indoraptor. E esse aqui é Indominus. Macho. E pra quem não viu no último episódio, conseguimos criar o Squad do Raptor. Onde tem os quatro Velociraptors do filme Jurassic World. Ó, eu vou começar a aproximar pra vocês verem. Tá todos aqui, ó. Tem um aqui embaixo, a Blue, né? Tem outro aqui. Olha lá, ó. Tem aquele ali que tá meio que deitadinho já. Tem esse aqui atrás também. E a melhor parte é que eu já meio que lotei o alimentador deles. Pra não ter o B.O. De faltar comida. Porque eu não quero que meus dinossauros morrem de fome mais. Eu tenho medo disso. Então meio que tá tudo certo já o alimentador deles. E agora a gente vai voltar a continuar a mexer com os dinossauros do Fossil Arqueólico. Porque tá tudo tranquilo, cara. A gente conseguiu criar também, pra quem não viu há uns tempos atrás, mais dois herbívoros. Vamos lá ver como é que tá o tamanho deles também, que eu esqueci. A gente conseguiu fazer o Teresinosauro, que tá começando a ficar enorme. E também o nosso Triceratops, que tá crescendo. E lá em cima tem o nosso Brachiosauros. Vamos ver onde ele tá. Aqui, ó. Aí tá muito grande. Vamos ver quanto de vida que ele já tá. Ô, mano, eu queria muito tentar usar uma seringa dele, mas eu não quero arriscar e, tipo, perder meus dinossauros rápido. Eu gosto de ver isso aqui, ó. O crescimento deles. É a parte mais legal de todas. Olha lá, os 18 dias. Melhor parte é ver o crescimento. Não tem como. E me lembre depois que eu tenho que voltar nas jaulas do dinossauro do Reborn e colocar algumas árvores. Porque ele se alimenta nas folhas das árvores, entendeu? E, bom, eu acho que eu vou começar a mexer um pouquinho mais nessa parte aqui atrás do nosso parque. Porque, ó, se vocês verem certinho, a nossa entrada, que eu comecei a fazer as jaulas, ela tá meio assim. Como eu vou começar a colocar mais dinossauros pra cá, eu vou ter que arretar pra cá e arretar pra cá. Sacou? Ou seja, eu vou ter que quebrar tudo isso daqui agora já, na série DinoCraft. Vamos usar nossa Waystone e vamos voltar aonde é a entrada do parque. Cadê a entrada do parque? Nesse lugar. E, ó lá, igual eu falei pra vocês, as nossas jaulas que vão fechar o parque, elas estão meio que tortas. Como a gente vai fazer o parque bem maior do que ele tá agora, eu vou ter que quebrar essas partes porque não vai ser usado mais assim. E essa jaula é do Mine Jurassic, tá? Ela é bem mais simples de fazer, por isso que eu vou usar ela. Vamos pegar tudo de volta, porque a gente guarda pra usar no futuro depois. E eu acho que vai ficar até melhor, cara, porque assim, ó, nosso parque vai ficar maior com o tempo. Aí, agora tá certo, tá vendo? Aqui tá reto. E eu tenho que ajeitar daquele outro lado também. Nossa, ainda bem que eu não fiz tudo, hein? Dá tempo de mudar. Imagina se eu tivesse feito tudo. Eu tava lascada pra arrumar as coisas. Aí. Olha o tanto de jaula. Caraca. Tá, eu acho que eu já quebrei todas, hein? Vamos sair pegando, porque isso aqui gasta um iron pra fazer. Uma quantidade boa que gasta. Aí, ó. Agora a ideia é, com o tempo, eu meio que indo expandindo essa parte pra cá. Porque aí, ó, vai ficando assim, sacou? Vamos ver no mapa como é que fica agora. Olha lá, ó. Bem melhor. Antes tava assim. Agora vai ter que chegar até o final pra virar aqui. E a mesma coisa aqui. Vai ter que chegar até o final pra descer aqui. Porque o nosso parque tá ficando enorme, cara. Eu não imaginava no início da série que ia ficar assim. Entendeu? É por isso que eu meio que mudei agora. Mas de qualquer forma, tá tudo certo. Vamos só guardar aqui agora essas cercas. Porque a gente vai tá utilizando ela depois. Beleza. E, gente, vocês conseguem ver que em todo vídeo, tá tendo muito dinossauro novo pra gente pegar. Isso porque a gente fez uma farm desses fósseis lá na Quarry. Se vocês perceberem bem, a gente tem muito dinossauro diferente que nem colocou pra nascer ainda. Vamos tentar pegar algum deles pra colocar pra nascer hoje? Ó, tem o Compossognato, Citipat. Eu queria fazer um Galimimos, cara. Aqueles Galimimos eu acho muito bonito. Vou ter que fazer outro Parasololops também. Ahn, vamos ver o que dá pra gente fazer. Lilplorodon também dá pra fazer, é um Aquário. Pleisossauros também. Eu acho que por enquanto está só. Vamos ver na questão do Reborn, o que dá pra fazer que a gente não tem ainda. Já fiz, já fiz. Rosasauros, Delta. Ah, é! Qual é que eu me esqueço? Tem que colocar o Spinoiraptor e o T-Rex de volta. Vamos por partes, então. Primeiro a gente vai colocar dois Galimimos. Depois um Pleisossauros. Um Parasololophus e um Lilplorodon. Vamos só fazer o seguinte. Vamos tirar o lead dessa vaca rapidinho e colocar aqui já pra começar a chocar. Vem cá, Vaquitia. E aí depois, quando eu tiver pronto isso, vai descer aqui pra cá. Nossa, deixa eu tirar esse Splant Fóssil, cara, que tá lotando o inventário. Olha essa quantidade. Véi, é muito item que a gente tem nessa série, muito item. E o que dá pra fazer com isso, gente? Dá pra criar um Ascent Fern. Ah, não dá pra fazer muita coisa não. Acho que eu vou criar um lixo depois pra jogar essas coisas. Porque, olha, tem muita pedra, muita areia, muita Bunny Meal. E eu quase nem uso isso. Deixa eu guardar as Bunny Meals aqui dentro. Ó, já lotou o inventário. Eu acho que eu vou usar esse inventário pra colocar Bunny Meal. Aí toda Bunny Meal que a gente conseguir pegar aqui, a gente coloca ali dentro. É bom que eu não deixo lotar o inventário. Esse negócio aqui também, ó. Vou colocar nesse baú daqui de cima. E aí fica como se fosse organizador. A areia também, vamos colocar aqui em cima desse, ó. Não, olha a diferença de espaço que ficou aqui dentro. Olha isso, cara. Tava tudo lotado antes. Belezura, tudo organizado. Vamos colocar dentro desse baú. E agora a gente vai lá criar a jaula dos dinossauros que eu coloquei pra chocar. Tá, primeiro a gente vai criar o nosso Spino Raptor e o do T-Rex. Que são os mais tops pra mim, cara. De verdade, eu curti muito o Spino Raptor e o T-Rex. Meu único problema é que eu vou ter que fazer mais daquelas cercas. Gente, meu Iron vai acabar. Meu Iron vai acabar e eu vou ficar sem Iron na série. Mentira que esse tempo chegou. Mentira, eu tenho três. Eu vou ficar sem Iron. Acabou meu Iron. Não creio nisso. Eu tô sem Iron. Não é brincadeira. Vamos lá na Quarry rapidinho? Cara, lascou. Vai, Quarry. Me fale que eu esqueci algum Iron aqui dentro. Não creio que eu tô sem Iron. Nossa, como que eu vou fazer minhas jaulas, cara? Lascou. Ah, tem quatro Iron. Quatro Iron, beleza. É, vamos ter que voltar igual antigamente. Minerar, gente. Vamos ter que minerar, infelizmente. Ou não, né? Eu posso meio que usar a Quarry de novo em outro lugar. Eu acho que é uma parte mais importante. Deixa eu ver um negócio. O Romano, ele tinha feito um sistema aqui atrás que multiplicava. Mas como que ele entra aqui dentro, cara? Isso eu quero saber. Aqui, ó. Saquei, meu irmão. O que é isso que ele tá fazendo? Scrap. Por que ele tá fazendo Scrap? Alguém me explica? É, gente. Sinto dizer pra vocês, mas... A nossa era de riqueza de Iron acabou na série. Falemos com os Iron. Acabamos com todos os Iron que a gente tinha. Ficou boa história nisso agora, serve? É, triste história. Não dá nada, não. Depois eu dou uma mineradinha e a gente multiplica esses minérios todos. Relaxa. A parte mais difícil que a gente tem, que é o multiplicador. Só isso já faz a gente ficar riquíssimos na série. Ô, peraí que eu acho que os diamantes meio que bugaram aqui, hein? Ai, meu Deus. Fiz cagada, peraí. Diamante Dust. Ah, o diamante Dust travou aqui, ó. Diamante só. Nossa, tinha muito minério, galera. Nossa, o diamante Dust travou. Ainda bem. O que dá pra fazer com o diamante Dust? Nossa, que belezura. A gente não tá sem Iron, não. Graças. Eu achei que eu tinha falido de Iron, mas não. O diamante Dust, ele travou aqui o sistema. Foi por isso. Vamos deixar eles trabalhando que agora a gente vai ter muito Iron. Ô, e aqui foi mesmo? Já chocou? Caraca, o primeiro... Nossa, não foi nem o primeiro até agora. O primeiro Galimimus vai terminar agora de fazer, cara. Olha isso. Ah lá, agora começou a vir os Iron. Nossa, ainda bem. Entrei em choque agora achando que eu ia ficar sem Iron aqui na série. Mas não, ainda bem. Hum, pronto. Nosso primeiro Galimimus já ficou pronto. E pra jaula do Galimimus, galera, eu vou ter que fazer bem grande porque eu vou colocar vários, não vou colocar só um. Vamos fazer o seguinte, como eu quero colocar vários dinossauros hoje, eu quero fazer a guerra também. Vamos primeiro fazer o do Spinoiraptor e depois a gente coloca os dinossauros pra brigar já. Nossa, olha o quilossauro crescendo. O alossauro também. Ah, México os bichando. Hum, e agora? Onde eu faço as coisas, hein? E se eu fizesse atrás aqui? Na verdade, eu acho que eu vou fazer um perto desse Dina aqui atrás. Perto do desenho de dinossauro. Vai ficar muito zica. Aqui, ó, desenho de dinossauro. Que ficou muito top, inclusive. A gente pode fazer uma jaula aqui mesmo, ó. Dá pra fazer uma aqui. A gente arreta legal e faz uma jaula. Ô, véi, usar essa picareta é como se tivesse no Game Mods, na moral. Eu uso ela faz um tempo, mas ainda me impressiona. É muito roubado. Olha isso que roubado, galera. Tem que só tomar cuidado pra não ficar feio o lugar também, né? Que é o lugarzinho feio pra fazer uma jaula. É bom que a gente já comece a arrumar o lugar desde agora. Por isso que é bom começar a fazer as jaulas aqui. É, eu acho que esse espaço tá massa. Vamos fazer, então, a jaula do Spinnoraptor primeiro. É, não ficou tão grande nem pequeno. Tá ótimo. E o Spinnoraptor, vou ter que fazer 5 de altura, porque ele é muito grande. Vocês já viram? Ah, eu esqueci de trazer o Astonia, né? Tem que trazer o Astonia pra colocar aqui perto da jaula. Beleza, prontinho. E vamos novamente pra parte mais chata. Oh, de verdade. Uma coisa é certa. Essas jaulas não querem deixar eu economizar a Iron. Já acabou tudo. Vou ter que fazer mais. Ah, não, viu? Tinha que bolar com essas coisas. Nossa, mano. Toda vez que eu vejo a Indominus, é muito zica, velho. Vamos deixar carregando e vamos lá fazer mais. É de Stone Iron, né? Já chegou mais uns packs novos de Iron aqui pra gente. Três packsinho. Nice, tá ótimo. Oh, parou pra pensar. Eu tenho muita dinossauro pra fazer na C ainda, né, galera? E a gente vai colocar um por um. E nem é o tempo de fazer o Galimíamos. Acabei de lembrar aqui. Tá, a jaula tá quase pronta. E se a gente olhar certinho aqui no mapa... Olha que bonitinho que ficou. Ficou perfeito, cara. Prontinho. Jaula pronta. Vamos lá. Alimentador. Comida. Eu vou ter que buscar comida, porque eu tô sem inventário. E água também. Fazer o seguinte. Vou colocar aqui esses baldes de água aqui dentro. Pra terminar esse dinossauro. E aí eu pego a água daqui. Guardar as terras primeiro. E aí eu peguei as comidas também. Só terminar e colocar o nosso novo dinossauro. Tem que fazer o sistema de água, né? Eu esqueci. Fazer a fonte infinita já. Beleza. Agora a gente coloca o Spino Raptor. Ah, eu esqueci de novo. Meu Deus, eu sou muito burro. A parte mais importante eu esqueci, velho. Ativar a jaula. Perigosíssimo deixar ela não ativa. Tá, não foge, Spino Raptor. Já eu chego aí, cara. Fica aí onde você tá. Vou só ler buscar um pouquinho de chat story. Eu acho que já dando isso aqui... Eu já vou começar a fazer a nossa guerra que eu queria fazer, cara. E aí depois eu pego e faço com ele mesmo. Que? Mano, eu tô vendo coisa errada ou ele mudou de cor? Porque ele não tava dessa cor. Mano, me explica aí nos comentários, por favor. Ou eu tô muito louco ou esse dinossauro acabou de mudar de cor na minha frente. Ok. Isso foi um pouquinho estranho. Mas tudo bem, a gente eleva. E pronto, Chicho. A jaula do nosso Spino Raptor está pronta. E agora ele não vai morrer igual da última vez. Eu só preciso pegar agora uma wheystone pra colocar aqui e teleportar mais perto dele. E, velho, olha o tamanho do nosso Triceratops e do nosso Teres Dinossauros já estão gigantes. Ô, gente, e teve o nosso Raptor, que foi o Carlos Gimelo. Ele falou que os dinos podem quebrar a câmera. Que eles podem quebrar a câmera. E foi até bom a gente ter colocado meio que a câmera de segurança um pouco mais acima do dinossauro. Igual aquela ali, ó. A da Indômenos tá muito acima dela. Então ela não consegue quebrar. E ele deu uma nota 9.9 no nosso parque. Ele só não deu 10 porque é sempre por causa do aquário do Mosasauros. Ah, é verdade. Eu até esqueci desse aquário. Vamos dar uma olhada pra ver como é que tá o dinossauro. É... É... Gente, cadê o nosso Mosasauro? Hum, eu sou burro. Eu coloquei carne assada. Eu acho que ele morreu, viu? Nossa senhora, era o do Pietro, pra quem não lembra. Eu vou ter que fazer outro aquário pro Mosasauro, porque isso aqui é muito pequeno pra ele. Ele não cabe. A gente vai ter que trocar isso aqui de lugar depois. Mas vamos lá. Vamos focar no subjetivo de agora, que é fazer a nossa primeira briga na nossa arena. Ih, eu chamei o Bigola. Cadê? Vou esperar ele entrar aqui. Ah, quem disse que eu não tô aqui? O cara só esperando acertar o nome dele, velho. Ô, Big, lembra aquela briga que você fez uma vez, que você me chamou? Uhum. Eu vou fazer a mesma coisa, só que vem cá. Eu vou usar dois dinossauros diferentes dessa vez. Escola aqui. Quarks. Ó, você pode escolher qual que você quer pegar, pra fazer a baguncinha boa. Tá aqui já? Tá aqui, ó. Nesse baú da esquerda. Você escolhe um e pega a seringa também, pra crescer ele no máximo. Vou pegar... Indoraptor. E vou pegar Indominus, então. Pega aí e pega... Daera, daera. 32 seringas. Boa, garotão. Daera, esquece. O que você acha que ganha dos dois? Fala aí. Posso falar, ser justo com você? Sim, sim, a sinceridade. Eu já fiz essa briga, tá? Tá, então não me fala, então não me fala, então não me fala. Eu não vou falar, não. Vem aqui, ó. Usa aqui a Waystone e vem cá pra... Deixa eu ver o nome do negócio. É a Arena de Guerra. Eu não tenho. Ah, você não pode usar? É que eu não tenho a Waystone, eu não sei onde é a Arena de Guerra. Então, não, mas você pode clicar aqui, eu acho. Não, mas não aparece pra mim, porque eu não linquei. Ah, faz sentido. Mas agora eu vou linkar ali, aí vai aparecer. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu achar aqui aonde eu coloquei. Aqui, a Arena de Guerra. Marquei. Nossa, já tô aqui. Tô aqui já. Tô achando isso aqui. Aquele mesmo esquema, big. Aí a gente coloca o dinossauro, cresce ele até o máximo, e aí a gente vê quem que ganha, beleza? Uhum. Vamos lá, pode colocar já? Calma aí. Tinha que fechar isso aqui, não tinha não? Eles capam? Provavelmente, não sei. É porque, tipo assim, eu tenho medo de não seguir entrar com os dinossauros aqui. Ah, é. Mas eu vou usar o negócio, né? Então não faz sentido eu deixar isso aqui aberto. Será que dá pra fazer depois? É. Dá pra gente aumentar isso aqui? Aí você faz uma porta automática aí, tá ligado? Pode ser, né? Aí ela fecha automática também. Sim, sim, sim. Pera aí, eu vou fazer isso então. Eu vou trocar aqui, porque é perigoso deixar aberto, mano. Imagina esse forte. Acabou, meu parque. Acabou. Ele vai se alimentar do meu dinossauro tudo. Aí, ó. Nice. Acho que não escapa disso aqui não, né? Não, 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 não. Tá bom, então. Vai, eu vou colocar então aqui a minha. Coloquei o meu aqui, já tô crescendo aqui. Já vou crescer lá tudo, filho. 32, né? Que você coloca nele. Você que sabe, eu uso tanto que você quiser aí, velho. Eu vou usar o 32. Eu também, parece uma briga justa. Já era, tá crescendo. Eita, já usei tudo, Big. Eita, 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 eita. Não! Nossa, eu já tô sem voz, tô gritando ainda. Nossa, nossa, nossa. Vai Indominus, evita Indominus. É porque o Indominus só ataca depois que ele tá grande. Não, 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 não. Não morre, não morre, não morre. É, ué. Vai, 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 vai Indomis. Vai Indomis, vai Indomis. Boa, atacou. Nossa, você bateu no meu mouse. Nossa senhora. Morreu, morreu. Não. Tá louco, velho. Big do céu. Meu Deus. Corre daí também. Já pega, ficou de vida. Big, você viu? Ela matou também. É muito forte. Mano. Você viu o que acabou de acontecer? Isso aqui, que sei. Dá TP aqui. Olha como ficou usando o Indoraptor. Não, não, não. É que você não viu o que aconteceu. O Indoraptor ficou batendo e batendo e batendo na Indominus sem ela fazer nada. Na hora que ela virou, uma bocada dela acabou com a Indominus. É, mano. O meu tamanho da boca desse bicho, velho. E ela nem tinha crescido tudo ainda, tá? Vou te avisar. Pois é. Olha só, mano. Mano, e agora, velho? Tem que tirar ele dali, Big, só que ela vai atacar a gente. Já sabe, ó. Atômica de Sambler. Vai, vai. Vamos coisar ela aqui, porque senão ela vai acabar com o nosso parque, velho. Esse vai ser o projeto aqui, ó. Nossa, cara. Atômica de Sambler. Eu vou matar a Norte. Não tem como bater nela, velho. Ela é muito forte. Você tem que catar do ladinho, assim, ó. Pera aí, deixa eu chegar aí. Ai, matei, 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 matei. Boa, Big, boa. Mano, não tem como a gente deixar eles, viu, galera? Porque senão eles escapam, porque não tem a jaula que segura eles aqui. E eles iam acabar com o nosso parque, tecnicamente. É mesmo. E você viu que o meu também nem cresceu tanto, velho. O seu ali já tá quase o tamanho adulto dele, direto. É, então, como é que a gente faz? Não, não. Olha o jeito que isso daqui morre, velho. Olha isso. Ele fica tão despichadão. Ele fica todo abertinho, com a perna pra lá. Aí, ó, pronto. Dá pra fazer o esqueleto. Dá mesmo. Verdade, eu vou pegar aqui. A gente acabou de descobrir uma coisa. A gente vai ter que encontrar um dinossauro que bata de frente com a Indoraptor, com o Indominus, viu? Mano, com o Indominus, cara, vai ser difícil, viu? Porque ela deu uma bocada no Indoraptor. E eu achava que o Indoraptor era o zica do baragulho, tá ligado? Eu achei que ele era o mais da hora que tinha. E tem um Raphos. Sabia que falaram pra mim que o Raphos, aquele dia, ele morreu porque ele não tinha crescido todo? É mesmo? A gente falaram que o Raphos, ele dá de frente, viu? É mesmo? Dá pra ele fazer uma batalha secundária depois, hein? Eu acho que nós temos que fazer igual o Romano fez. Tipo, separa o meio assim, tá ligado? Aí depois quando cresce os dois... Aí quando tiver os dois gigantão, aí sim abre pra eles brigarem, tá ligado? Tá, deixa eu até fazer a medida aqui então, porque isso aí vai ser uma boa coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, vai ser perfeito essa ideia que você deu, Big? É tops demais. Aqui, ó, o meio é esse. A gente teria que fechar essas duas partes. Dá pra fechar com essa coisa aqui mesmo, ó. Porque aí a gente quebra os anatômicos de Sembler. Aí quebra tudo. Sim, ou terra, sei lá, não sei. É mesmo, sabe o que dá pra gente fazer? Com areia. Porque a gente pega e usa um pistão e joga pra cima quando a gente apertar. É uma boa. Aí fica mais fácil do que ficar colocando toda hora. É verdade. Mano, mas tá bom. Lindóminos ganhou de lavado do Indoraptor, deu só uma bocada nele, o bichinho não teve nem chance de evitar. Você não quer fazer outra corrida, não, pra você perder de novo? Não, chega. Hum, 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 quer não? Não. Caridinho de dinossauros? O Big é sem graça, galera. Ele ganhou feio na última espinossauro dele. Acabou com o meu T-Rex, véi. Não teve nem chance. Não deu nem puxeiro, meu irmão. Não, vamos combinar outra briga, Big, de corrida? Você traz esse espinossauro e eu trago outro. Lembra que eu te falei? A gente fazendo desclassificatório até a gente saber quem é o mais rápido? Pode ser. Eu vou pegar uma velocidade rápida dessa vez. É, gente. Não deu muito puxeiro do Indoraptor, não. A Indominus acabou com ele com uma mordida, fi. Já era. O bicho limpou ele de tudo. Vamos fazer o seguinte. Vamos craftar esse negócio, que é uma table de esqueleto. E a gente precisa ter os ossos pra criar, tipo esse fóssil que eu fiz aqui em cima, do Teresinossauro. Ali, ó. Só que do Reborn Mod, que com certeza vai ser bem mais bonito. Só que eu vou precisar ter esse esqueleto, que é tipo uma crafty table. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Nossa, é muito item pra fazer, meu Deus. E eu vou ter que ter a madeira do próprio mod, que não é difícil de conseguir. É só a gente plantar, na verdade. Não tem segredo, não. Papel e lápis lazulho. Ah, depois a gente faz isso. Vamos guardar primeiro esses ossos aqui. Eu vou ter que fazer um outro baú, porque esses ossos são do Reborn. Vou colocar nesse. Aí, nesse lugar, a gente guarda todos os nossos ossos, que a gente meio que tá conseguindo pegar do Reborn. Vamos só limpar o inventário? Que, pelo amor de Deus. Vou tirar todos esses fósseis aqui da minha mochila, e vou guardar todos eles aqui no baú. Depois a gente pega e crafta aquele negócio que eu falei pra vocês. Pronto, mochila limpa. Nossa, eu sou muito burro. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Não, não é aqui. É onde que é mesmo? Aqui é o desenho de dinossauro. Tem que iluminar aqui também falando nisso. Eu esqueci de colocar alimento pro Spinoanaptor, véi. A parte mais importante. Ó, ele já ia morrer de novo de besteira minha, tá vendo? Pronto, Spinoanaptor. Pode comer, bebê. Ainda bem que ele não tava com fome, senão tava lascado com ele. Ele ia me atacar de graça. Mas, ó, ficou faltando a gente colocar de volta o T-Rex, criar a jaula do Galemimos. Inclusive, vamos lá ver se terminou de chocar aqueles outros que eu tinha colocado. Nossa, que beleza que tá hoje, hein? Nenhum deu falha. Tamo com sorte, hein, galera? Tá tudo indo certo aqui, ó. Vamos ver quantos Galemimos. A gente tem dois Galemimos prontos. Temos um Pleizossauros. E falta mais um que eu tinha colocado, hein? Ah, não. Tá terminando agora. Mas tá tranquilo. A gente vai criar a jaula desses dinossauros. Já conheceu o maior crocodilo existente do Minecraft, conhecido como Sarcosucos? Nesse vídeo, eu tentei juntar os equipamentos necessários para colocar esse dinossauro. Ou melhor dizendo, esse crocodilo de volta à vida. Ô, gente. Deixa eu começar mostrando pra vocês uma coisa que aconteceu. Ah, Feliz Natal a todos vocês, meus lindos. Um pouco atrasados, sim. Porque eu tive que adiantar vídeos. Mas não estou doente mais. E eu desejo a todos vocês, inscritos lindos, um Feliz Natal. Ano novo também, porque tá chegando. E eu agradeço de coração por ter vocês todos na minha vida, mano. Vocês estão mudando a minha vida de uma forma gigantesca. Eu nem consigo falar com vocês por palavras. Espero que vocês também vão pra BGS ano que vem. Pra gente se encontrar. Vai ser muito legal. Ó, eu vou começar mostrando uma coisa que aconteceu. Aqui é o meu laboratório secreto, aonde eu guardo itens. Porém, ao descer aqui... Vocês podem ver que, tipo assim... Não tem nenhum item, certo? E aí, eu fiquei meio perdido porque eu não tinha nada. Só que aí eu fui ler essa placa. Pule escorado no bloco para achar os seus itens. Assinado Romano. E quando eu pulo, eu sou levado pra outro lugar. Que tá exatamente os meus itens verdadeiros. Vocês estão entendendo? O Romano, ele perdeu o tempo dele pra vir me trollar, cara. Ele criou, literalmente, uma base fake. Eu nem sei como é... Olha isso aqui. Ai, que falta do que fazer, véi. Peraí, essa aqui é a base fake? Olha aqui, a base fake é essa. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa aqui é a minha base. E ali, ele criou uma base fake embaixo, totalmente igual. É muita falta do que fazer, na verdade. Olha isso, véi. Caraca, mas pior que ficou igualzinha mesmo. Se eu não conhecesse meus amigos, eu nem ia perceber, véi. Eu achei que eu tinha perdido os meus itens. Mas tá bom, porque hoje a gente vai reviver os cercossocos, que vocês pediram muito pra a gente tentar reviver ele. E eu perguntei lá nos comentários qual que seria o próximo dinossauro que vocês quisessem que eu colocasse de volta à vida no nosso parque. Vocês comentaram muito? O Everton foi o primeiro que comentou, né? O Everton Nogueira, o nosso raptor. Ele falou pra gente colocar o espinossauro do Reborn Mode. E a gente vai colocar. E vai ser até bom eu fazer isso, por quê? E eu vou estar aproveitando um espaço aberto do nosso parque pra começar a mexer com ele. Naquele canto dali e aqui atrás, os raptores, pra começar a fazer coisas aqui atrás também. E ó, eu passei aqui rapidinho só pra gente dar uma olhada o quanto que o nosso esquadrão dos raptors cresceram, cara. Olha o tamanho que eles já estão. Estão gigantes. E aqui tá o nosso micronaptor que a gente fez, né? Olha como é que ele é bonitinho. É um anão esse bichão. Peraí, nossa, também que eu vim pra cá. Pouca carne pra ele, velho. Pronto, agora sim. Olha o nosso grana tossar lá atrás. Mas vamos lá, começar nossos projetos, porque tem muita coisa pra fazer e o trabalho nunca para. Vamos lá, a gente vai ter que pegar os equipamentos necessários, porque eu vou criar uma jaula mediana igual a do espinossauro. Vou explicar já o porquê. O sarcosocos, como ele é um crocodilo, eu tenho 100% de certeza que ele gosta tanto da água quanto da terra. Então, igual o espinossauro, a gente vai ter que fazer uma parte água e uma parte de terra pra ele conseguir ficar feliz. E eu vou tentar criar o sarcosocos dos dois mods. Do reborn e também do fóssil no arqueólico. Vamos pegar elevadores, vamos pegar também isso daqui, que ele pode brincar com isso, vai saber. Isso também. Alimentador, bolinha eu já peguei. E equipamentos pra criar a jaula, a gente já tá com tudo certíssimo. Bom, isso eu vou ter que encontrar agora o fóssil do dinossauro, que é a parte mais difícil. Eu vou criar aqui, gente, primeiro. Eu vou encontrar aqui primeiro o do reborn e eu vou dar um corte pra não ficar sem enrolação. Então, aproveita e se inscreve no canal, seu danado. Deixa seu like e comenta o emoji de camisetas. Aproveitando, gente, eu queria agradecer de novo, porque já vendemos mais de 10 camisetas do canal, cara. Isso é surreal, mano. As camisetas começaram a vender essa semana, eu tô muito feliz. Vou parar de agradecer aqui pra vocês, tá? Vocês vão ficar chatos já, vocês vão ficar joados. Deixa eu pegar aqui o dinossauro, vai. Demo organizada e tudo tá quase pronto. Só tenho uma notícia pra vocês. Ahn, não tem cercossocos do reborn. Então, a gente vai ter que fazer apenas o do fóssil no arqueólico. Do fóssil, vou parar de falar fóssil no arqueólico. Tá, eu também queria colocar esse Leoplerodon. E eu queria aproveitar uma parte bacana do nosso parque pra fazer uma proposta diferente de jaula. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu não quero fazer uma jaula, jaula. Jaula, jaula. Não tô sabendo falar hoje. Eu quero fazer um lugar que a gente só passe. É, a gente só passe. É literalmente isso. Vocês vão entender. Pera aí, eu vou fazer aqui. Ahn, vamos supor que aqui seja um lugar onde o nosso Leoplerodon vai viver. A gente vai colocar só um vidro por cima e ele vai poder nadar tranquilamente aqui. Sabe a ideia? Aê, já organizei tudo. Cortei pra não ficar mostrando essa chatice. E olha que bacana, ó. A gente vai colocar o Leoplerodon aqui. E como ele não cresce tanto, tá tranquilo a jaula ser assim. E agora o que ele pega? A gente vai colocar um caminho pra gente conseguir passar por cima dele aqui, ó. Como se a gente estivesse pisando em cima de um aquário. Já é uma ideia diferente e uma coisa que vai agregar no nosso parque. Se parar pra pensar assim, dessa forma. Tá, o único ruim é que eu vou ter que gastar mais vidros. É, meu parceiro, lascou. Mas a ideia vai ficar bacana, não vai? Vai ter um Leoplerodon nadando aqui embaixo. E eu já coloquei a comida também, tá? Então tá tranquilo pra ele. A gente vai precisar mesmo, né, fazer mais vidro pra colocar os sarcossocos. Porque a jaula dele vai ter que ser enorme. Prontinho. O que vocês acharam? É uma coisa bem simples, né? Bem improvisada. Mas só pra gente conseguir passar aqui e não tá esse negócio feio. Igual sempre tá por essas partes. Agora vai ter um Leoplerodon nadando aqui, ó. E ele vai ficar 100% feliz. Porque tem uns brinquedinhos, uns bubbles dele ali. Mas chega de enrolação, porque eu não tô aguentando mais esse Endoraptor gritando no meu ouvido. Toda hora. Eu tô levando até uma Waystone. Vamos ver se ele conseguiu ser chocado sem bugar. Aê, foi. Vamos pegar essa belezura aqui. Ai, não tem espaço. Ai, maravilha. Eu vou ter que tirar todos os itens daqui pra ter espaço, cara. Ô, a nossa farm tá boa. Mas chega uma hora que irrita. Porque é muito item. É muito item mesmo chegando. Eu tenho que fazer um separador automático depois. Eu vou fazer. Tá faltando já o separador. Ué, não vai descer, não? Cadê o ovo dos arco-socos, véi? Eu acho que deve estar no funil. Não é possível. Uma hora cai, gente. Fé, uma hora vai cair o ovo dos arco-socos aqui. Que tá difícil cair a situação, viu? Eu tô vendo que eu vou ter que pegar... Ó, mais vidro aqui. Que beleza. Gente, não cai. Eu vou ter que olhar lá. Não tem como. Tá doido, ué. Deve estar preso aqui no funil esse negócio. Aqui, ó, sabia. Deve estar preso com o funil. Nossa, nem eu creio que a nossa farm tá tão boa assim, véi. Acho que já deve ter caído. Caiu, boa. Tá louco. Que dificuldade pra conseguir pegar o saco-soco que eu coloquei pra chocar, véi. Tá, então é decidido. Vai ser atrás dos raptores. Então, já vamos utilizar aqui. E vamos lá pro esquadrão raptor. Meus xodazinhos estão aqui. E aqui atrás vai ser aonde eu vou utilizar pra colocar a última jaula. Porque depois eu vou começar a construir tudo lá em cima. Vai ser lindo, meu. Vai ser lindo fazer uma jaula aqui. Nossa senhora. Perfeita essa jaula, galera. Nossa, é a jaula perfeita pro nosso saco-socos. O lugar, literalmente, é feito pra essa jaula. Se liga porque é perfeita. Aqui vai ser aonde vai ter a água. E aqui em volta vai ser aonde vai ser o lugar que ele vai poder andar. E lembra que eu falei pra vocês, né? É do fóssil. Ou seja, a gente vai ter que colocar esses vírus do fóssil. Vamos esperar nascer e já vamos começar a preparar a jaula lá na parte de fora. E aqui vai estar uma wheystone. Sarko-socos. Ai, tem que carregar uma picareta com a esqueci, véi. Ah, Romano, me chamando. Será que ele quer alguma coisa comigo? Ih, eu vou deitar lá onde eu tô trabalhando mesmo. Não quero enrolar hoje, não. Olha que beleza, levar a cama pros lugares. Olha lá, gente, ó. Dá pra vir daqui já o nosso brachiosaurus. Mas ele tá ficando muito grande. Tá, lembra, né? A jaula não pode ser muito grande. Porque senão acaba que dá babau e o dinossauro morre. O réptil, no caso. Crocodilo. Ih, moço, tá aí? Opa, tô aqui sim, moço. Tô lá no fundo do meu parque. Eu vou chegar aí, então. Então, Alex, você queria vir aí te desejar um Feliz Natal, cara? Obrigado, seu maldito. Eu vi o que você fez no meu laboratório, tá? É? Gostou? Não, é porque o pessoal não viu quando eu entrei no mapa. Eu fiquei todo perdido, nem de nada, véi. Aí depois que eu fui ver que era um lugar, né? Era uma réplica do meu laboratório. Ah, foi igualzinho, né? Pra falar, foi idêntico. Você tá sem o que fazer no mapa. Ficou me trollando aí, igual burro. Cadê tu? Tô aqui numa estátua aqui de um dinossauro. Véi, no dinossauro? É, tem um dinossauro aqui que tu construiu com caldeira de ferro. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui atrás, nem não. Tá barato o ferro, né? Tá, consertei. Eu fiquei sem ferro, acredita? Meu Deus. Não tô te achando, cara. Vem pra trás, mano. Atrás aí. Aqui, achei, 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 achei. Tô fazendo uma nova jaula aqui, 3x3. Só mão quieta que eu tô voltando aí, cara. Aconteceu uma tragédia. Aí, ó. O que que vai ser aqui? Oh, um ovo de dragão. Que dragão, menino? Era dinossauro. Achei que era um dragão. Tá quase nascendo, inclusive. Eu fiz uma árvore de Natal lá. O cara que deixa um presente pra mim. Ou eu vou lá. Eu só vou deixar terminar isso aqui, porque esse aqui é o primeiro réptil diferente que eu vou colocar. Dropa aí um pouco de ferro pra me ajudar a construir isso aí. Sabe o que que isso aqui é, mano? O quê? É um crocodilo. Um lagoste. Um lagoste. O Sarko Sarko. Já ouviu falar dele? Não, mas tô ouvindo agora. Ele é bravo. Você vai curtir. Tá aí, tu vai encher de água aqui agora. Vou, eu vou. Só antes, eu vou colocar comida aqui, porque ele é carnívoro se eu não tiver errado. Ih, se não botar comida, ele vai morder o teu pé aí, se não botar comida pra ele. Vai, e eu vou ter que colocar um bubble também, que eu esqueci de colocar. Bubble é o oxigênio, né? Não, é um negocinho pra ele brincar. Ah, não é. Eu achei que as bolinhas eram oxigênio. Né, podia só brincar. Nossa, ele já nasceu com fome, né? Você escutou aqui? Oh, comeu pouquinha comida. Aí, já tá ativo. Boa. Tá, eu acho que... O que que pega, Romano? É... Ih, ele morde? Morde, ele é bravo. Sabia que ele não é meu? Pra me domesticar, eu preciso daquela Scarborough Jane. E falar nisso, eu tenho que domesticar os meus dinos lá, mas sumiram todos, então vou ter que fazer tudo de novo. Sumiu o teu gino? Sim, todos, todos, todos. Como que sumiu? Vou pegar um pouquinho de carne aqui, tá? Ô, Romano, vem cá, já que você tá meio à toa aí, me ajuda aqui rapidinho. Pera aí, pera aí, pera aí. Já que você tá à toa aqui. Aí, ó. Mais ou menos, né? Eu vim aqui te cobrar um presente, cara. Cobrar um presente? É, eu fiz uma árvore lá e... Né. Aí, cadê? Cadê o gino? Ele tá aqui embaixo. Ah, tá, tá, tá. Dá um pouco de água aí pra mim. Toma aí, ó. O que você achou que eu tinha, que eu tava fazendo aqui? Você achou que ia matar meu dino? Achei que tu ia afogar ele. Ah, mas ele não se afoga, né? Afogar um cara que nada, tá ligado? Boa. Um dino aquático. Aí, agora a melhor parte. Cuidado pra não botar no extermínio. Relaxa. Aí, ó. Ih, ele tá tomando dano. Ele tá morrendo pra alguma coisa. Aí, boa. Nossa, ele tava nadando, ele tava sendo sufocado. Tá, como é que ele é sufocado, sendo que ele nada? Não sei, mas ele tava sendo sufocado, você escutou? Que bizarro, velho. Bom, ele vai ter que dar mais comida pra ele, hein? Já vi que ele tá com fome, hein, moço? Olha lá, ó. Tá louco. O Circle Soakers, ele não é domesticável. Por quê? Domesticável, quando ele nasce. Porque ele é, tipo, carnívoro, carnívoro, carnívoro mesmo. Dos brabos, fi. Então, a gente precisa da... Da Skyward Jane pra deixar ele com pouca... Igual a gente faz com os outros mesmo, Romano. Sabe? A gente deixa com pouca vida e dá Skyward Jane. É a mesma coisinha. Caramba, que bonitinho. Bonitinho? O bicho é brabo, fi. Vai, vai ficar enorme. Nossa. Vou fazer umas mudanças aqui na jaula e aí eu já vou dar uma passadinha lá pra ver o que você fez lá de bom lá. Demorou, demorou. Vou lá, vou lá. Vai lá, vai lá, garotão. O Romano é uma burra lá e tomando dano na jaula. Mas tá bom, gente. Agora que a gente conseguiu colocar o Circle Soakers pra nascer, que é o nosso crocodilo gigante, a gente vai ter que esperar ele crescer e tá tudo tranquilo na jaula dele. A única coisa que eu fiquei meio preocupado é com essa parte aqui de fora. Mas, tipo assim, ele não vai crescer tanto e as jaulas não podem ser tão grandes assim. Porque meio que estraga a felicidade dos dinossauros. Sacaram? Olha lá, ó. Aqui ele vai conseguir andar em volta e quando ele quiser nadar, ele entra pra cá. É basicamente isso. É por isso que eu fiz bem pequeno, pra não ficar tipo uma jaula que estrague a felicidade dos dinossauros. Porque aí vocês já viram muito bem na série. É estranho, mas os dinossauros eles gostam de ter um espaço pequeno pra eles. Eles querem só comida e dormir. Só isso. É tipo a gente quando tá meio preguiçoso, sabe? Os humanos. Então, eles querem só comer e dormir. É isso. Literalmente é isso. E agora eu vou lotar o alimentador deles. Colocar um pack aqui e um pack na parte da água. E é isso. Eu vou ter que só pegar um pouquinho mais de vidro. Porque eu tenho que deixar a jaula dele meio grande. Porque ele escapa, né? Se ele crescer tanto assim. Mal que vidro desse atende muito. Então, tá de buenas. Vamos lá que eu quero criar esses arco-socos. É o primeiro... É uma pena que eu posso dizer. O primeiro crocodilo que eu tenho no meu parque. E o bicho é bonito. Nossa, ele é muito lindo. Vocês vão ver quando ele ficar grande, galera. Ele vai ficar muito top. De verdade. Ele vai ficar muito bonito. Eu acho que 3 ou 2 de altura é o suficiente pra ele, não é? Não, vamos fazer. Acho que 3 é o suficiente, 3, gente. Vamos fazer 4? Só pra segurança? Porque ele tem o alimentador ali. Vai saber se ele consegue escalar o alimentador e sair. Vai ver se ele é o Homem-Aranha. Prontinho. Já a aula do nosso sarco-socos. E o sarco-socos está pronto. E ó, só pra mostrar aqui de novo. Ele é carnívoro-psívoro. Então, ele come muitas coisas. Até peixe ele come. Tá tranquilo a gente deixar ele ali. Só esperar essa belezura crescer pra gente dar uma olhadinha no como é que ele vai ficar depois. Raivoso ou se ele vai ser do bem? Eu tenho 100% de peso que ele vai ser raivoso. E olha agora. Essa parte que tava totalmente feia aqui no nosso parque. Tá linda, véi. Agora eu posso começar a usar aquela parte de cima. E eu já tenho até uma ideia em mente do que eu vou fazer. Só que vocês lembram que no último vídeo a gente fez os nossos galimimos? Então, eu voltei aqui pra ver. E olha o tamanho que eles já estão. Cresceram muito. Lembrando, os dois são fêmeas. Então tá tranquilo. Eles não vão atacar ninguém não, relaxa. E eles também não vão fugir da jaula. Porque eles não tem asa. Mas eu vou ter que colocar muita comida. E é até bom que a nossa farm tá fazendo muita cenoura e batata. Que a gente volta aqui depois e coloca tudo pra eles. Vai ficar show. E prontinho. Eu acho que tá ótimo. Tá perfeito. Ah, é. A ideia que eu falei pra você é o seguinte. Eu vi nos comentários que tem como a gente mudar a cor usando o caldeirão. Eu sou burro. Eu poderia ter feito uma cor verde pra ficar parecendo um dinossauro. Mas foi legal assim, pelo menos. E agora, o espaço que eu tava querendo muito utilizar é essa parte. E eu já até sei qual dinossauro a gente vai tá colocando. Deixa eu colocar o nomezinho aqui. Ele mesmo. O Spino Raptor do Rebornemod. Que eu já até coloquei pra chocar. E ele deve tá prontinho. Deixa eu ver. Ratchet. Não. É Spino Raptor, não. Eu falei errado. É Spino Saur, gente. Perdeu. Me perdoe, me perdoe. É Spino Raptor e Ribido. Eu falei errado. Mas eu vou meio que fazer o seguinte. Eu vou organizar uma jaula aqui nesse lugar. Pra deixar prontinha pra vocês. Preparar os itens. E aí a gente vai colocar o Spino Saur, que eu tô ansioso. Demais pra colocar. A série Dino Craft infelizmente está chegando ao seu fim. E temos que correr para criar vários dinossauros novos. Porque tudo de muito enjoo uma hora. Mas hoje a gente vai ruxar pra conseguir reviver vários dinossauros e répteaks. Rapaz do céu. Dá uma olhada em como já tá o nosso Sarcosocos. Eu fiz uma jaula pequenininha específica. Pra ver se ele conseguiria ficar feliz apenas com esse espaço. E olha o resultado. Eu trouxe até o livro pra vocês verem. Olha esse daqui. Ele tá totalmente feliz e já tá com 50 dias de vida. Eu coloquei literalmente ele no último vídeo, cara. E ele já tá com 50 dias de vida. Eu falo pra vocês que é bom a gente ficar de olho. Porque como é em servidor, eles continuam crescendo. E ele tá enorme. Nossos Velociraptors. O Squad Raptor também tá lindíssimo crescendo. Temos aqui o nosso Microraptor. Giganotossauro. E olha só o tamanho que o nosso Brachiosauro está aqui na série. E eu falei pra vocês que quando ele crescesse ele ia passar na jaula. Dito e feito, meu caro. Só que temos um pequeno problemite. Eu acho que ele vai começar a quebrar a jaula uma hora ou outra. Porque olha aqui, ó. Isso aqui não tava assim, ó. Eita, pega. Que susto. Achei que a gente ia sumindo. Mas como ele começou a crescer demais. A gente vai ter que aumentar essa jaula. Senão ele vai quebrar ela. Olha lá. 158 dias. Eita, peste. É dia que não acaba mais. Estão vendo aquele lugar ali atrás? Onde eu tô mirando? Sim. A gente vai reviver o dinossauro ali do lado. Pra cumprimentar ainda mais o nosso parque que tá assim agora. Já tá bem bonitinho. Eu já tô com os equipamentos necessários aqui. E eu também já até deixei ali marcado certinho aonde vai ser a jaula. Eu só não continuei quebrando porque eu tô sem terra, né? Eu não tenho tanta terra, assim. Eu tenho 27 só. Não dá pra fazer muita coisa com isso. Mas se eu precisar, a gente quebra mais. Igual eu tô fazendo aqui agora. Ó, nessa jaula a gente vai tá colocando um desses três. Eu tô pensando, sinceramente, em colocar o espinossauro. Porque ele é um que eu queria colocar já há muito tempo na série. Esse aqui é o espinossauro do Reborn Mod, saca? E ele é muito mais bonito do que o do fóssil. A gente tem um espinossauro lá atrás. Eu vou mostrar pra vocês também. Porém, não é aquelas coisas igual essa daqui. Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso. Aqui na nossa série de NoCraft. A gente criou tanta jaula nessa série que já começou a virar automático fazer as coisas. Já tá começando a ficar fácil criar a jaula. Podia ter um modo de construir essa jaula automático, né? Ia ser tão simples fazer as coisas nessa série. Ia ser uma belezura. E aqui vai ficar o nosso belíssimo espinossauro. Vamos fazer aquele mesmo esquema de sempre. Já trouxe comida o suficiente. Eu não vou pegar tudo porque, né? Tem outros dinossauros pra fazer hoje. Senão não sobra, tá louco? Fartou só a mardita água, né não? Será que o espinossauro ele vai ficar bonitão? Eu nunca vi ele gigante, gigante, gigante. Eu sei que ele é legal e bonito, saca? Mas eu nunca vi ele em uma idade tipo a do nosso brachiosauro. O brachiosauro ele tá com 150 dias de vida. É um absurdo, é muita coisa. E olha como é que tá aqui o nosso galimimos, rapaz. Por que é que um cresceu mais que o outro? Estranho, véi. Mas eles tão bonitinho, cara. Prontinho, tudo certo. Vocês não cansam de ver eu criando jaula não, gente? Tá louco essa série. Eu fui vendo a playlist dessa série e ela já tá com 56 episódios. 56 episódios. É muita coisa. Nossa senhora. Eu sei que vocês amam a série, mas vocês não cansam, não. De verdade, véi. Tá louco. Vai gostar de dinossauro pra lá, é? Mas agora vai ficar melhor, sabe por quê? Porque a gente vai começar a colocar muito dinossauro novo e ver eles crescendo. Vai ser a melhor coisa possível dessa série. Então eu vou ter que correr pra ver quais eu não coloquei ainda. Pra gente colocar e fazer eles nascerem. O mais rápido possível. Hum, faltou só trazer a energia, mas eu vou colocar já o espinossauro, porque eu quero ver muito ele. Ele já nasce grandão, né? Olha que beleza, véi. Hum, não tem glowstone também, tem que colocar aqui. Pronto, o alimento dele tá de boa, a água também tá tranquilo. Então, a gente pode ficar despreocupado, porque agora temos o nosso espinossauro. Vou até colocar aqui uma wheystone pra gente conseguir ver de longe. Ver de longe não, né? Teleportar. Espinossauro zerbornha. Assim eu vou saber que é ele. Deixa eu voltar aqui no laboratório rapidinho, porque faltou eu pegar glowstone e também eu preciso pegar alguns alimentos. Se bem que ele aqui deve tá lotado, né? Meu Deus, quanta coisa. Vamos dar uma olhadinha enquanto isso, porque tem muita coisa que eu quero colocar de volta também. Daqui, seratossauro já coloquei, denonete também, diploca... Opa, ó, tem uns aqui que dá pra criar um aquário, o que vocês acham? Estegossauro já, lossauro também, citipat, terezinossauro. Olha o que é o terezinossauro, ele é legal. T-rex, paccipat, salorófus. Esse é bacana da gente colocar. E eu acho que é só, terezeratops, alligator, alligator é bonito. Driosauro também, vamos colocar eles pra nascerem. Aqui a gente tem alguns ovinhos de Velociraptor, mas nada de tão interessante assim. Ih, eu vim buscar glowstone, né? Deixa eu ver se tem glowstone aqui. Tá, tem bloco de glowstone, dá pra criar. Tá lá, como é que se não tiver bloco de glowstone também é pra largar a mão? Pra quem acompanha a série desde o início, eu lembro que teve episódios que eu fui lá pegar só glowstone. E eu peguei muita, muita mesmo. E deu bom. Vamos fazer a que eu achei mais bonitinha até então. Essa daqui. Belejura. Deixa eu ver se tem algum nascendo. Vou colocar aqui já de uma vez. Aí é bom que a gente deixa nascendo aqui o dinossauritos e aí fica safe. Vamos colocar aqui esse outro, pronto. Mais dois pra nascer enquanto isso. Ah é, faltou a redstone. Eu vim buscar ela e eu esqueci total. Cadê? Redstone e madeira. Aqui. Maravilha. Tudo ótimo, tudo certo, tudo tranquilo. Assim que é bom, rapaz. Assim que é bom. Deixar tudo certinho, tudo preparado, que dá certo. Ahn, faltou alguma jaula pra mim iluminar, que eu já ia agora e já iluminava. Ali ele tá iluminado, tudo tranquilo. Vamos lá ver. É, aqui eu tenho que iluminar. Aqui tá muito escuro, cara. Deixar a jaula escura assim é a pior coisa que eu faço, que começa a spawnar os mobs dentro, né? E aí acaba que o nosso dinossauro é atacado pelos próprios mobs do Minecraft e morre. Por buice minha. E eu não quero que isso aconteça, não. Ô gente, mas comenta pra mim qual dinossauro de vocês é o preferido, preferido mesmo, de longe. Tipo assim, eu pergunto pra vocês. Ah, não sei o quê. Qual é o seu dinossauro preferido? Qual que você responderia? Pra mim, eu prefiro o espinossauro. Eu acho ele muito bonito, não sei por quê. Ele é muito diferente do T-Rex, cara. Pra mim ele é o melhor que tem, não tem como. Aí, agora não tem nem como ele fugir mais. Tudo perfeito, tudo certinho. Ah é, a jaula do Galimimus. Olha o breu que tá ela. Tem também a jaula dos velociraptos aí do T-Rex. Na verdade, acho que tem muita jaula pra gente iluminar, cara. Acho que é até bom eu fazer isso agora, porque senão vai ficar tudo escuro a jaula. Aí, show de boleta. Mais uma jaula iluminada e linda. Show de bola, show de bola. Gente, eu queria arrumar um espacinho bem pequeno pra colocar o nosso Dodô, cara. Porque o Dodô, ele é muito bonitinho. Eu tenho até um híbrido do Dodô, que é aquele T-Rex junto com ele. O Rafus Rex. Aqui, é um lugar bom. Do ladinho do nosso Espinossauros, a gente vai e coloca o nosso Dodô. Porque ele não vai precisar ter uma jaula tão grande assim. Porque ele é minúsculo, cara. Entendeu? O Dodô, ele é pequeniníssimo mesmo. E tem o nosso T-Rex pra criar. Ainda bem que eu trouxe todos os itens, que ele tá de boa. Eu vou criar uma jaula pequena, mano. Eu vou criar uma jaula tão pequena assim também não, né? Pelo amor de Deus. Senão tá a dito o bicho, ele vai aguentar nem andar. Vai ter nem espaço pra ele andar aqui na própria jaula dele. Aí, não tá tão grande, tá bom. É, tá bom. E como ele é mais ou menos altinho, a gente cria uma jaula 3x3. Vem, que susto! Eu olhei ali atrás, tava mexendo o bichano. Eu achei que era alguém invadindo aqui, mas não. É só um Ender. Morri aqui agora. Nossa, complicado que a jaula do Dodô vai ficar minúscula. Não vai ter espaço pra nada, véi. Eu vou ter que colocar um riozinho de água só. E eu não trouxe nem alimentador pra ele. Tô lascado. Mas vamos colocar de uma vez aqui já. Dodô! Ai, que bonitinho! Ô, ele é muito minúsculo, gente. Isso aí, quando ele crescer, ele não cresce nada. Vamos já ativar a jaula, né? Pra não ter esse que ele conseguir escapar. E tá tranquilinho. Aí, ó. Em um só vídeo, já fizemos dois novos dinossauros. O Espinossauro e o nosso queridíssimo Dodô. Olha uma falha aqui na nossa jaula, olha. Olha! Quase que ele escapa aqui dentro. Sabe qual que é o negócio? Agora eu tenho que fazer o 2x, cara. Eu queria colocar o 2x faz tempo já. Pronto, Dodô. Vamos usar aqui as nossas câmeras e vamos ver como é que tá as coisas. Aqui tá de boa. Ó lá, nosso Indominus e o Holossauro também tranquilo. Ali na frente tá bem tranquilinho também. O único ruim é que ali, ó. Naquela parte que eu tô mirando, perto da garagem, tá muito breu, tá muito escuro. Eu vou ter que iluminar lá depois. Vamos ver aqui na parte 4. Aqui, ó. Naquela parte que tá muito escura, tá horrível. Ó, o Megalossauro tá de boa. Ali também tá tranquilo. Aqui também tá ótimo. Mas tá um breu ali em cima que eu vou ter que colocar algumas tochinhas pra iluminar. E tirando isso, tá tudo tranquilo, cara. Maravilha. Eu só vou precisar pegar o alimentador pra colocar lá pro nosso Dodô. E aí, eu quero colocar o objetivo de hoje. Que é colocar o nosso 2x. Sabe por quê? Porque o 2x, ele é um dos dinossauros que eu tô querendo fazer há muito tempo já. Porque o nosso morreu aquela vez, quem lembra. E a gente nunca consegue, a gente sempre esquece. É incrível. Ô, o Dodô, ele é carnívoro e herbívoro? Acho que ele é carnívoro, não é? Tá, meio de jornal e herbívoros. Ele é herbívoro. Não, é verdade. Então é bom que a gente coloque só esses alimentos assim. É bom mexer com o dinossauros herbívoro porque é fácil, véi. Agora é só deixar as belezuras crescerem. Ô, não é por nada não, mas o nosso park tá ficando a melhor park possível, filho. Por 2x, eu tô pensando em fazer uma jaula grande. O que vocês acham? Só vem aqui no Bracalzauro rapidinho pra gente iluminar aqui a jaula dele. Tudo certíssimo. Me ajuda a pensar agora, rapazes. Um lugar bom pra gente colocar o nosso 2x. Eu quero fazer um espaço bem grande. O que vocês acham? Um lugar inteiro... Uh, seria legal ali, hein? O que vocês acham? Nossa, é a primeira vez que eu paro aqui na série pra ver o pôr do sol do Minecraft nascendo. Eita, pega. Ai! Que negócio mais bonito, né? Ainda mais com esse céu modificado. Fica muito legal. O louco do sol. O que a gente pode fazer? Nessa parte daqui da frente, ó. A gente não usou nada dessa parte. E dá pra fazer uma parada muito bacanuda aqui, hein? Só que eu teria que derrubar uma parte muito grande do mapa. Eu não sei se ia valer muito a pena, no caso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tive uma ideia melhor. Tem a parte ali, aonde é a nossa arena de guerra. Aonde tem também o nosso Triceratops e o nosso Teresinosauro. Que estão crescendo, inclusive. Nossa, eles estão demorando pra crescer, né? Nossa, olha como é que ele fica bonitão com as garras. Ele fica muito louco. Eu acho que eles estão demorando muito pra crescer. Porque esses dinossauros, assim, não estão carregando muito Chunk. Não é igual o nosso Brachiosauro. Que a gente tá todo momento perto dele, carregando Chunk e carregando pra ele crescer. Então, como eu tava falando pra vocês. Pro nosso T-Rex crescer também, a gente vai ter que fazer um lugar grande. Porém, perto de tudo. Porque assim, carrega o Chunk. Só que se vocês analisarem um pouquinho o nosso parque. A situação tá complicada, porque não tem mais espaço. Literalmente, acabou o espaço total, velho. Aqui no centro, pelo menos. Se fosse pra fazer, a gente teria que fazer aqui, ó. Nesse lugar, onde tá a salinha azul. Que é ali, perto, onde tem o nosso Alossauros e a Indômenos. Só que... Eu não sei se seria uma ideia muito boa. Entendeu? Eu não sei se vai ser uma ideia tão boa assim. Ah, e falando nisso, lembra que a gente tinha colocado nossos arco-socos? E eu falei pra vocês que ele era o maior crocodilo e tudo mais? Então, o nosso Raptor, o Quion BR, ele falou que, na verdade, o maior crocodilo do mundo é o Puros Saulos Brasilienses, que viveu no Brasil, na Colômbia-Venezuela. E eu não sabia disso, não. Pra mim, era o sarco-socos, o maior. Mas não é. Vivendo e aprendendo. E eu tava dando uma olhada aqui, e parece que não vai dar certo se a gente colocar a jaula do T-Rex nesse lugar. Porque, igual vocês tão vendo, tem um rio que passa por aqui. E aqui embaixo, a gente colocou o nosso Leoplerodon. É Leoplerodon? Eu não lembro quem que é, qual que é o nome dele. Mas ele tá ali. Então, a gente ia atrapalhar esse movimento se eu fizesse a jaula desse lado. Resumindo. Não vai dar pra colocar a jaula do T-Rex nesse lugar. A gente vai ter que começar a colocar ali. Lá atrás, que vai ser um lugar ótimo pra colocar uma jaula grande, que vai ser a dele. E eu vou ter que pegar as coisas certinho, porque eu não quero fazer ela pequena, igual eu falei pra vocês. Vai ser a única jaula que eu vou colocar e fazer grande mesmo. Grande, grande, grande. Cadê? Eu já coloquei alimento pro Dodô? Já. Olha o tamanhozinho que ele é, né? Eu falei pra vocês, ele é muito pequeno. Não dá nem pra ver direito. Tem que tomar cuidado com a coisa em volta dele. Imagina ele tenta escalar. O bicho morre, filho. Já era. E continuando, eu acho que o espaço legal pra colocar, que tá realmente perto de tudo desses aqui, é nessa parte. Que daí, eu limparia todo esse espaço, colocava as jaulas assim, e aí eu colocaria o nosso T-Rex tranquilinho aqui dentro. Eu vou fazer aqui um exemplo, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Não vai ser muito difícil de entender, não. É porque realmente o T-Rex, eu quero fazer uma forma diferente pra ele. Porque ele foi um dos únicos dinossauros que morreu lá no início, lembra? Bem lá no início ele morreu. E eu não quero que isso aconteça de novo. Mas ó, vocês vão entender. Aí ó, basicamente é assim. Uma jaula um pouco mais reta, eu diria. Se bem que todas as jaulas são retas, né? Se parar de pensar. Mas assim, nesse meio espaço. Dá até pra aproveitar aqui e fazê-la um pouquinho maior. O único ruim é que eu não tenho tanto alimento. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou deixar essa jaula aqui certinha. Eu vou criar ela. E eu vou tentar voltar e pegar o máximo de comida possível. Pra não ter risco dele morrer. Porque ó, os nossos outros dinossauros estão todos vivos. Não tem ninguém morrendo mais. Porque a gente tá cuidando certinho, colocando alimento. E eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Pronto. Agora é só começar a colocar a parte de baixo. Colocar as cerquinhas. E aí a gente já pode colocar o nosso T-Rex de novo no nosso parque. E não se esqueçam, comentem pra mim quais dinossauros que vocês querem. Que eu consiga colocar no nosso parque antes da série chegar ao final. Hoje eu criei um desafio com o meu amigo Romano. Pra ver se ele realmente conhece os dinossauros do Minecraft. A ideia era bem simples. Ele tinha que adivinhar o qual dinossauro a gente tava conversando. Ficou curioso pra saber como foi? Assente o vídeo até o final. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia terminar de fazer a jaula do Tiranossauros. Ou conhecido como T-Rex. Então, a gente terminou a jaula e eu já vou colocar ele direto. Porque eu quero ver como que ele vai ficar quando ele crescer. Lembrando, não fiz a jaula tão grande assim. Ficou uma jaula mais ou menos. Uma jaula mediana. Porque se faz jaula muito grande, você já sabe o que acontece. Os dinossauros não conseguem alimentar, não conseguem comer. E acaba que eles morrem de sede e fome. Igual aconteceu, né, nisso da série. Muitas vezes. Mas eu aprendi, agora eu não faço mais isso. Glória. Uma hora todo mundo aprende, né? Então vamos colocar aqui então a parte da água. Porque eu já quero que o T-Rex ele cresça bem alimentado e sem sede nenhuma. Vai ser aqui, ó. Vou colocar nesse lugar. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, deve tá bom sim. Ficou infinito, beleza. Agora esse que a gente já aguarda. Qual que é a ideia, gente? Eu quero fazer o seguinte. Eu tava gravando com o Romano e ele meio que falou pra gente que ele fez uma batalha com a Indominus. E o T-Rex ganhou contra a Indominus. Ele pode estar se confundindo, mas eu fiquei muito curioso pra saber se realmente o T-Rex ganha em uma batalha mano a mano contra a Indominus. Porque, querendo ou não, a Indominus é um híbrido. Ela junta o T-Rex, o Lossy Hatter, entre outros. E junta tudo, entendeu? Ela é um híbrido e aí bateu a curiosidade. Eu vou só terminar de fazer aqui a jaula do nosso T-Rex. Eu quero ver quem que ganha essa batalha. Eu vou usar a nossa arena pra gente ver. Eu fiquei curioso. De verdade, tô muito curioso pra saber. É, não tem muito o que fazer não, cara. Faltou só alimentar a dor dele aqui. E aí a gente já coloca as paradinhas de redstone em volta. Ou já tá? Ué, já tá? Eu já coloquei redstone? Oxi! Não, não tá ainda não. Vamos ativar aqui. Porque principalmente com o T-Rex. Se ele escapa... Já era pro meu parque. Ele só vai se alimentar de todo o dinossauro. Só isso. Não era demais, não. Todo ativo. Não tem como ele escapar mais. Eu só tenho que trazer um pouquinho mais de comida. Mas agora temos de novo o nosso T-Rex. Aqui no nosso parque, cara. Da série DinoCraft. Oh, e olha só. O nosso espinossauro já começou a crescer, hein? Olha o tamanhozão que ele já tá. Eu tô curioso pra ver quando ele chegar, tipo, o Brachiosaurus. Lá no 100 de vida. O bichão vai ficar maior que eu. Ah, tá tirando que deu errado. Eu tinha colocado pra nascer alguns dinossauros no último episódio aqui. E deu falho o cultivator. Olha lá o bichinho aqui. Ah, não, cara. Qual foi? Eu só queria fazer o SITPAT nascer. Vou ter que pegar outro cultivator agora. Sacanagem quando dá erro assim, né? A gente fica esperando o negócio vai dar erro. Brincadeira com a minha cara. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de outro cultivator. É o meu último. Depois eu vou ter que gastar mais coisa pra fazer. E vamos colocar aqui dentro. Quem eu posso colocar? Vamos colocar aqueles dois mesmos que a gente tinha pego no último vídeo. Era o SITPAT e o PAKSEPARASOLOLOFOS. Meu Deus. Eu não vou encontrar nunca aqui dentro. Eu vou ter que pegar outro. Aqui, ó. Era esse e o SITPAT. Show. Vamos colocar ambos aqui pra começar a chocar. Tomara que dessa vez não dê erro. Vamos ver como é que tá o Journey Map do nosso mapa agora. Ó, começou a expandir aqui atrás. Eu acho que até o final da série a gente vai conseguir roubar essa área inteira aqui, ó. Que eu tô circulando com o mouse. Só de dinossauro. Vocês vão ver. Vai ficar muito top. Tava quase esquecendo. Aproveita você que tá curtindo essa série. Está quase chegando a final. Mas aproveita pra você deixar o seu like e comentar qual foi o melhor momento. Qual foi o melhor episódio que você curtiu dessa série. Lembrando. Vocês tão comprando a camiseta do canal, cara? Tem muita camiseta. Aproveita que tá em promoção do final de ano e compra. As camisetas tá top. E não se esquece de mandar um vídeo quando eu chegar na casa de vocês. Me marcando lá no meu Instagram. Que é isso daqui. Que eu vou começar a colocar nos vídeos, fechou? E vamos lá. Porque ainda tem que fazer a batalha. Eu separei tudo certinho aqui. A Indominus e o T-Rex. E também coloquei as seringas que a gente vai estar utilizando. Porque a ideia é deixar eles no nível máximo e fazer acontecer. Pra ver qual os dois ganham. Vamos só dormir. Ai, mano. Tem monstro aqui perto. Brincadeira. Onde que tem monstro aqui? Como assim, velho? Nem tem monstro aqui perto. Deve estar lá em cima esses marditos. E eu acho que eu vou chamar o Romano pra me ajudar nessa batalha. Por quê? Porque ele fez... Ele que falou pra mim nessa batalha. Aita, 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 aita. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Deixa eu resolver isso. Como assim, velho? Por quê, por quê, por quê, por quê? Ai, meu Deus, por quê? Tomara que ela não me ataca, não me ataca, não me ataca. Pera aí. Indominus, fica quietinho aí. Mano, não tem sentido. Por que ela tá tomando dano? Eu vi ela tomando dano. Será que foi porque o elementador tá perto dali? Hum... Eu acho que eu vou ter que aumentar a geladela. Cês viram? Ela tomou dano de longe. Eu vi, velho. Acho que eu vou ter que aumentar a geladela. Não tem como. Se ela morrer, eu fico bolado. Verdade. Morre não, velho. Aí, parou de tomar dano agora. Nossa, mas eu fiquei com susto. Eu olhei pra trás. Ela toda vermelha. Tá louco. Fiquei em choque na hora. Complicado é que eu não tenho nem recurso suficiente aqui. Aí, eu vou ter que aumentar um pouquinho pra cá. Nossa senhora, passei mal agora. Acho que só esse tamanzinho tá bom já. Ah, o Romano tá aqui, velho. Tá me ajudando. Nossa, maravilha. Até bom que não tem perigo dela morrer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa mudança. E também vou colocar o alimentador dela um pouco mais pro lado, tá ligado? Porque eu acho que deixar muito perto da grade tem perigo dela morrer. Aí, ó. Agora já dá pra mudar isso. Eu vou usar aquele sistema que a gente quebra aqui. Nossa senhora, tá travou. Aí, agora tá show de bola. Nossa, o Romano salvou demais, velho. Ainda bem que eu mudei isso aqui. Hum, eu acho que a gente vai ter que fazer uma mudança na geladela, tá? Aí, gente, mudamos aqui. Caraca, velho. Romano ajudou demais. Salvou, hein, Romanito. Tá louco. Tava tomando um daninho ali, hein. Sabe o que eu acho que pega? Eu acho que o alimentador tava meio que barrando ela na parede. Tava trancando ela. Tava trancando, aham. Sacou? Você tem o alimentador aqui? Mas por que ela tá parada ali no canto, velho? Não faz sentido. Sai daí. Ela quer comer maçã. Vamos ver se tem uma maçã que tem ela. Ah, é. Ah, é maçã que ela quer comer. Eu sou maçã da nossa garganta, filho. Não tem maçã. Cuidado pra não acertar ela aí. O Sean deve tá com pouca vida agora. Aí, foi. Nossa, que sufoco eu passei. Eu, de longe, vi ela tomando dano. Eu falei, né, quê? Nossa, ainda bem que tu viu, né? Porque quando não vê, ele só vem aqui. E ele só vem. Então. Ô, mano, aproveitando que você tá aqui, cara. Eu quero pedir uma ajuda sua. Que eu tenho duas coisas pra fazer. Vem aqui. Tô chegando. No laboratório primeiro. Eu quero primeiro pedir a tua ajuda. E depois eu quero atestar como é que você tá na questão de conhecimento dos dinossauros. Ih, lá vem o cara com o quiz já. É, quase um quiz. Vai ser um teste de QI contigo. Literalmente isso. Então vai ser zero, então. Vai ser zero. Ó, primeiro, lembra que você tinha falado que é Indominus? A gente vai ver agora se é verdade. Pega aí, ó. Separei a seriga. Pega tudo aí. Vamos lá na nossa arena. Pra gente ver se isso realmente é verdade. Então, Alex, eu não sei se tu já... Ih, o que que deu? Ixi, fali um cultivator aqui. É. Ah, de novo, mano. Nossa, eu tinha dado erro já desde o início. Agora deu erro de novo. Sabe como é que não dá erro? Quando tu fica olhando pra ele. Faz sentido. Eu já percebi isso daí. Tu olha pra ele, ele não dá erro. Aqui, ó. Tem uma forma melhor pra gente fazer essa batalha sem que seja injusto. Primeiro eu vou colocar aqui. Aí, Domino, segura ela. Com a garotiga. Agora a gente faz o seguinte, ó. A gente vai dar todas as seringas pra ela. Aí, agora faz o seguinte. Abre o ventre aí, me dropa aí as seringas. E eu, T-Rex. Eu. Aí, agora enquanto você segura aí, eu faço isso com o outro, sacou? Ah, mas o Marquinhos não se ataque, né? Eu vou segurar bem o ponto aqui, ó. E vou clicar com o direito. Isso, vai, 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 vai. Eu tenho que crescer ele e já segurar depois. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. O tamanho que ela tá já. Deu certo, mano. Aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo. Só esperar ela crescer agora o tamanho. Aqui também. Vai ser isso, ó. Na hora que os dois crescer, gente, eu vou soltar e a gente vai ver qual dos dois é o mais forte, verdadeiro. Se é o T-Rex, o T-Rex ou a Indominus. Quem que será, Romana? Ah, agora eu tô achando que é a Indominus, né? Ela é um híbrido, cara. No tamanho que ela já tá. No tamanho que ela tá. Mas eu acho que em questão de tamanho, o T-Rex também chega no tamanho dela. Pode ser, hein? Aham, acho que ele chega. Ou não chega. Eu acho que não chega. Ele tá crescendo aqui ainda. Caraca, ele tá demorando pra crescer. Eu dei as 32 pros dois, mano. Tá justo. Tá chegando, Romana. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando o tamanho dela assim. Aqui já tá com 47 de vida aqui já. Sério? Aí tá com quanto? Não sei, não tem como eu ver. Eu acho que ele vai escapar se lá que eu chegar. Lá no toitinho esquerdo. Ai, ai, ai. Tá me batendo. Tá com quanto de vida? 47. 47? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não, não. Não morro, não morro, não morro. Não, não, não. Segura, Romana. Não, mano. Não tem como, não tem como. Tá 27 vidas. 27, 27. Aí tá com o ato. Ah, agora lascou. Não tem como, não tem como. Vindômenos. Deixa eu tentar ir aí rápido. Me matou. Romana, lascou. Lascou, 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 lascou. Ixi, tá brigando, tá brigando. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Nossa. Romano. Eu te falei. Eu te falei. Será que ele vai comer o corpo? Vamos ver. Eu acho que ela não tá com fome, senão ela vai comer. Caramba. Nossa, mas a gente tem que fazer barreira. Não dá pra colocar eles pra brigar segurando. Eles é muito absurdo de forte. Cara, eu não sei se tu já ficou em dúvida. Qual dos dois que ganha? O Tiranossauro do Fósseis ou do Reborn? Lógico que é o do Reborn. Absoluto certeza que é o do Reborn. Será que os dois brigam? Eu vou testar depois pra ver. Testar. Eu acho que briga sim, viu? Pra pensar. Mas, ó, mano, vem cá. Agora a gente vai começar o nosso kiss. A ideia é a seguinte. Eu vou colocar atrás de você o nome de um dinossauro. Na verdade, vem cá. Fica de costa. Isso, fica de costa. Vem vindo pra cá. Sem roubar, hein? Não, não tô... Aí, olha pra mim. Vamos ver se você conhece realmente do dinossauro. Se tem um dinossauro atrás de você. Tá. Tá, a primeira dica. Ele parece muito com o T-Rex. Questão de ser pequeno, com pata pequena ou grande? Também. Mas na questão da aparência, na questão da mãozinha também, ser pequenininha. Ele também é carnívoro. Ah, deu desde duas dicas já, duas seguidas. Tá, ele começa com... O que eu posso perguntar? Ele é maior que o tiranossauro Rex ou ele é menor que o tiranossauro Rex? Ele é menor que o T-Rex. Ele é mais rápido ou é mais devagar? Não sei te dizer. Começa com V o nome dele? Não. Ixi, achei que era o Velociraptor. Não, não, não. Ferrou então. Velociraptor parece com o T-Rex ou, mano? Indominus Rex? Não. Nossa, então eu não faço a menor ideia do que seja, cara. Eu sou muito ruim com nomes. Pelo amor, deixa eu olhar pra trás aí. Vamos ver se você conhece o Leandro, então. Nossa... Qual que é o nome desse? Nossa, cara... Ah, ele é o Ceratossauro. Ceratossauro, aham. É o mini tiranossauro Rex, né? Não sei não, mas ele parece muito com o T-Rex, cara. A aparência, pelo menos, saca? Aham, é igual, cara. É o menorzinho. Agora você vai vir pra mim aqui, é onde eu tô. Tá, cadê tu? Eu tô perto do laboratório. Aqui, ó. Tá, tá, tô indo. Beleza. Daqui, você vai começar a ir de costa pra trás, que eu vou te levar pra outro. Tá, peraí, deixa eu me alimentar aqui. Pode vir, isso. Pode vir, pode vir de costa. Aí, aí, aí. Beleza. Ah, pode ficar parado. Esse dinossauro, ele começa com a letra A. Eu te dou uma dica em seguida. Começa com a letra A. E tem muita pessoa que fala que ele é o dinossauro mais perigoso. Tipo, o carnívoro mais perigoso de todos. Alossauro. Filho da mãe. É? Filho da mãe. Eu dei uma dica muito grande, né, velho? Eu acho que o A é o... Ele é um dos únicos que conversam com o A, né, cara? Não, tem aqui o Lossauro, tem um tanto. Tá, agora fica parado. Vamos fazer a última. Depois eu deixo dar uma cidadinha e a gente faz um outro. Fica de costa? Pra mim, aqui, ó. Pra mim. Aí, isso, vai indo pra trás. Aí, você vai virar pra direita. De costa. Isso. Não, não, não. Vai dar um tanto, né, menino? Aí, pode ir, pode ir. Retinho, 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 aí mesmo. Pode ir, pode ir. Para a esquerda agora. Não, olha, não, olha. Esquerda. Não, mano, você tá indo pra direita. Ah, esquerda, puta. Aí, a minha esquerda, isso. Aí, aí, aí. Fica parado. Tá, vamos começar. Último, então. Aí, depois eu vou te dar um tempo pra você estudar. A gente volta e faz o outro quiz. Pode ser? Tá, tá, tá. Não, olha. Safado, tá olhando. Vai pra direita, olha pra direita. Tá, é que eu não sei pra qual lado que é a direita. Olha pra sua esquerda, olha pra sua esquerda. A sua esquerda. Isso, isso. Fica olhando pra cá. É uma criatura aquática. É um réptil aquático. Aquático. Megalodon, né, cara? Não. Outra dica. Como é que eu posso explicar sem te dar muito spoiler? Ele é carnívoro. É o megalodon e o megalossauro. Não, eu acabei de falar que não é o megalodon. Nossa senhora, cara. Mas eu tenho ele no meu parque, se eu não me engano. Ele não é o megalodon, mas ele é parente do megalodon. Eu não sei se eu não é. Ele é até maior que o megalodon, né? Ele é, boa tarde dica, ele é bem grande. Muito grande mesmo. Ah, cara, como é que é o nome dele, cara? É. Eu sei, eu sei qual é, mas eu esqueci o nome. Ele é bem, bem, bem barrudo, bem grandão. Deixa eu... Tá, ele não chega a ser um... Eu acho que, ó, aqui no mod, pelo menos, ele é maior que o megalodon. Cara, eu sei qual é. É aquele que tá no filme e ele sai de dentro da água, né? Eu tenho dele. Gussauro. Gussauro. O que é? Gussauro. Não é Gussauro. Você acertou, mas não é Gussauro, é Gussauro que você fala. Gussauro, você tem ele lá no parque também. Tá bom, tá bom. Foi só um testezinho, tá ligado? Foi tipo, não escolha o dinossauro errado, uma parada assim. Pra ver se você tá bom na questão de quiz, de conhecimento. É, eu errei só um. É, estuda um pouquinho nos dinossauros, que daí eu vou criar uma parte lá no fundo específica pra gente fazer isso. Porque é até bom a gente testar os conhecimentos, tá ligado? Nossos missos de dinossauros. É muito legal isso. Dá pra fazer um desafio, hein? Que desafio. Bota eu contra o Droid, eu contra o Beagle, o Beagle contra o Droid. É, dá pra chamar o pessoal e fazer um quiz de dinossauro pra ver quem conhece mais. Aí quem conhecer mais ganha um prêmio, alguma coisa assim. Ou ganha um diamante. Pode ser. Ah, mas diamante, acho que você não mantém já diamante. Diamante tá todo mundo muito rico, diamante. É, então, acho que não tem muita graça, não. Mas dá pra gente fazer isso. Esse aqui foi o primeiro. Você foi 8 de 10. Ah, como assim, cara? É, você foi 8 de 10. Cara, é entre nós. Porque falou Musaurus, né? É Musa-sauros o nome do bichando. Mas dá bom, tá bom, dá bom. Eu vou criar outro lá e aí a gente faz daqui uns 4 dias. Pode ser? Dá tempo de você estudar um pouquinho de dinossauros. Demorou, demorou. Foi legal, cara, fazer um quiz com o Romano. Até é bom pra gente ver nos conhecimentos de dinossauro. E deu erro de novo com o Tiveto. Olha que sacanagem. E eu tinha gastado o meu último, tá? É, tá difícil fazer nascer os dinossauros do quiz aqui. Será que não tem nenhum pronto aqui, não? Tem uma Endomarus, mas eu já fiz a Endomarus nascer. Eu queria colocar ele pra nascer hoje. Mas tá complicado, não tá me ajudando o negócio. E eu não tenho outro Tiveto. Eu vou ter que craftar depois. Oh, e o nosso Raptor, ele me deu uma ideia muito bacana. Ele, o nosso, a nossa Raptor, né? Tamiris Carvalho, perguntou pra mim qual é o meu dinossauro favorito. E agora eu falei pra vocês, o meu favorito é o Spinosauro. Não tem como. Comenta aí pra gente aí saber qual que é o dinossauro que você mais curte. Dinossauro ou Réptil, tanto faz. Mas comenta aí qual que é o teu preferido. Eu vim aqui na Query rapidinho, porque eu tenho que encontrar alguns dinossauros novos pra gente fazer. Herrera Sauros, que eu nunca fiz. Eu quero fazer todos os possíveis antes da série meu que acabar, entendeu? Então eu vou pegar o máximo de fóssil que tiver aqui. Já encontrei muito fóssil de Herrera Sauros, pelo visto. Mas dá pra gente criar um Herrera Sauros. Só tem fóssil dele aqui, ué. Vamos caçar, porque essa Query aqui tá maravilhosa. E se eu não encontrar nenhum, a gente vai e começa a minerar usando a nossa Atomic Dissembler. Porque minerando a Query lá, a gente consegue pegar o Calacante. Eu já fiz ele já. Deu Herrera Sauros, Herrera Sauros, Herrera Sauros. Beleza, conseguimos 11 dele. Tá ótimo. Vamos ver o quanto que dá pra gente tirar disso. Tomara que dê pra tirar uma boa quantidade. Deixa eu pegar aqui rapidinho o nosso Placian de Bandage que eu tinha colocado aqui. Caraca, eu tenho muito, hein? Eu tenho 39 ainda. Achei que eu tinha pouco, mas não, eu tenho 39 ainda. Esse Herrera Sauros, ele é qual? Alguém lembra? Eu não me lembro de cor assim, não. Vamos tirar todos aqui. E vamos colocar esses fósseis pra limpar. Mais um, hein? Cara, eu vou ter que fazer muito cultivator. Eu tô com azar, tá dano eu. Vamos colocar aqui pra limpar então. Pra gente conseguir pegar ele depois. Ó, eu peguei outro de Placalus também. Ó, eu vou fazer só o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha ali, que eu quero ver como é que tá o nosso T-Rex, cara. É... Cadê o nosso T-Rex? Cadê ele? Ele sumiu? Mano, eu acabei de colocar o T-Rex e ele sumiu. Como que ele sumiu? Alguém consegue me explicar o que acabou de acontecer? Eu coloquei literalmente agora. Ó, o nosso Spinoa Sauros não fugiu não. Nem o Dodô. Ah é, e eu esqueci de mostrar pra vocês. A gente tem aqui o nosso híbrido, que é o Spinoa Raptor. E ele cresceu muito. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho que essa belezura já tá, véi. E ele tá amarelo. A cor dele é amarela, fica mais estranha. Prefiro a outra cor. Aquela meio black que eu coloquei aquela vez, vocês lembram? Vou aproveitar que eu tô aqui. Vamos colocar aqui a iluminação na barca dele. Que aí fica ótimo. Ó lá o bichão. Bonitinho, né, véi? Nó, e olha lá. A Indominus realmente se alimentou do nosso... Do T-Rex que estava no chão, véi. Caracoles. Eu ia fazer a revisão diária, que a gente sempre faz. Pra ver se tá tudo certinho com os dinossauros, etc. Mas parece que tudo tá bem ótimo. Eu só vou dar uma passada aqui no Esquadrão Raptor. Eu quero ver como é que eles estão. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E tem os sacrossocos também. Ó lá, vamos ver se ele tá feliz. Tá felizinho. Caraca, o barizão que ele faz, hein? Nosso micro-rapto também tá ótimo. Olha, acabou de se alimentar. Ai, que bonitinho, véi. A garanha burra veio atacar. Ele se lascou. Tá me atacando. Qual foi, véi? Não é que ele não voa. Galera do céu, olha nosso giganotossauro como é que ele tá, véi. O bicho já não cresceu muito. É, olhando assim de cima, tá tudo ótimo. Nosso parque tá mais do que lindo. E eu vou começar a usar um pouquinho mais da jaula aqui, perto do nosso Espinoraptor. Oxi, olha isso, galera. O nosso Brachiosaurus mudou de cor. Caraca, eu acho que agora realmente ele chegou na fase adulta, 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 tá ligado? Nossa, agora eu tô com medo, gente. Será que ele tá assim porque ele tá perto de morrer? Ou é porque ele ficou adulto mesmo? Tomara que seja porque ele ficou adulto, hein? Vamos bater uma curiosidade, peraí. Eu quero ver o nosso Velociraptor. Faz tempo que eu não vim aqui, cara. E ele foi o nosso primeiro dinossauro aqui na série. E quando eu venho ver o meu Velociraptor, pra saber a idade dele, a aranha vai e me faz o favor de acabar com ele. Ai, eu tô muito bolado. Não, mas a culpa é minha, sabe por quê? Porque eu não tô iluminando o parque. Eu sou burro. Olha lá, o parque já tá no episódio 60. Até hoje eu não iluminei. Quer saber? Vou fazer 300 packs de Glowstone agora e vou iluminar esse parque todo. Chega. Ah, e eu fiz plaquinha porque eu vou começar a colocar o nome aqui, ó, na frente dos dinossauros pro pessoal que não conhece saber qual que é o nome deles. Tipo aqui, ó. Esse aqui é o Stegossauro, né? Aí eu venho aqui e coloco a plaquinha. Stegossauro. Aí o pessoal vai saber. Vou começar a fazer isso e vou lá agora criar 70 mil packs de Glowstone. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas existe muitos dinossauros da família do Spinosauro. E parece que o Baryonyx é da família dele também. E a gente vai criar nesse vídeo. Ó, o que que acontece, gente? Eu tive um problema no servidor e meio que eu tive que apagar a minha player data. E por sorte, eu não perdi nada. Foi até bom que eu consegui, pela primeira vez na série inteira, organizar os meus itens. Isso tá muito bom. Mas eu comecei o episódio em cima dessa... Desse lugar aqui pra vocês darem uma pequena olhada de como é que tá o nosso parque e da mudança extrema que ele vai ter a partir de hoje. Porque acabou a preguiça, tirei uns tempinhos aí pra mim e eu que tirar umas férias e adiantei alguns vídeos. E agora tamo de volta pra voltar aos projetos grandes. Ó, nessa direção, pra quem não lembra, eu coloquei um dinossauro pequeno só pra não ficar meio vazio nessa parte, né? E olha só o tamanho que essa belezura tá. Esse aqui é o Leoplerodon, não é? É o Leoplerodon. E ele tá 100% feliz porque eles não precisam de tanta coisa pra ficar feliz. Só de alimento. E infelizmente, o alimento dele já acabou. Eu tô tendo que lotar aqui. Pronto. Ainda bem que eu passei aqui, velho, porque ele não tava com comida no inventário dele. Pronto, consegui sair. Mas, eu tô querendo usar essa parte inteira pra gente transformar em aquário. Em um aquário diferenciado. Só que eu vou ter que colocar apenas dinossauros do mod Fossender Arqueólico. Porque a ideia é o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem algum dinossauro aquático ali. Eu fiz até um mozassauro pra mostrar pra vocês. Mas se der certo, vai ficar muito bacana. Vocês vão ver. Nossa, o Perc vai ficar mais incrível do que tá. E eu quero conversar de novo com os participantes. Faz muito tempo que eu não falo com ninguém nessa série. Ó, Feliz Natal do seu amigo Pyrex. Eita, pico. Quebrei sem querer com o negócio. Ele me deu uns cerco-socos. Mais um. Um crocodilo. Vamos colocar pra nascer aqui já. Beleza. Deu erro aqui. Maravilha. Ah, e eu nem vi. Mas parece que terminou alguns ovos aqui, ó. Como o Driossauros, o Citipat e só. É, só isso que terminou, infelizmente. Aê, peguei meu inventário aqui lotado pra gente não perder muito tempo. E vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês uma paradinha muito bacana. Vai ficar muito legal, cara. Aqui na série Dinocraft. O que que pega? Vocês estão vendo que nenhum dinossauro tá morrendo aqui. Só o nosso Indoraptor, que ele não tá mais ali. Eu acho que ele deve ter morrido de velhice, mano. Deixa eu ver como é que tá o feeder dele. Não, ele não morreu por velhice. Ele morreu de fome. Que droga, eu vou ter que fazer outro depois. O pior é que não tem como a gente faz o sistema automático, porque o servidor vai ficar aberto, saca? Aqui, ó. Beleza. É o lugar perfeito. A gente vai continuar aquilo ali que a gente fez, porém, a gente vai usar a mesma dimensão que foi daqui, né? Isso foi o começo daqui. Só que, como a gente vai colocar um dinossauro do mod diferente, eu tenho que colocar o vidro diferente do mod, porque senão dá um B.O. e dá tudo errado. Porque o nosso Mosasauro ali em cima não deu muito certo, não. Tem que ter um lugar muito grande pra ele. Vocês sabem disso. E eu queria ver se tem um alimentador de água também, porque aquele feeder que tem o alimentador, não sei se funciona por água não, tá? Aí, qual que é a ideia? Eu tô pensando em fazer a jaula dele nesse espaço enorme aqui mesmo, porque o Mosasauro, ele fica enorme. E quanto mais a jaula dele for grande, é melhor pra ele conseguir nadar. Porque, querendo ou não, não dá pra fazer naquele lugarzinho pequeno, igual a gente fez ali. Tem que ser um lugar grande, filho. O Mosasauro ali é enorme. Fazer o teste pra ver se não vai dar cagada. Vou colocar ele aqui. Será que vai dar certo? Coloquei. Nossa, até travou, véi. Mas coloquei, agora já foi. Não tem mais volta, não. Vamos só tampar aqui pra ele não ter lugar como escapar. Aí, assim tá tudo 100%. E o nosso Mosasauro vai poder crescer feliz e sem se preocupar com espaço, porque ele vai ter um espaço enorme agora. Depois eu vou ali dentro e quebro algumas terras pra deixar o espaço maior ainda. as jaulas dessa forma, é que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, cara. Porque depois é só quebrar a terra embaixo, quebrar dos lados e ficar perfeito, sacou? Aí, terminei essa parte. Tá tudo fechado. Pode terminar aqui pra cá, mas eu acho que vai faltar vida, infelizmente. E pronto! Deu pra vocês sacarem a ideia, né? Aproveitando que eu tô aqui já, eu vou até colocar um alimentador. Eu nem sei se ele consegue se alimentar dessa forma, mas eu espero que sim, de verdade. Porque senão eu vou ficar com muito medo. Se alimenta aí, cara. Pelo amor de Deus. Ih, eu coloquei a carne errada. Não é essa não. É essa aqui, ó. Só que tem só oito, lascou. Tem que colocar essa. Pronto, gente. Acho que deu pra vocês entenderem, né? E aí, depois, eu vou meio que quebrar aquela parte ali pra gente aumentar o espaço mais pra cá. Porque aí vai ter mais um espaço pro Liuplorodon ficar e eu vou poder colocar outros peixes. Aqui, ó. Porque eu falei pra vocês que a ideia de fazer debaixo d'água assim é bom. Porque dá pra gente aumentar o quanto a gente quiser. Sacou? E mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui depois? Eita, tá fechado aqui. Eu posso aumentar esse espaço tudo pra ele. Olha aí. Fala se não é muito melhor do que deixar naquele espacinho pequeno que tava. Mas depois eu grafito os vidros e volto pra cá pra tampar. Foi só pra vocês terem uma noçãozinha do que eu quero fazer. E, ó. Chegou a hora da gente começar a expandir o nosso parque mais pra cá também. Porque tá tendo muita árvore e isso meio que tá atrapalhando o nosso parque. E como hoje eu quero criar um novo dinossauro, a gente vai ter que escolher o lugar certo pra ele. Não só um, mas vários, né? E olha que bacana aqui, olhando aqui de cima, como é que ficou a parte dos aquários bem aqui, ó. A gente fez. Ficou muito legalzinho vendo daqui de cima. Beleza. O lugar que eu vou mexer hoje vai ser exatamente aqui. Porque essa parte, em específico, ela tá muito escura. Então a gente vai aproveitar e começar a criar as jaulas pra cá pra começar a iluminar também. Ah, já fiz uma bela limpeza. Tirei toda aquela parte e a gente vai continuar mexendo com essa daqui de trás. Eu vou quebrar até quando a minha picareta acabar a energia. Porque aí depois eu começo a focar na outra parte. Ou parando pra pensar, a árvore do Minecraft é muito bonita. Só que flodada desse jeito que tava no nosso parque não ficou muito legal, não. Que tinha muita, cara. Muita mesmo. Pronto. A bateria já carregou. Vamos ver o quanto que deu pra quebrar e pra limpar nessa área apenas com isso daqui carregado. Tomara que tenha dado pra pegar muito, hein. Olha lá, ó. A diferença aqui já deu. Isso é porque a gente nem começou a mexer direito. Eu tô pensando em abaixar aquela parte ali também só pra ser de aquário ali, véi. Vai ficar muito bacana. Tá bom, então. Vamos começar a colocar pra carregar isso aqui que eu não vou utilizar agora. E eu tenho muitos dinossauros pra gente colocar pra nascer hoje. Tenho três já do fóssil. Só que antes eu tava dando uma olhada e parece que tem um item muito bacana que dá pra gente fazer aqui no mod. E eu já tenho uma estrela do Nether porque eu matei alguns Withers aquele dia lá junto com os garotos lá no início da série e depois também. Que matar agora é muito fácil, né? Que a gente tem a nossa Atomic Sandler. E pra fazer esse negócio eu preciso só de diamante que eu tenho e ouro que eu também tenho. Olha que bacana aqui, é. Vocês vão ver que legal. É tipo uma portal daquela série Rick Mori. Vocês vão entender. Tá, eu vou pegar aqui o carregador dele e eu vou precisar ter Enderpearls. Cadê minhas Enderpearls? Tá, eu não tenho muito Enderpearls. Isso é um problema, mas a gente consegue recuperar. Vidro. Preciso de vidro. Ih, moço, tá aí? Opa, tô fazendo um negócio. Ô, aproveitando que você tá aqui, Romano. Vem cá, vou pedir pra você testar uma paradinha comigo, véi. O que você quer? Quer alguma coisa? Não, não, eu vou... Tu já conhece o menor dinossauro do Minecraft? O Compso Gratis? Ah, tu já conhece, cara. Eu tinha, só que ele sumiu do meu perk. Ih, ele é tão pequeno então que ele é uma formiga. Ele foge? Hum... Eu não sei o porquê que o meu fugiu, entendeu? Mas ele foge. Hum... Eu acho que o meu fugiu porque eu deixei a coisa dele muito coisada. A coisa dele é muito coisada. A joia dele é muito aberta. Ele pode ter pulado por cima. Nossa, então eu vou deixar trancada a joia dele. Deixa, deixa, vai saber. Vem cá, eu quero muito te mostrar isso, cara. Vou fazer aqui rapidinho e agora eu vou carregar com enderpeus. Como é que carrega esse negócio, gente? Ah, tá. É com enderpeu mesmo. Romano, olha que legal isso daqui. Tá vendo a minha mão? Cadê, cadê, cadê tu, cadê tu? Na parte do laboratório. Vem cá, esse aqui é muito bacana, cara. Nossa, curioso, hein? Eu até esqueci que tinha isso aqui no mod, velho. Muito legal de usar. Cadê? Ó, isso aqui te lembra alguma coisa? Uma... Dá pra largar alguma coisa aí dentro? Você não lembra o que isso aqui é? Uma gun? Acho que é uma portal gun, né? Acho que você nunca viu, então. Eu vou mostrar aqui pra você ver. Deixa eu ver. Ah, não brinca que tu consegue largar alguma coisa aí dentro desse coisinha. Pera aí, ó. Primeiro eu vou colocar aqui. Labo baixo. Tá, vem cá agora. Tá, vamos subir. Agora. Pera aí, cheguei. Pula ali. Nem ferrando. Caramba! Ué, ué. Isso aqui é muito da hora, velho. É porque não dá pra você voltar, né? Só de lá. Aí depois ele fecha. Mas, ó, como eu marquei ali embaixo como Labo baixo, eu posso tacar aqui agora e aí vai abrir o portal lá e Labo baixo. Nossa, esse monstro... É muito difícil fazer? Não. Toma aqui, eu vou te dar o ziz pra você fazer, ó. Aqui. Uh, gritou, velho. Gritou. Aqui e aqui. O único ruim é que você vai precisar ter muita Ender Pearls, né? Pra conseguir fazer isso aí. Ô, aproveitando, o que você acha? Tem que te juntar e ir lá no Tend agora, velho? Deixa uma boa. Cara, só tem que botar o meu Dino lá depois, que senão eu vou ficar sem ele. Não, pode ser. Você tem um portal do Tend pra gente ir lá? Não tenho. Acho que eu não... Ninguém foi pra lá ainda, eu acho. Mano, eu acho que a gente já foi só que eu não marquei o E-Point, velho. Porque, tipo assim, se a gente tiver o Tend, dá pra formar muito Ender Pearl com os Endermers de lá. Nossa, verdade, cara. Porque isso aqui gasta muita energia, mas é legal de usar, velho. De verdade, é muito bacana. Tu tem vidro aqui sobrando do... Eu te dropei no teu pé. Não, não, esse vidro. Não, esse tipo de vidro. Aqui, ó, tem. Eu só vou colocar ele lá no meu parque rapidamente, porque... Cara, bugou o meu coisa aqui e tá estragado. Não entendi, eu não consigo mais ir pro lugar. Depois você vai lá, então. Depois você... Você vai colocar um dinossauro agora? É, eu tô com ele aqui já, ó. Vou vir. Ó, demorou. Eu vou fazer uma jaula, então, que eu tenho que colocar do meu dinossauro. É também que você me lembrou? E aí, a gente junta, e vamos tentar encontrar esse negócio da farm Ender Pearl? Demorou, demorou. Termina lá. Vai lá, vai lá. Termina lá rapidão. Aí, peguei alguns itens e vamos ver, raciocinar rapidinho. Tá, os arco-socos, eu acho que eu não vou fazer por agora, porque eu acabei de fazer ele. Cidpate e Drossauros, provavelmente, todos são carnívoros. Então, eu vou precisar ter muita carne cru. Porém, isso é um problema. As minhas carnes cru literalmente acabaram. E as únicas que eu tenho, eu acho que vai ser da ovelha e das vacas lá do início. Então, a minha ideia vai ser o seguinte. Eu vou ter que formar um pouquinho aqui da nossa Endominus. Não, você não vai ficar bravo comigo não, né? Só um pouquinho de carne. Obrigado. Viu, você é um amor de pessoa. Papai te ama, tá bom? Ih, a jaula que eu tô pensando em fazer vai ser ali atrás. Nossa, e lembra que eu falei pra vocês que eu apaguei minha player data, galera? Eu perdi todas minhas waystones. Nossa, eu vou ter que ativar tudo de novo. Oh, meu Deus. Vai ser um trabalho da peste. Tá, lotar minha metade com waystone que eu também vou precisar. Vamos começar os trabalhos. É, gente, eu acho que eu vou ter que ver pra ontem uma farm eficiente. 100% de carne, porque a gente vai precisar, meus caros. A situação tá ficando crítica. Eu achei que eu não ia chegar nesse ponto de precisar de tanta carne assim, mas chegamos, meus caros, infelizmente. A gente vai ter que arrumar uma solução pra isso. Nossa senhora, eu não trouxe vida suficiente. Mas vamos lá, vamos começar então. Vou fazer uma janela bem pequena. O sitpet, o sitpet, acho que assim que se fala, ele não é um dinossauro tão grande assim, então eu não preciso me preocupar tanto assim, né? Ai, faltou já. Ai, cadê minhas waystones? Eu não trouxe elas. Nossa senhora. Aproveitando que eu tô aqui, deixa eu ativar aquelas waystones ali, porque lembra que eu falei que bugou? Então, eu vou ter que clicar em todas de novo pra ativar. Aí é bom que tá aí no automático. É, eu comecei o episódio com o inventário organizado, tava muito feliz, mas a felicidade de pobre dura pouco, né, mano? Olha isso aqui. Já lotou tudo, cara. Oh, não tem como. Eu não consigo parar com o inventário limpo. Parece que é uma maldição que cai em cima sobre mim, sabe? Eu não consigo. Chega uma hora que meu inventário lota sozinho. Mas um dia a gente passa por isso, confesso. Eu vou ter que colocar essa waystone então ali na frente aonde vai ficar o nosso sitpatch. É assim que se fala? Sitpatch, sitpatch? Sei lá como é que se fala esse negócio. É isso aí mesmo. É isso aí que vocês estão pensando. E vai ser aqui que ele vai ficar. Sitpatch. Prontinho. E vamos terminar essa jaula. Sabe uma coisa que eu tô mais rindo de vontade de fazer, galera? Limpar essa montanha aqui. Só que eu acho que vai ser muita loucura. Ou não, talvez, né? Vamos ver. Já coloquei o sitpatch pra nascer quando eu tô trocando aqui, ó. Essa pedra por territa que ninguém merece. Essa jaula feita de terra. De pedra, na verdade. E se eu fizesse uma jaula diferente agora, hein? O que vocês acham? Sei lá, galera. Mano, gostei. Ficou um estilo bem diferente pra jaulas. Agora a gente faz assim, ó. Pra como isso aqui fosse a entrada do negócio, saca? Aí, ó. Ficou uma jaula baita diferenciada. Gostei. Aqui eu coloco umas terrinhas, né? E eu vou ter que esperar agora só esse negocinho. Essa corjinha mais linda crescer, meu parceiro. Vamos ver se ele realmente vai crescer ou não. Ah, vamos esperar. 85%. E eu nem trouxe elevator também, né? Ah, mas depois eu busco. Agora os projetos aqui tão fulminantes, cara. Eu não posso parar, não. Aproveitando esse tempo, eu vou limpar essa bagunça aqui de madeira. Opa, parece que nasceu um brotinho aqui, porém eu não tô vendo porque ele é muito pequeno. Gente, cadê ele? Eu tô escutando ele, mas eu não sei onde ele tá. Gente, cadê o dinossauro? Alguém me explica o que acabou de acontecer? Deixa eu deitar ali que eu já o vejo. Ó, galera. É... Alguém consegue me explicar o que acabou de acontecer aqui? O nosso City Patch. Ele estava nascendo e quando o ovidio dele chegou a 100%, a belezura sumiu. Eu acho que ele não escapou porque não daria tempo e nem tem como ele escapar daqui. Ou tem? Não, não tem nenhuma brecha pra ele sair, véi. Nossa, eu não creio nisso. Eu vou ter que colocar um drossauro aqui dentro. Ah, não, ele aqui, ó. Oxi! Alguém! Tem que as gays... Mano, que negócio mais bizarro. O bichão sumiu e apareceu do nada na minha cabeça. Tá, eu acho que eu fiz a jaula um pouquinho pequena, então o que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que descer assim, ó, pra eu não precisar subir o teto. Tá, pega. Bora, é o que o bichão não faz, véi. Aí, agora a gente pode vir aqui, colocar pra ele e ele é carnívoro herbívoro que eu nem vi. Vem cá, vem cá. Ele é herbívoro, que beleza. Complicado que eu não trouxe comida herbívoro pra ele. Mas o bom é que a gente tem infinita comida herbívoro, gente. O negócio é esse, cara. Nossa, eu deveria ter usado meu novo equipamento que eu fiz. Nem usei ele. Aí, vamos colocar aqui então pra ele brincar up decks pra ele se alimentar, na verdade. E pronto, temos a nossa jaula de Seat Pet, meus caros. Deixa eu só voltar ali pra casa. Na verdade, eu vou usar esse aqui, ó. Da hora, né? Tá, a gente precisa pegar elevator, bola de brinquedo e limpar o que der do inventário. De verdade, eu adorei isso aqui, ó. Esse portalzinho é muito gostoso de usar e vai ser muito útil. Fiz uma gambiarra aqui, mas parece que deu certo. Depois eu organizo melhor. Agora a gente pode colocar aqui pra você brincar e está pronta a jaula do nosso Seat Pet. Eu vou ter que fazer umas mudanças aqui, obviamente. Vou ter que tirar toda essa parte aqui, ó. Tudo isso. Vou ter que colocar vidro. Mas isso é o de menos. O que importa é que a nossa jaula tá pronta e temos uma nova espécie dentro do nosso parque. O Seat Pet. Eu quero ver ele crescendo. Deve ser muito bonitinho, grande. Tem que só tomar cuidado pra ele não fugir, cara. Mas tá ficando legal aqui por enquanto, ó. Tá ficando bacanudo. Sabe o que eu tô vendo? Que só isso aqui que a gente fez já deu outra aroma pra essa parte aqui. O que vocês acham também? Na hora de vocês é muito importante, véi. Pronto. Jaula, jaula, né? Jaula renovada e tudo está tranquilo. Vou ter que colocar aqui, ó. Um bloquinho aqui pra ficar bonitinho. E perfeito, cara. Jaula do nosso querido Seat Pet está pronta e eu posso ficar tranquilo. Eu vou ter que só trocar esse chão aqui depois e colocar a terra porque, né, ninguém aguenta deixar o bicho morando aqui. Depois não, agora. É, vai ter que ser depois mesmo porque acabou a energia da picareta. Nossa, e essa jaula ficou muito chique aqui, véi. Gostei. É. Mas vamos lá porque hoje esse aqui não é o nosso objetivo. O nosso real objetivo desse vídeo é criar um dinossauro da família do espinossauro. Esse Baryonyx que vocês comentaram muito pra mim que ele é da família dele. Eu não sei se é. A gente vai descobrir realmente hoje se isso é verdade. Só que antes a gente tem que deixar ele chocando. E o tempo que vai demorar pra ele chocar eu vou aproveitar pra gente estar criando a jaula dele porque precisa de todo aquele esquema que vocês já sabem de colocar cerca isso aqui, aquilo ali. Então eu vou fazer primeiro o sistema mais fácil que é isso daqui é o mais simples e eu vou deixar ele chocando. Eu tô pensando em colocar ele pra ser macho. Por quê? Eu tenho uma Indominus fêmea que tá lá atrás e uma Indominus macho que tá aqui. E eu quero fazer a mesma coisa. Tem uma fêmea e um macho. Entendeu? Tudo bem, Romano? Você tá legal, cara? Eu achei que o Romano tava falando comigo mas nem tava, não. Aí, vamos colocar pra ser macho e enquanto ele tá sendo chocado ali a gente vai tentar criar a jaula naquele mesmo lugar em frente à jaula do City Pet. Vai ficar muito bonitinho, velho, confia. Só pra atualizar vocês de como é que tá ficando eu tô pegando as terras que eu tô quebrando e tô deixando aqui desse lado pra não ficar uma parada muito reta igual tava, né? E eu já comecei a fazer a jaula do nosso Baryonyx. Vai ficar bem aqui, ó. O que vocês acham desse lugar? Eu achei que ficou bem bacana. Só que eu tenho que usar melhor. Tem que trocar aquelas terras daquele chão também. Aí, por enquanto ficou assim. Não tem muito segredo não. Eu vou ter que até mudar isso aqui. Tem como editar. Isso é quebrar. Aí dá pra editar, tá? Eu vou colocar aqui, ó. City Pet e Baryonyx. City Pet e Baryonyx. Acho que é assim que se fala. Sim que se escreve, na verdade. E o que vai acontecer, galera? Eu vou deixar o Baryonyx aqui dentro e eu quero que vocês comecem a comentar pra mim quais dos dinossauros vocês mais querem que eu coloque de volta que eu reviva aqui no nosso parque. Porque eu vou começar a fazer tudo que vocês pedirem, né, velho? Dos dinossauros. Tá, eu vou ter que trocar o chão, certo? Então, antes, vamos colocar já as coisas que a gente precisa. O alimentador vai deixar aqui lotado de comida pra ele. Faltando é pegar um balde de água. Deixa eu pegar rapidinho. Olha isso aqui. Isso aqui é uma mão na obra demais, cara. Aqui ficavam os baldes de água, né? Mas não tem nenhum aqui. Eu não vou gastar ainda pra fazer mais baldes, não. Chega. Aqui, eu tenho um aqui, ó. Beleza, tá ótimo. E vamos ver se a belezura ficou pronta. Uh, tá na metade. É bom coitar tempo de arrumar as coisas aqui antes. Prontinho! Dois novos dinossauros em apenas um dia. City Pet e o nosso querido Bellionix, que tá ficando muito brabo, cara. Eu quero ver quando ele ficar pronto. Enquanto isso, eu vou até tirando aqui essas partes, porque aqui é a corrida, então não precisa ter muita montanha. O chato é que fica cabana e minha energia é toda hora. Deixa eu voltar pra cá rapidinho. E tá quase acabando. É, vai ser o tempo de terminar de carregar a nossa Atomic It Sabler e a gente pegar o nosso Bellionix. E, ó, eu vou começar a pensar certinho, eu vou pesquisar uns tutoriais. Olha aqui, Galimimos e Denonichos. Nossa, eu vou colocar tudo isso pra nascer. Porque a gente vai ter que fazer farm de carne e farm de Enderpearl. As duas agora. Eu não posso ficar mais enrolando. Vamos esperar agora carregar e o nosso Bellionix terminar de chocar. Ai, meus caros, estão preparados para esse momento? Eu espero que estejam. Por quê, galera? Sim, nós vamos colocar o Bellionix no nosso parque. Preparados? Preparados? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Tchau! Olha como ele é lindo! Não dá. É a coisa mais linda que tem. Mas sem muitos detalhes porque eu quero ver muito o crescimento dos dinossauros. E eu vou focar agora em fazer coisas importantes e básicas da série. Que é iluminar o parque, farms que eu não estou fazendo e deixar as nossas coisas organizadas que estão faltando. E aí a gente vai criar todas as farms que precisa. Hoje nós vamos criar novos herbívoros do Reborn Moid na série DinoCraft. E eu não estou falando de herbívoros pequenos, não. Estou falando de grandes e perigosos. É... Galera, alguém pode me explicar como é que essa pessoa, essa criatura está fora dali? Eu não estou acreditando que ele conseguiu escapar. Eu acho que ele deve ter bugado o bloco. E... Mas você é um safado, viu? Eu estou te vendo, estrogossauro. É a segunda vez que você forja da jaula. Aê, pelo menos dá para carregar ele aqui agora. Vamos levar ele de volta antes que dê algum problema no parque. Ele ataca outro dinossauro e eu não quero isso não. Jamais. Como é que ele conseguiu escapar daqui, gente? Alguém me explica qual a lógica disso? Vamos abrir um buraco e colocar ele de volta ali. Isso, caiu já. Boa. Você vai ficar aí quietinho e não vai sair mais, tá? Que eu estou de olho em você. Eita, estou todo bugado, gente. Vou ter que me matar aqui. Vou dar um tapa na Indominus que aí eu morro rapidinho. Oi, Indominus. Ai, não queria... Na verdade, é mais fácil me matar aqui, ó. Pronto, me matei. Acho que deve ter desbugado o inventário. Deixa eu ver. Colocar aqui um vidro. Aê, desbugou. Hoje nós iremos criar novos dinossauros herbívoros e pra fazer isso eu preparei algumas coisinhas antes de eu começar esse episódio, mas eu vou tentar pedir a ajuda dos garotos porque eu vi que o Pyrex está ali trabalhando, o Big também está trabalhando e eu vou aproveitar e entrar junto com ele, cara, nessa onda. E ontem a gente fez esse negocinho aqui, ó, que faz eu teleportar direto aqui pro nosso laboratório. Não dá pra teleportar só aqui. Eu posso colocar em vários outros lugares se eu quiser. O lugar que eu acho que eu vou muito colocar é aqui porque eu sempre preciso vir aqui, cara. É incrível. Eu vou até marcar aqui já, ó. Eu vou marcar carregar máquinas. Por quê? Você vai entender por quê. Aí, coloquei aqui carregar itens e agora a gente seleciona carregar itens e coloca direto. Olha que da hora, véi! Nossa, eu vou fazer isso de novo. Vou fazer isso de pra cima. Peraí, deixa eu criar pra cá. Ah, o portal já tá aberto. Fechou, vamos ver se dá pra criar no ar. Olha lá, criou. Vamos pular aqui. Tchau! A gente vem direto pra esse lugar. Isso daqui vai facilitar a minha vida em 100%, de verdade. E, gente, hoje a gente tem muita coisa pra fazer e eu separei alguns dinossauros novos pra gente estar criando. Outro vai ser o Parasaurolopos que eu já até separei pra colocar a chocar que já chocou, beleza? Como é o processo que mais demora pra se fazer aqui nessa série que é chocar os dinossauros eu vou deixar essas belezuras aqui sendo chocadas enquanto a gente prepara pra fazer os nossos objetivos de hoje porque agora eu animei de verdade. Aê! E eu espero que você não escape de novo, tá? Seu sarvergonha safado. Bom, gente, nesse meio tempo enquanto eu tava aqui no servidor eu meio que criei uma farm semi-automática de vacas. Não foi tão difícil até porque eu tive que trazer apenas as vacas com o trigo, né? De lá foi bem fácil e o resto eu fiz aqui um sistema que dá um tique e liga as lavas aqui. Por enquanto não dá pra gente fazer isso porque aqui as vacas são pequenas. O que acontece? Aqui... Não, 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 não. Fiz cagada. Fiz muita cagada. Nossa senhora. Era pra esperar elas crescerem, cara. Tomara que elas não morram. Não morrem, não morrem, não morrem, não morrem, não morrem. O pior é que se eu abrir aqui elas vão escapar, hein? Aí, boa, não morreram, não morreram. Mas olha o que acontece. Quando eu aperto aqui esse botão solta uma água e empurra os bebezinhos pra lá. Sacou? Igual aconteceu aqui agora. O bebezinho foi empurrado. E aí, quando o bebê vaca cresce eu ativo aqui e queima pra vir pra cá. É basicamente isso. Não é um sistema 100% automático mas já é uma forma de vaca. Dá até pra fazer isso com as ovelhas também. Eu acho que eu vou fazer depois. E aí a gente só tem que ir ali em cima e ficar dando trigo. É bem simples. E no último episódio eu falei pra vocês que eu ia começar a dar uma organizada e limpei totalmente a área aonde tava aqui o nosso City Patch e ficou muito bonitinho. E desse lado eu também coloquei e já carreguei todas as comidas. Ficou perfeito, cara. A jaula dele. E já desse lado eu comecei a fazer o projeto da casa do nosso ou Drossauros ou Deinonates. Eu tô em dúvida ainda de qual deles eu vou colocar aqui dentro. Mas aqui vai ser a próxima jaula desse dinossauro magnífico que a gente vai colocar. Eu já falei pra vocês, mano. Eu tô focado em colocar e conhecendo dinossauros novos que vocês estão comentando pra mim. E aí a gente vai tentar fazer todos eles antes de acabar essa série, tá bom? Eu prometo pra vocês. Então comentem muito pra mim dinossauros que vocês queiram que eu reviva antes da série terminar. Falando em série, vou dar um spoiler pra vocês. Pra quem gostou dessa série, logo após essa vai vir uma nova série que a gente vai cuidar de animais. Não vou falar mais nada. Quem entendeu, entendeu. Tá, eu acho que aqui eu vou colocar, gente, esse aqui mesmo, o nosso Drossauros. Porque ele já vai crescendo enquanto eu terminar a jaula. Vamos deixar as jaulas bem seguras pra não ter risco deles escaparem e acontecer uma briga total entre dinossauros aqui. Pelo amor de Deus, eu não quero isso não. E aqui na parte de baixo a gente coloca os elevators. Ih, tem água embaixo. Aí eu não tampei direito, né? Tá vendo o que o serviço mal feito faz? Sabe o que eu tô fazendo pra eu pegar a terra? Eu tô limpando essas partes que tá feio e tô usando a terra nesses lugares pra facilitar o processo. Eu tô lavando uma mão com outra, né? Eu tô limpando e usando a terra pra outra coisa ao mesmo tempo. E também eu fiz outra jaula aqui atrás que é onde eu vou estar colocando o nosso Denonitius então, já que eu não coloquei ele lá atrás. Já vou até tampar com essa parte pra não escapar. Eu tô fazendo esse sistema, cara. Uma jaula diferente da outra. Vai ficar bonitinho assim. A gente entra e sobe. Beleza. Nossa, ficou muito bonitinho agora olhando assim depois que eu tampei essa parte. Tem mais umas partes pra tampar, mas estirando isso tá ficando ótimo. Tá, acho agora tá pronto. Entrada feita, vamos ver como é que tá aqui a porcentagem dele já. 70%, vai nascer. Vai nascer, vai nascer. É o tempo de eu limpar a bagunça e colocar o outro pra nascer ele também. Ah não, eu já arrumei, né? Falta fazer a entrada desse pilantra aqui que eu não fiz ainda. Cadê? Ele não vai dar pra fazer agora porque olha que legal que é a Baryonyx quando ele cresce. O olho dele fica todo roxo, velho. E ele fica todo verde. Se bem que esse Baryonyx que eu coloquei ele é a versão macho, né? Deixa eu pegar o livro pra saber. Deixa eu ver. É a versão macho. A fêmea deve ser muito linda também. Eu quero muito ver. Ah, mano, começou do zero, cara. Porque não tinha tocha, sacanagem. A terra que sobrou eu vou colocar nessa parte pra tampar. Porque essa aqui eu não vou colocar outro aquário. Eu vou colocar só de aula mesmo. Pronto, vamos lá dormir rapidinho? Boa. Aproveitando que eu tô com o meu laboratório, deixa eu ver. Maravilha. Parar, a celulópolis já chocou. Falta só estegossauro. Já que eu tô aqui já, vamos pegar os elementos antes que eu me esqueça. Ainda bem que tem muito alimento. A gente guarda tudo aqui. Tá, agora eu acho que eu vou pra onde? Ah, eu nem falei pra vocês, gente. Mas eu coloquei o Indoraptor pra nascer em offline. Só que fêmea. Porque a fêmea fica brancona e fica muito lindo. Eu tô pensando em fazer outra aula depois pra colocar o Indoraptor macho também ali atrás. Porque o nosso acabou morrendo. Só que pra não acontecer a mesma coisa com esse eu coloquei muita comida, tá? Mas eu tenho que ficar de olho aqui. A situação tá triste. É muita criatura pra mim ficar de olho e eu tenho que alimentar todos eles. Ah, é? E tem que terminar aqui também, cara. Meu Deus, é muita coisa pra fazer, cara. Tá, a ideia é eu liberar esse lugar pro nosso Lil Plorodon, né? Então vamos fazer isso já? Vamos lá, Lil Plorodon. Agora você pode ir pra onde você quiser, meu cara. Nossa, ele já foi pra lá, velho. Gostou mesmo do espaço pra ele, hein? E eu também falei pra vocês, mas eu voltei aqui e já coloquei muita comida pro nosso Mosasauro crescer feliz, cara. E parece que ele tá crescendo feliz essa vez. Olha lá, ele não tá com fome. Tá tudo dando certo, finalmente. O meu único problema é muito dinossauro agora. Muito dinossauro, muito réptil. É muita coisa pra mim ficar olhando toda hora. E eu acabo esquecendo as vezes, entendeu? Eu acho que eu vou tentar fazer um painel. O que vocês acham? Um painel que eu consiga saber certinho quem eu não alimentei ainda. Pode tá bom, hein? O que vocês acham? Depois a gente vê isso certinho. Tô faltando alguns vídeos. Depois eu pego. Vamos só ver essas belezuras porque o foco é fazer eles nascerem. 90% já vai nascer. Já vamos pegar aqui, ó. Você pra alimentar ele e a bolinha pra ele brincar. Esse dinossauro aqui é o quê? Ele é herbívoro ou é carnívoro? Nem lembro qual dinossauro aqui, na verdade. Acho que é o drossauro, né? É o drossauro ou o denonitius. Vamos ver. Tá nascendo já. Nasce! Nasce! 98, 99 e 100%! Tá pego, o bichão já nasceu voando. É um drossauro. Ele é herbívoro. Ou seja, deixa eu mexicar ele aqui já. Eu mexiquei, agora ele é meu. Vamos colocar o alimento dele aqui já. É, que bonitinho o drossauro, véi. Agora vamos correr aqui em cima que o outro está nascendo também, cara. Cheguei na hora certinha. Alimentador e bola pra ele brincar. O denonitius, será que eu consigo domesticar ele pra mim? Vou colocar o menino dele aqui já. Não, ele já nasceu no meu, na verdade. Tá de boa. Eu só vou ter que dar um jeito de tampar esse teto porque ele escala pra fugir, entendeu? Mas agora temos novas atrações no nosso parque. Olha lá, acabei de falar. Safadinho. Pilantrinha. Não deu nem tempo de eu falar pra vocês e ele já escapou, véi. Que safado esse dinossauro. Fica aí, brinca, brinca aí, brinca aí, brinca aí. Deixa eu buscar uns vidros aqui embaixo rapidão porque o bicho já está escapando, véi. Vou ter que correr lá. Tá, qual jovem eu posso ir? Esse aqui é o alossauro e o espinoraptor. É mais perto. Tá, agora eu vou colocar um bem aqui e vou colocar triossauros e denonitius. Vamos tampar aqui em cima correndo porque senão ele escapa. Pronto, problema resolvido. Agora eu acho que ele não vai escapar. Eu espero. Deixa eu voltar aqui rapidinho porque eu quero dar uma olhada na nossa farm, cara. Pra ver se tem carne já que eu tô precisando levar pros bichos ali. Ai, eu tô começando a ficar louco já com essas farms, galera. Nossa senhora. É muita coisa pra fazer, meu irmão. Tá louco, tô ficando louco. Não cresceu as vaquinhas ainda. Eu tô vendo que eu vou ter que tirar um dia só pra fazer uma revisão geral no meu parque porque é muito bicho. Eu acho que eu vou fazer no próximo episódio porque olha só a quantidade agora de dinossauros que a gente tem. Eu tô muito feliz, cara. Essa série realmente fluiu muito. Isso é muito bom saber que vocês gostaram dela até hoje e estão gostando ainda. Vai chegar o momento que ela vai acabar mas vai dar tempo de fazer muita coisa ainda. Então aproveita e se inscreve no canal você que ama essa série. Deixa o seu like maroto, incrível e comenta o emoji de camisa. E pra quem ainda não comprou as camisas do canal eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Corre lá e aproveita a promoção que tá muito boa. Vamos lá, então. Hora de fazer. O objetivo de hoje. A gente precisa colocar esses dois herbívoros que eu tô louco pra colocar pra nascer. E aí você me pergunta por que você tá louco? Porque eu gosto muito deles. Eu já tenho eles aqui só que do fóssil. Ó, esse aqui é o estegossauro e ali na frente tá o Parasololophus. E aí eu tô muito curioso pra saber como é o Parasololophus e o estegossauro do Reborn, cara. Eu tô muito ansioso. Só que aquela parte ali eu já comecei a usar muito. Então eu acho que eu não vou fazer um outro dinossauro ali. Eu tô pensando em fazer em outro lugar. Em outro lugar tipo... Perto do nosso Brachiosaurus. É uma boa ideia a gente ir pra lá. O que vocês acham? Porque parando pra pensar, o nosso Brachiosaurus, ele tá meio que sozinho. Cadê? Brachiosaurus, Brachiosaurus. Eu não salvei. Aqui, ó. Brachiosaurus. E cadê o meu Brachiosaurus, cara? Cadê o Brachiosaurus? Tem comida rodo pra ele. Por que ele não comeu? Ah, meu irmão, eu tô triste. Nosso Brachiosaurus morreu, galera. Eu vou ter que fazer outro. Ah, não, cara. Aproveitando que ele tá aqui, eu vou colocar o Parasololophus nessa jaula. Que ele ficou muito bonito. Olha isso, que bonitinho que ele ficou, cara. Eu amo o Parasololophus. Eu acho que é um dos dinossauros herbívoros que eu sou mais fã. De verdade. Eu gosto muito dele. Ele é muito bonitinho. Olha a crista dele. Ele conversa com os outros dinossauros pela crista. Eu tô achando que essa jaula não ficou grande, cara. Por que ele morreu assim? Não faz sentido. Tem comida ali pra ele também. Eu vou ter que ver depois certinho. Mas eu vou limpar essa parte aqui agora porque eu tenho que fazer a jaula do Stegossauro também. E vou ter que fazer outra agora pra colocar o Brachiosaurus. É, acho que esse espaço aqui atrás tá bem bacana. Dá pra fazer uma jaula bonitinha pro nosso Stegossauro. E lembrando, a gente não pode fazer jaula grande, lembra? Porque esse mod é diferente. Ele não precisa de ter jaulas grandes. Nem o outro, na verdade. Beleza! Dessa vez, eu não vou colocar com pedra no chão. Eu vou trocar antes porque ninguém merece essas pedras aqui no chão da jaula, né, velho? E antes de terminar esse vídeo, gente, me lembrem que eu preciso fazer uma revisão e ver como é que tá os nossos dinossauros. Tem muito dinossauro aqui e eu não vejo faz muito tempo. Eu quero ver como é que eles estão de vida. Se eles estão se alimentando bem. Se tem água. Eu quero ver. A gente precisa cuidar certinho das nossas coisas. Ó, o nosso Porcelalofus tá bem de vida já. Tá feliz. Pronto. Água. Comida já coloquei. E agora só fechar aqui a jaula com a parte mais chata. Essa daqui é a parte mais chata, pra quem não sabe. Colocar selas. Eu odeio colocar selas. E lembra que eu falei pra vocês que é bom vocês comentarem quais dinossauros eu posso colocar pra reviver? O nosso Raptor, Gabriel, ele deu a ideia da gente reviver de novo o Compus Ognathus. Só que dessa vez, sem que ele morra. E é uma ótima ideia, porque tá faltando Compus Ognathus aqui no nosso parque. Tem de tudo. Tem híbrido, carnívoro, híbrido. Mas não tem Compus Ognathus, que é o menor. Então a gente vai atrás dele. Eu já tenho tudo preparado pra fazer rapidinho de fazer, então. Não se esqueçam. Sempre deixem ideias de quais dinossauros eu posso tá fazendo pra gente conseguir reviver todos antes da série acabar, hein? Só pra confirmar, jaula fechada, alimento, tudo certinho. Então, está preparado pro nosso estegossauros voltar à vida. Ah, ele é muito bonito, meu irmão. Caraca, olha como é que é o estegossauro do Reborn. Ele fica muito bonito, de verdade. Ele, pra mim, fica muito... Eu quero ver quando ele crescer. Eu tô ansioso pra ver o crescimento desses dinossauros. Deve ficar muito bonito, de verdade. Aqui, a gente vai ter que mudar o nome desse negócio. Vai ter que ser agora. Vai ter que ser, ó. Brachiosauros, estego e... Parasauro... Aqui, ó. Vai ter que ser Braco, estego e Parasauro. Porque aí eu lembro que é Parasaurolophus, Brachiosauros e Estegossauro. Chegou a firmar tudo certinho, tudo bonitinho. Beleza, beleza? Só esperar o crescimento deles agora. E eu tô pensando em fazer o nosso Brachiosauros aqui na parte de baixo. Porque vai ser uma atração muito bonita ele ficar aqui. O que vocês acham? Já que ele morreu, vou ter que fazer outro mesmo? A gente junta o útil ao agradável. Já vamos deixar preparadinho como é que vai ser o sistema? Que é depois só chegar e fazer o dinossauro. Vai ser aqui, ó. Vai ficar muito bonito, de verdade. É enorme, eu tô ficando com medo disso, véi. É muita coisa que a gente fez. Vamos dar uma olhada no Squad Raptor? Faz tempo que eu não vejo eles. Cadê? Espinossauro, Esquadrão Raptor. Vamos ver essa belezura. Tá, por enquanto os quatro... Ai, meu Deus, travou. Nossa senhora, tá pesado o mapa. Tá, tomara que eles não me ataquem. Ah, eles estão me atacando. Eles estão de mal comigo. Blu, 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 blu. Não me ataca, rapidinho. Tá, tá acabando o alimento dela. Ele também tá de boa. Vé, esse aqui tá louco que me ataca. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Não, eu não vou nem chegar perto, mas eles estão tranquilos. Eu tenho que voltar aqui depois só pra recuperar o alimento deles. E o nosso Sarcosocos, parece que ele tá bem de boa também. Eu fiquei com medo da jaula ser pequena pra ele, mas não precisa ser jaula grande. É igual eu falei, precisa ter alimento e coisa pra ele brincar. E é o que tem. E o nosso Microraptor, hein? Como é que ele tá? Deixa eu ver. Tá com muita comida. E tá de boa. Nossa Chigana Tossauro também. Ó, o nosso T-Rex aqui também tá maravilhoso. E aqui atrás, deixa eu ver. Ah, o dente se sabe. Será que ele tá bem? Vamos olhar devagarzinho. Tá triste, porque ele tá com fome. Ah, acabou a comida dele. Ele é carnívoro. Nossa senhora, tá sem comida, gente. Eu tenho que correr lá. Ah, o nosso Coisa morreu, cara. Acabou a comida, não. O Megaloceros tá de boa por enquanto. Nossa, eu esqueci de trazer a comida deles. Deixa eu ver o Megaloceros. Acabou a comida também. Meu Deus, gente, não dá como. Eu vou ter que voltar pra casa correndo. Consegui pegar comida demais. Eu vou lotar inventário e vou começar a lotar os alimentadores. O próximo episódio, a gente vai ter que fazer uma revisão geral e já vou até lotar minha mochila de glowstone porque a gente vai iluminar o nosso parque inteiro. Hoje, eu vou usar uma super seringa no Minecraft que evolui qualquer dinossauro. E eu vou usar elas em dinossauros herbívoros. Já vamos começar carregando a nossa máquina porque vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, já tá descarregando. E não vai dar muito certo a gente fazer o episódio com isso aqui sem bateria. Galera, eu fiquei algum tempo jogando aqui no servidor pra começar a organizar algumas coisas e eu mexi muito nessa parte. Aqui, desde o início da série, eu tô falando pra vocês que eu vou fazer um corredor de répteis antigos ou criaturas antigas. E vocês podem ver que tá dando certo. Deu uns probleminhas no último episódio, né? Que eu não coloquei comida pros dinossauros, mas tá tudo certo. Recarreguei tudo certinho e agora eles estão felizes da vida. Já até vim aqui e coloquei outro Megaloceros. E eu esqueci o que ele é, véi. Será que ele é herbívoro ou é carnívoro? Vem cá, deixa eu ver. Ô, praga! Ele é herbívoro. Maravilha. Dá pra colocar aqui a comida dele. E, finalmente, não vamos ter mais problemas com comidas aqui na série. Eu criei aqui uma mochila e eu vou começar a guardar todo tipo de alimento que eu tiver pra toda vez que a gente for fazer a revisão do nosso parque, a gente só abrir essa segunda mochilinha, pegar comida e dar pros dinossauros. Assim não vai ter mais nenhum problema. Já até comecei a fazer aqui outra jaula porque a gente vai colocar mais outra criatura aqui hoje, beleza? Só que antes, galera, eu fiz aqui algumas seringas e ontem a gente criou novos dinossauros herbívoros no nosso parque, certo? Aqui, nesse lugar, a gente tem o nosso estegossauro, a gente tem o nosso paracololopus e ali embaixo vai ficar o nosso novo brachiosauros. Só que o que que pega? Eu tô querendo tentar evoluir esses dinossauros pra mim ver como é que eles ficam. Eu tô muito curioso. Eu gosto muito desses dinossauros. Vamos dar aqui pra eles, então, duas seringuinhas? Só duas só, não vamos usar mais não. Mais que duas já vai dar errado. E eu quero ver como é que vai ser o crescimento de ambos pra ver se vai ficar legal ou não. Porque são logo dois dinossauros que eu gosto muito, cara. O estegossauro e o paracololopus. Vamos ver eles crescendo de perto, ó. Eu dei as duas seringuinhas e se eles crescerem muito, muito, eu não uso mais não. Vamos ver, cinco dias já. Tá crescendo muito rápido, hein? Acho que parou. Tá, parou o crescimento? Eu vou dar apenas mais duas seringas. Acabou. Não vou usar mais seringas em mais ninguém. No máximo, quatro seringuinhas pra gente ver como é que eles crescem. Porque eles é muito bonitinho. Tanto ele, quanto aquele outro ali da frente. É uma coisa muito linda, né? Olha lá como é que o bicho é bonito. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Vou voltar ali em casa rapidinho pra pegar. Deixa eu ver. Bane mil. Onde tem banane mil? Tinha um baú só de banane mil que eu tinha feito? Aqui, ó. Banane mil. Pra usar no chão dos herbívoros. Porque funciona. Vamos lá rapidinho. Que eu acho que mesmo eles sendo do reborn, eles vão se alimentar disso daqui. Porque o herbívoro come os matinhos, né? Pronto, agora eu vou usar essas outras duas seringas do nosso estegossauro também. Que eu quero ver ele grandinho, bonito e gordinho. Igual vovó, mano. Vovó gosta de colocar as crianças pra comer mesmo, deixar as crianças gordinhas. Que a maior felicidade da vida é comer, cara. Não tem como. Olha lá, que coisa mais linda. Ah, meu irmão. Eu não vou usar mais seringas, não. Eu acho que isso aqui tá ótimo já. E vamos lá, porque pra começar esse episódio eu vou fazer uma revisão geral nesse parque. Começando lá do início, do início, do início mesmo. Ah, é. Eu tenho que ativar ali também, né? Eu não ativei aquilo de novo. Ó, o triste é que não tem mais vaca na parte de trás. Porque a gente levou todas pra nossa farm. E vamos começar a nossa revisão pra ver se tá tudo certo e o que que tá faltando em eu arrumar aqui no nosso parque. Porque nada pode dar errado mais. Ó, entrando aqui na jaula do Velociraptor, que eu já coloquei, ele tem muita comida. Então, posso ficar despreocupado com ele. Quanto de vida que ele já tá também? Nossa, ele tá velho, velho. Velociraptor tá tranquilo. Aqui do lado era pra ter o nosso Titânis. E ele tá aqui ainda. Achei que tinha morrido. Felicidade dele. Tá muito feliz. Cadê a bolinha de brinquedo? Tá aqui também. Porém, por segurança, eu vou colocar mais algumas carnes aqui dentro. Porque a gente tem muita carne. Muita palavra forte, porque isso aqui acaba rápido, né? Mas é bom. Tá, Titânis, tudo certo. Ali na frente, temos o nosso Spinoraptor, que é a nossa criatura mais bonita que a gente tem nesse parque. Felicidade dele. Tá bem de boa. Ele tem mil de vida. E o alimento, vamos ver. Não, a comida dele acho que tá de boa. É, a comida dele. A comida do Spinossauro é a que eu tenho que preocupar menos. Nossa, ainda bem que eu trouxe isso aqui. Porque aqui fica o nosso Triceratops e o nosso Ankylochauros. Eu vou até fazer o seguinte. Vou até lotar aqui essa parte de comida, porque aqui é dois. Então precisa do dobro de comida pra eles conseguirem ficar tranquilos. Né? Porque senão dá bio aí e os bichos fogem. Aí dá caquinha. Não dá certo. Toma aí mais aqui pra cá. E vamos ver. Não tá tão feliz, mas ele tem quase 3 mil dias de vida. E esse aqui tem 700. Eu acho que o... A mais velha que a gente tem no nosso parque é o Ankylochauros e o Spinossauro. Cara, 3 mil de vida. É muita coisa. E passando pra cá temos as nossas criaturas aquáticas. Deixa eu descer aqui rapidinho. Cadê a minha Atomic December? Hum, deixa ela carregando. Deixa eu voltar lá rapidinho. Deixa eu pegar ela aqui. Vem cá. Obrigado. Vou verificar tudo mesmo, porque se der BO a gente vai e arruma já. Ah, é. E eu falei pra vocês e hoje... De hoje não passa, filho. Vou começar a criar as iluminações no nosso parque. Começando por essa aqui já. Esse espaço tá bem, ó. Tá bem escuro nesse lugar. Aí, já eliminei aqui essa parte. Vamos ver como é que tá primeiro o nosso Mothasaurus. Esse bicho que deve tá velho também, né, cara? Deixa eu ver se ele tá feliz. Tem que ver se tem alimento aqui também nos alimentadores dele. Ele tá muito feliz. Ah, não. Tem comida demais pra ele. Nossa, não se preocupa na toa. Mas sempre vamos dar uma olhadinha, né? Vai aqui. Vamos ver o nosso tubarão mais perigoso de todos. 100 de vida, feliz. E comida ele tem uma quantidade legal. Vou colocar mais só pra segurança. Olha, a gente acabou. Ainda bem que eu passei, hein? Pronto, agora sim tô com seguro. Passando pra cá, temos a nossa Indominus que deve tá bem feliz. Porém, eu quero ver o alimento dela. Ah, não. Tá lotado. Não precisa se preocupar, não. Relaxa. Tá, esse daqui eu acabei de colocar, então não preciso se preocupar. Ah, aqui eu preciso. Tem o nosso Ceratossauro. Ah, não. Tá de boa também de alimento. Vamos ver o nosso Endoraptor. Tá tranquilo por enquanto. Aquilossauro, como é que você tá? Tá de boa, mas eu vou colocar mais alguns aqui também só pra segurança. Oi, o Aquilossauro. Ele é bonito, né, véi? Ele é lindo, cara. É até bom eu fazer essa revisão, porque aí vocês, pra quem não conhece, já aproveita pra conhecer o dinossauro que eu tenho no meu parque inteiro. Aqui a gente tem o nosso Alossauro, que tá bem feliz e tem comida roda. Então, posso me despreocupar. Aqui é um problema. Tem um Alossauro gigante que vai me atacar com certeza. Tá, mas ele tá de boa de comida. Deixa eu ver se consigo ver como é que ele tá de felicidade. Ele vai me atacar. Boa, ele tá feliz. Ih, tá gigante. Olha o tamanho do nosso Alossauro, gente. Olha o tamanho desse bicho. E tem a nossa Indominus fêmea aqui também. Tá, de comida ela tá de boa. E de felicidade também tá ótima. Ah, mano. Olha ali quem escapou, véi. Ô, tá tirando. Eu sabia que ele ia escapar uma hora ou outra. Eu coloquei ele no último episódio, pra quem não viu. Ele é o Danon Nittles. Ai, meu Deus. Nossa, quase que ele matou, véi. Seu safado. Para de ficar brigando com os outros aí, menino. Olha ele brigando com os bichos. Peguei. Vamos levar ele lá pra dentro. Já até sei o que tá fazendo ele escapar. Aqui, ó. É aqui que tem um bloco, entendeu? Aqui eu tenho que trocar. Deixa eu trocar agora já, se não ele vai ficar escapando toda hora. Olha que bicho. Olha que filho da mãezinha, véi. Olha isso que filho da mãe. Tanto escapar. Aí agora não escapa mais não. Aí, agora ele não consegue escapar mais. Safado. E a felicidade dele tá ótima. Ele que é safado, não quer ficar fugindo toda hora. Vamos colocar comida pra ele, que ele é carnívoro. Prontinho. Tudo ótimo nessa jaula. Acho que escapar ele não escapa mais. Eita, véi. Aqui eu tenho que colocar iluminação, hein. Aqui tá escuraço. Eu acho que eu vou fazer uma iluminação até assim, véi. Que ilumina bem. E tem também o nosso Driosauros agora, que eu fiz no último episódio. E eu acho que ele deve estar bem feliz, porque o Driosauros não tem muita frescura, não. Na verdade, ele tá triste, cara. Por que ele tá triste? Acho que é porque ele tá dormindo. Ó, o local iluminado é outra coisa, né? Beleza, aqui tá todo iluminado. Perfeito. Aqui eu posso ficar despreocupado. Agora eu vou ter que ir aqui, ó. Nesse lugar eu tenho dois dinossauros herbívoros. O três dinossauros que tá dentro da água. Eu não sei o porquê ele tá ali dentro, mas ele tá de boa. Alimento ele tem demais, tá tranquilo. E temos o nosso Triceratops aqui do lado. O bom é que os herbívoros, eles não se alimentam tanto, igual os carnívoros. E até por isso que a gente gasta menos comida com eles. É ótimo isso. Aí, eu coloquei a iluminação aqui nessa parte e ficou outra coisa. Eu tô falando pra vocês, cara. Não sou mais preguiçoso. Sou um cara novo agora. Vou deixar o nosso parque totalmente lindo. Vocês vão ver. Mais uma jaula iluminada. Aproveitar que eles estão dormindo. Deixa iluminar aqui, vai. Não acorda, não acorda, não acorda, não acorda. Aí, acordou. Droga. Por que eles estão com a erva? Meu Deus, o que foi isso? Mano, o bicho veio louco atrás de mim, cara. É, e por que que tem dois? Mas, é... É... Tá, a gente sabe que é bug, né? Eu espero que seja bug, pelo amor de Deus. A bula é a única tranquila, né, Blue? Blue, 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 Blue. Coisinha linda. Isso, Blue. Não me ataca, você é linda, viu? Papai te ama. Isso, não ataca o papai. Cara, eu só queria entender por que que tem dois isso aqui. Vocês querem me atacar? Deixa eu ver. Tá, não querem me atacar, não. Beleza, estão de boa. Mano, mas não era pra ter dois, não, cara. Por que que tem dois? Iluminei aqui. Agora eu vou tentar iluminar essa última jaula. Nossa, meu bicho tá louco pra me matar, galera. Olha isso. Vou conseguir, calma. Coloquei. Nossa senhora. Coloquei uma. Vamos esperar carregar ele aqui. Coloquei. Beleza, deu tempo. Nossa senhora. Jaulas iluminadas. Aqui já tá também. E ali tem o nosso giganotossauro que também tá de boa. É. Check-up feito com sucesso. Terminamos. Agora eu posso ficar tranquilo. Peter Nardom já tinha visto, então tá de boa. Vamos voltar lá pra baixo, porque eu tenho uma novidade pra vocês. Lembra que a gente começou a fazer um dinossauro da família do espinossauro, gente? Que foi, deixa eu ver, acho que foi o Bionix. É, ele mesmo, Bionix. Aquele ali da frente. Pra quem não sabe, esse Bionix, ele é da family do nosso querido espinossauro. Mas não tem só ele. Não tem apenas ele da família. A gente vai criar agora um dinossauro que também é da família do nosso querido espinossauro. E eu tenho que fazer ele já, porque eu deixei ele preparadinho aqui em algum lugar. Aqui, ó. Esse aqui é o nome dele. Sutsumimus. Acho assim que se fala. Não sei muito bem assim que se pronuncia, não. E foi até o nosso Raptor, Eric Games, que falou que o Sutsumimus é um da família do espinossauro. Que eu vi lá e falei, ó, interessante. E eu vou colocar ele fêmea dessa vez. Ó, tem um Petranodó pra fazer pra nascer, cara. Eu acho que eu vou colocar ele pra nascer. O que vocês acham? O Petranodó é muito bonitinho, meu irmão. Eu vou colocar ele pra nascer, galera. Enquanto está nascendo o nosso Sutsumimus, eu vou colocar o Petranodó. Aonde eu posso colocar ele? Ali não dá. Ali dá B, ó. Certeza. Tem sim outro lugar. Nossa, eu nem vi o nosso Raphos Rex, né? Eu esqueci dele. Tá, o Estegossauro tá bem, mas dá pra colocar mais comida pra ele ainda. E tem o nosso Parasololophus, que eu esqueci total dele também, cara. Tadinho. Olha o barulho que ele faz com a crista dele, que legal. Vamos ver como é que tá o alimento do nosso Parasololophus. Tá de boa também. Tá feliz? Tá ótimo. Trinta de vida, tá felizíssimo. Vamos dar só uma olhadinha aqui no nosso Raphos Rex, porque ele tá meio veinho já na nossa série, né? Salve, Raphos Rex! Tá, ele não tá se alimentando. E tem comida, hein? Deixa eu pegar ele pra cá. Isso, fica aí, garotão. Pronto. Fica aí, não sai daí. Isso, alimenta aí, cara. Se alimenta aí, cara. Tem comida pra você. Igual um garoto, tá se alimentando certinho. Olha ele comendo, que bonitão. Aí! E aqui atrás tem a Indominus do piteiro, gente. Tá alimentada também. Olha, é louco que me atacar. Olha aqui. Louco que me pegar na pancada. É, eu acho que eu posso ficar despreocupado com o nosso parque, porque graças a Deus tá tudo certo, se todo mundo tá alimentado. E eu vou pegar um pouquinho de carne aqui pra mim, ó. A gente fez uma farm pra quem não viu. Olha que beleza. Farm de carne, meu parceiro. De carnitia. Carne boa. Vai vir tudo aqui pra esse baú. Eu tenho que tirar um tempinho agora pra fazer a nossa farm de ovilha também. Vamos só carregar o nosso dito rapidinho, porque é minha jetpack, né? Já tá na off. Ainda bem que eu fiz uma reserva. E vamos lá focar no objetivo de hoje, que a gente vai colocar um, mais um da família do espinossauro pra nascer. Eu vou tentar fazer também uma cúpula pro nosso pitanodon. O que vocês acham? Uma cúpula ou lugar quadrado mesmo. O único problema é que tá ficando sem espaço pra fazer as coisas já aqui, cara. De verdade. Na real, que a parada é o seguinte. Dá pra fazer uma aqui, ó. Dá pra fazer uma bem aqui. O que vocês acham? Pequenininha mesmo pra colocar o nosso galimimos. Ah, não. Galimimos dá pra colocar lá em cima. Pera aí. O único medo é que se esse galimimos, ele vim macho, né? Porque aqui é só fêmea que a gente tem. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Só fêmea. Nossa, tá me atacando ainda, velho. Nossa, calma aí, moleque. Calma aí. Ah, é. Deixa eu ver se eles estão com alimento. Eu nem vi. Estão com alimento, sim. Pera aí. Pode me atacar, velho. Ó, outro lugar pra iluminar aqui, ó. Aqui também. Aqui é muito escuro. Vamos lá. Iluminando, filho. Vamos gastar todos os itens que a gente tem até iluminar tudo. E acabou. Depois eu faço mais e continuo a iluminação. Ah, é. Tem mais dois aqui em cima que eu não vi, cara. Qual é que eu esqueci? Tem o nosso espinossauro. Olha o tamanho que o espinossauro tá, velho. Caraca. Será que ele tá feliz? Deixa eu ver. Tá, ele tá se alimentando certinho. Eu tenho que fazer um lugar pra ele nadar, mano. Porque o espinossauro tá meio aquático. E tem o nosso baita t-rex que tá aqui, ó. Eita, bicho ruim, velho. Pronto, ele tá feliz também. Caraca, os bichos tá ficando enormes, gente. Tinha o nosso pequenininho aqui, né? O nosso dodô. Será que ele tá bem? Nossa, ele tá comendo todas as minhas coisas aqui. Ah, teu sapeca faminto. Vamos colocar alimento pro nosso dodô aqui. E é isso. Revisão feita 100% agora. Vamos voltar aqui pra casa, que eu vou ter que pensar o que fazer agora. Porque, ó, o nosso suco de fomimo tá quase ficando pronto. E eu vou ter que preparar uma jaula pra ele, hein? Sabe uma coisa que eu tava pensando em fazer aqui, gente, nesse corredor? Um aquário. O que vocês acham? Eu acho que ficaria muito legal. Só que aí eu colocaria só peixe, entendeu? Porque peixe não é tão preocupante assim. É, dá pra fazer um aquário. Eu não sei o que vai ser aqui ainda. Eu vou ter que pensar. Enquanto eu tô à toa, já vou ter que terminar aqui de fazer. Tá bom que já termina mais um trabalho, chá. Mais uma jaula praticamente pronta. Eu tenho que pensar o que eu vou colocar aqui agora. Eu acho que eu vou fazer um aquário nesse meio. O que vocês acham? Aqui no chão eu coloco terra mesmo, tá ligado? Pra ficar bonitinho. E show de bola. A gente vai ter um aquário. Layers. Vou pegar a escoba stone que eu tenho e vou transformar em layers aqui, ó. Se parar pra pensar, se tornou um trabalho as coisas que eu tô fazendo aqui no parque. Porque é muita coisa que a gente faz, cara. É um absurdo. É muita coisa mesmo. É, show de bola. Pra não enrolar tanto, eu tô acelerando o processo aqui já, ó. Fazendo a jaula de mais um da família e do espinossauro. Colocar os alimentos dele aqui já, né? Ai, tá acabando as minhas carnes já, véi. Eu não sei o que eu vou fazer quando acabar. Tomara que a farm lá me ajude logo. Prontinho. Mais uma jaula feita. Eu fiz essa aqui bem perto mesmo, porque tá sobrando espaço aqui do lado, ó. Eu quebrei só algumas terras. Deixa eu até arrumar aqui, inclusive. E aí eu aproveitei o espaço da corrida aqui, ó. Ficou bom. Gostei, garotinho. Vamos voltar aqui pra casa. E vamos ver que eu acho que já até terminou o nosso dinossauro. Terminou. Vamos dormir agora. E eu espero que vocês estejam preparados para ver mais um dinossauro sendo revivido da família do espinossauro na nossa série. E aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o emoji de camisetas. Novamente, eu vou deixar pra vocês o link aí na descrição, pra quem quiser adquirir as camisetas do canal, que tá tudo top. Vamos lá então, galera. 3, 2, 1 e... Pum, sutiomino. Eita. Vai, ô. Da hora, hein. Nunca tinha visto ele aqui. Ele é muito bonito. Eu quero ver quando ele crescer. Eu tenho alguma seringa? Acho que eu devo ter. Aqui, ó, tem mais uma. Vamos usar uma seringa. Só uma seringinha, só uma. Prometo, só uma. Caraca, ele é muito bonito, véi. Ô, deixa eu fazer o seguinte. Tá, tá lotado de comida, né? Deixa eu ver aqui certinho. Ele é carnívoro. Certeza que ele é carnívoro. Ele é carnívoro. Esse dinossauro aqui, eu quero ver ele crescendo. Eu acho que ele vai ficar muito bonito quando ele crescer. Caraca, eu nem fazia ideia que ele era da família do espinossauro. Agora eu sei. Curti. Enquanto ele tá crescendo, eu acho que eu vou botar ali no meu laboratório e já criar outro brachiosauros, porque o nosso morreu, pra quem não lembra. E eu vou dar uma pesquisada nos comentários de vocês, pra ver outros dinossauros novos que eu posso colocar no nosso parque.